Sincere, porque foi uma viagem muito longa e foi com grande esforço que chegámos aqui. Desde que começámos no verão passado, o objetivo era voltar a ser campeão. Sabíamos que o Benfica não vencia troféus há quatro anos. E sabemos que a nação benficista queria uma época bem-sucedida, foi uma grande motivação para nós e foi um combate duro. Precisámos de 87 pontos para ser campeões, isso é muito. E só conseguimos na última jornada. Estamos muito contentes, estou muito feliz pelos meus jogadores, pelo pessoal todo, porque todos se empenharam a fundo na temporada. Eu vejo todos os dias como trabalham, tentaram tudo para ser a melhor equipa de Portugal. Eu tinha esperanças de conseguir trazer esta nau a bom porto. Estávamos pressionados hoje para vencer, os jogadores mostraram uma boa atitude e acabámos por vencer. E ao fim de 34 jornadas, quem tem mais pontos merece ser campeão. Não foi só o facto de sermos campeões, foi a forma como fomos campeões. Jogámos um bom futebol, futebol de ataque. Jogámos um pouco segundo a filosofia do Benfica. Temos no tutorial jogadores como Eusébio e Xalana. Quem os viu jogar, sabe que eles tentavam sempre também entusiasmar os adeptos. E também jogavam por troféus. Nós, esta temporada, conseguimos ter esta recompensa com o troféu hoje. E estamos felizes. Na sua opinião, quais os momentos-chave desta temporada? E gostaria de saber se está pronto para a festa no Marquês de Pombal. Quanto à segunda pergunta? Claro que sim. Estou desejoso. Já ouvi falar muito nisso. Estou desejoso. Quanto aos momentos-chave, isso é difícil dizer. Esta temporada, todos os jogos tivemos que lutar pelos três pontos. As outras equipas também, Sporting, Braga e Porto, também esforçam por vencer. E estas equipas são grandes equipas e não podemos perder muitos pontos. E agora, o Marcos, falam por si. E agora, o Marcos, falam por si. E agora, o Marcos, falam por si. E o Marcos, falam por si. E o Marcos, falam por si. E o Marcos, falam por si. Então, qual foi a última pergunta? Ok, muito obrigado e até depois da festa. Interrompida pela festa dos jogadores com um banho de cerveja e champanhe, noite de festa também no Estádio da Luz, dentro de alguns instantes será então entregue o troféu de campeão nacional. Pergunto, João Martins, se há sinais de que vamos ter esse momento de celebração com os adeptos que ainda resistem na luz antes da viagem para o Marquês. Aí está o Marquês de Pombal, já pontuado com milhares de benficaístas, imagens impressionantes. A pouco e pouco vai ficando composto o Marquês de Pombal, onde vai ser montado ali um palco para que os jogadores depois, quando chegarem no autocarro panorâmico, possam desfrutar desta enorme festa de campeão nacional do Sport Lisboa e Benfica. Dentro de alguns instantes vamos dar um salto ao exterior do Estádio da Luz, onde também estão, à saída do estádio, milhares de adeptos que vão celebrando lá fora, enquanto cá dentro se aguarda pela festa no relevado. Pergunto, Miguel Almeida, como está o ambiente aí fora? Muitos adeptos aguardam com expectativa aqui na Praça Centenário, já são muitos os benficistas que aguardam para essa cerimónia do troféu e também na rotunda Cosme de Amião. Muitos já preparam essa recepção à equipa do Benfica nesse autocarro, que depois seguirá para o Marquês de Pombal. Vamos já recolher aqui algumas reações. Muito boa noite, sentimento por este título. É um título merecido, na sua opinião? Na minha opinião, o melhor título que o Benfica ganhou até agora. O que vês a diferença no jogo de hoje? Para mim, é o título que o Benfica esmagou o Porto até ao fim. Eu sou norteiro e sou benficista. Nós não precisamos de penaltis para ganhar os jogos. O Benfica dos três grandes é o que tem menos penaltis, mas eles são vergonha. E agora, se é que se festa no Marquês? É o Benfica dos três grandes! 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 Olha lá, quero uma pita para que eu me pita para vocês. Mas é para esse gajo, para o Porto, como é que eles são os gajos do Porto? O Benfica dos três grandes! É o Benfica dos dois grandes! É o Benfica dos dois grandes! É o Benfica dos dois grandes! um Benficaista, vamos falar com mais Benficistas que estão aqui espalhados na Praça Centenário. Ora, muito boa noite, vou recolher aqui uma reação. Sentimento por este título, o que tinha para a gente dizer agora? O sentimento por este título é para o ano a mais, é continuar agora, é continuar agora. Qual foi o segredo? O segredo é a vitória! Roça e ambição é tudo. O segredo é ser do Benfica, isto é normal para o Benfica, não há mais nada. O Benfica é a vitória e a ambição e o resto é afonso para os ganchos. É normal, é normal. Benfica, não é time, é seleção! Bora lá! Muita festa aqui presente na Praça Centenário. De facto, já são muitos os adeptos que vão fazendo a festa do 38º Campeonato Nacional. Que jogadores destaca esta temporada? Para mim, o jogador foi o Auslars. Jogador de todo terreno. Todo terreno, melhor jogador ele, merece. E agora, como é que se vai desenrolar a festa? Para onde é que vai? O que é que vai fazer? Eu vou para o Marquês, eu sou do Vila Real, vim de propósito para ir para o Marquês. Campeões! Como é que se vive o Benfica em Vila Real? É como aqui, é igual, mas em menos pessoas, menos pessoas. Vamos recolher algumas opiniões femininas. Muito boa tarde. Qual foi o segredo deste título? O que é que destacam desta época? O segredo deste título é o amor que nós temos ao Benfica, o amor que os adeptos têm. Amor à camisola! Amor à camisola! Amor à camisola, vamos Benfica! Amor à camisola! Amor à camisola, vamos Benfica! Seja género masculino, seja género feminino, seja que idade for, de facto, a festa é enorme aqui na Praça. Este seminário, e eu desde já estou a ligar sem microfone, grande festa por parte dos benfiquistas. Ponto, vamos a festa do exterior do estádio, a festa também vai subindo de temperatura cá dentro, porque aproxima-se o momento da entrada em campo, ou da reentrada dos jogadores, que vão desfilar um, até ao palco, que já está montado para a entrega do troféu de campeão nacional, o troféu que vai ser entregue pelo presidente da Liga Portugal, Pedro Proença. O Benfica festeja pela oitava vez o título de campeão neste estádio. Foi assim com Trapatoni no comando em 2005, três vezes com Jorge Jesus em 2010, 2014, 2015, duas vezes com Rui Vitória em 2016 e 2017, uma vez com Bruno Lages, que tinha sido a última em 2019, e agora com Roger Schmidt no comando. 17 anos depois, o campeão português é um treinador estrangeiro, campeão de Portugal, sendo que este é o 29º campeonato em 38, conquistado no Benfica por um treinador estrangeiro, a preponderância dos homens que vêm de fora na história do Benfica é demasiado evidente, sendo que desde Trapatoni, que um estrangeiro não conquistava o título no Benfica. Ora, Roger Schmidt é o segundo alemão a treinar em Portugal depois da Jupp Einkes, no início do século que passou pelo Benfica, e agora chega e ganha pelo Sport Lisboa e Benfica. Há muitos jogadores da formação nesta conquista. António Silva, que época, João Neves, Gonçalo Ramos, Florentino, Morato, Gonçalo Guedes, Samuel Soares, Cernodur, e ainda, nunca esquecer, Henrique Araújo e Diogo Gonçalves. 9 portugueses, mais 2 que saíram, 11 foram campeões pelo Benfica português. O Benfica mais português e mais made in Benfica nesta conquista do 38, quando o Benfica repetiu uns 87 pontos da última conquista em 2019. Vamos, mais reações, João Martins, com uma das grandes figuras deste Benfica, um homem que foi campeão em Portugal e na mesma época na Holanda. Vamos ouvir Frederico Koznes. Boa noite, Frederico. Como se sente de ser campeão com Benfica? Fantástico. Fantástico e estou esperando para receber o trofé e o símbolo e para levantar o trofé. É um sentimento incrível. Como se descreve este dia, esta atmosfera? Benfica. Como se descreve Benfica? Incrível. Extraordinário. A paixão aqui é algo que... a paixão aqui é algo que eu nunca tinha visto. É incrível. Vimos hoje no estádio e em todos os jogos a paixão dos adeptos é incrível. Imagina, os milhares de pessoas que vai ver no Marquês. Não, não tenho ideia. Mas já vi fotografias. É um aspecto extraordinário. Vamos ouvir António Silva, outra das figuras do Benfica desta temporada. António, muito boa tarde. Já explicou aqui ao Frederico o que é que ele vai encontrar no Marquês? Eu nunca encontrei, mas pelo que eu já senti como adepto e pelo que eu vejo em fotos e vídeos é algo que é incrível. Vou experienciar pela primeira vez sendo jogador. Acima de tudo, temos de esforçar muito aquilo que conquistámos. Foi uma longa época com muitos altos e baixos, principalmente agora no fim. como toda a gente sabe com aqueles pontos de avanço e tivemos que batalhar de final a final até agora o último jogo. Infelizmente, hoje somos campeões e ninguém vai se recordar daquilo que foi o nosso caminho acima de tudo. Hoje somos campeões. António, há cerca de um ano ganhou a Youth League pelo Benfica. Imaginava que um ano depois ia estar aqui a dizer 38 como prioridade. Não, eu sabia que ia gritar 38, mas não como jogador. Hoje sou jogador adepto. a Youth League foi algo que me catapultou para eu estar aqui hoje, mas acima de tudo o 38 é do Benfica, é dos adeptos que são aquilo que move o clube e é o mais importante é o 38 e hoje festejarmos como nunca. António, explique-nos aquele momento do golo ao Braga e o António Silva atira-se para o relevado a festejar como se estivesse a rezar. Consegue descrever, consegue recuperar esse momento na sua memória? Foi um momento de pura emoção. sabia da importância do jogo e quando vi o Rafa a correr sabia que ele ia isolado com o guarda-redes que ia tentar fazer o golo. Acho que representei aquilo que foi os Benficaílios naquela corrida do Rafa até a grande arma depois de fazer o golo. Felizmente o Rafa com a sua qualidade conseguiu concretizar o golo e eu sou neste momento sou o miúdo mais feliz do mundo e naquela altura também o fui. Muito obrigado. Agradeço aqui a análise também esse momento de António Silva quando viu o golo do Rafa contra o Sporting de Braga e atirou-se então para o relevado. As recordações de António Silva há cerca de um ano festejou o Youth League e agora festeja o Campeonato 38 com o Clube do Coração. O Tojote Penalva do Castelo cumpre o sonho é campeão para o Benfica ele próprio diz é jogador adepto de alma e coração benfiquista imagina que vai na cabeça deste extraordinário jogador que já é um dos melhores centrais em Portugal e será certamente um dos melhores centrais do mundo aos 19 anos e escreve o nome na lista dos campeões nacionais pelo Sport Lisboa e Benfica um Benfica com nove campeões da formação daqui a pouco vamos ter mais reações junto ao João Martins e também junto do Ricardo Soares a esta conquista já ouvimos também o discurso de Rui Costa em pleno balneário e ouvimos Roger Schmidt na conferência de imprensa lembrar Eusébio Ixalana lendas do Benfica porque foi nesse Benfica conquistador dos anos 60 e dos anos 80 que se inspirou para trazer este futebol encantador em muitas fases desta época não foi durante toda a época como é evidente porque muito champanhe durante a época toda também era demasiado exagerado enquanto isso vamos lá espreitar aqui na luz este cântico que tem feito enorme sucesso nas bancadas mas antes disso João Mário campeão Diáguio Peito numa temporada absolutamente incrível a melhor da carreira Vamos ouvir João Mário João Mário muito boa noite qual é a sensação deste 38 de ser campeão pelo Benfica? Não, sensação única incrível gostou-nos muito foi uma época longa mas sabíamos que à partida para este último jogo com o ambiente assim era impossível não sermos campeões dar-vos parabéns a todo o grupo dar-vos parabéns a estes adeptos fantásticos merecemos todos e sem dúvida será uma festa muito bonita Acho que foi a melhor época de sempre do João Mário os 17 golos sublinham uma grande temporada pergunto-lhe se esta foi a melhor época da carreira do João Mário Sem dúvida acho que em relação a isso não há grande dúvida todo este staff todos estes colegas ajudaram muito a fazer uma época muito boa pelo Benfica agradecer a todos foi sem dúvida uma época memorável e quero desportar muito esta festa e quero ver o Marquês pintado vermelho Há vários momentos especiais nesta temporada mas permite-lhe que recupera aquele golo ao Vizela no último minuto o penalti e aquele ambiente se viveu no estádio com imagens também do presidente do Benfica Rui Costa consegue recuperar esse momento? Não, sem dúvida é daquelas noites daqueles dias que trabalhámos e jogámos foi uma vitória importante como tantas outras mas realçar este grupo que foi fantástico acreditamos sempre desde a primeira jornada em primeiro não é fácil dar os parabéns a todos a todos os nossos adeptos e espero que seja uma noite memorável Muito obrigado fica a análise de João Mário vamos ouvir também João Neves campeão pelo Benfica aqui com o Cascol na cabeça João, muito boa noite antes de mais pergunto-lhe qual é a sensação de ter aí o número 38 ao peito de ser campeão pelo Benfica É muito boa a sensação eu podia estar aqui com muitas palavras mas não ia mesmo chegar àquilo que eu estou sentindo neste momento porque é uma sensação incrível e que eu acho que não se volta a repetir O João tem vários filmes nesta temporada tem por exemplo um jogo em Israel que está na bancada que é decisivo para o Benfica que fica em primeiro lugar no grupo da Champions se festeja ali há imagens do João a puxar pelo Benfica alguma vez imaginava que no último jogo da temporada ia estar aqui e ser campeão pelo Benfica Não, óbvio que não mas no futebol tudo muda muito rápido para o bom e para o mal e temos que aproveitar cada momento como se fosse o último E aquele momento também Alvalade aquele golo importantíssimo como é que foi? Consegue recuperar? Sim, foi muito bom marcar pelo Benfica foi o meu primeiro golo com a camisola do Benfica ao peito no futebol profissional e foi uma emoção muito grande e foi incrível incrível Como é que vai ser agora o Marquês? Não sei, vamos ver não me disseram nada ainda é surpresa espero que seja boa Muito obrigado ficam as palavras de João Neves aqui também espero que seja bom o Marquês ele que começou na Youth League jogou viu jogou à tarde à noite esteve a puxar pelos adeptos do Benfica na bancada e depois fez também esse golo em Alvalade uma época de sucesso uma época incrível de João Neves com a camisola do Benfica João Neves a viver um autêntico conto de fadas aos 18 anos ainda júnior chega a campeão nacional pela equipa principal do Benfica depois de há um ano festejar o título de juniores ele que começou na casa do Benfica de Tavira com o pai Pedro Neves antigo futebolista pelo Alentejo alentejano mas que está radicado no Algarve e depois saltou logo para o centro de formação e treino do Benfica no Algarve onde ainda se cruzou com o Gonçalo Ramos e tantos anos depois vêm festejar juntos lado a lado o título de campeão do Benfica são histórias de encantar aquelas que se podem contar destes campeões da história deste 38 do Sport Lisboa e Benfica longa se torna à espera dos adeptos em pleno Estrada Luz é uma montagem de palco mais demorada do que em anos anteriores mas em compensação Ricardo Soares vamos ter aquele jogo de luzes que só o Benfica tem em Portugal para animar esta festa de emoção de paixão de alegria pelo título mas também com o espetáculo de luzes que vai animar a entrada em campo dos jogadores mais uma vez não conseguimos chegar aos repórteres que estão no relevado vou viajar até ao exterior vamos ver se há mais sorte com o Miguel Almeida porque Miguel os adeptos muitos deles não quiseram ficar cá dentro foram soltar a festa lá para fora até porque dentro do Estrada Luz na zona dos pares à exceção dos camarotes não há bebidas alcoólicas e muitos querem celebrar o título colocou uma cerveja há muitos adeptos aqui na Praça Centenário que não compraram um bilhete e que não conseguiram ver o jogo na luz frente ao Santa Clara mas que até têm a expectativa de ver a festa do título nos ecrãs da porta 18 não consigo esclarecer se essa festa vai dar aqui no ecrã da porta 18 ou não mas há essa expectativa dos benficistas aqui presentes vamos recolher mais reações destes adeptos campeões muito boa noite e faço já o apelo o título é pelo Benfica não é contra ninguém vamos falar do Benfica qual foi o segredo para este título é confiança eu não sei o que dizer Benfica não é time é seleção é seleção calma calma vim da Guiné direto da Guiné para assistir este jogo muita emoção ouvir este jogo ouvir nós somos campeões meu é isso muito obrigado também Valdo aqui com estes adeptos mais perto de mim são de Lisboa de onde é que vêm? vim do opé de Cantanhete e valeu pena vir para aqui valeu sim senhor vi o jogo no estádio como é que analisa este jogo? estive ali ao pé do Colombo a ver já está um exemplo de um adepto que não conseguiu o bilhete de facto o Benfica é maior que o país e não via bilhetes para toda a gente que jogadores destaca esta temporada? é Gonçalo Ramos uma temporada incrível há pessoas a dizer que o Valar Codimos não tem valor para o Benfica eu gosto muito do Valar Codimos eu acho que é um bom guarda-redes o Atamendi o Atamendi também também é um bom defesa e o João Mário muito obrigado também vou falar aqui com esta senhora como é que vai ser agora a sua festa? o que é que tem planeado? tenho planeado voltar para o Porto gostar-me muito de voltar para o Porto realmente vai ser uma festa incrível no Marquês vamos voltar ver aqueles cabestudos todos e saber que aos 3 minutos não precisamos de ninguém expulso para ser campeões força Benfica dedicar esta vitória também ao meu pai e ao meu sogro e vamos para a frente para o Ana a mais diga-me só uma coisa para os Benficas que ficaram no Porto como é que acha que será a festa? quais é que vão ser os principais pontos da festa? vamos para a retunda Boa Vista seguir em frente para o Ana a mais o Benfica também é o maior do Porto é o maior do Porto caralho! muito boa noite expectativas aliás o que é que tem a dizer sobre este jogo e expectativas aí voltamos Miguel para já vamos voltar à zona de entrevistas onde está o João Martins vamos ouvir Gilberto Gilberto muito boa noite antes de mais qual é o sentimento de ser campeão pelo Benfica desde 38? um sentimento maravilhoso desde que eu cheguei aqui os adeptos sempre pediram isso e eu ficaria muito triste se eu saísse daqui e não conseguisse entregar isso para eles esse ano eu consegui graças a Deus saio muito honrado dessa temporada fico feliz por ter entregado tudo que eu pude pelo Benfica e ter dado 38 para eles porque eles merecem muito a gente merece a gente que está aqui mais tempo quem chegou também chegou com a mentalidade desde o início buscando isso respeitando os adversários e por isso a gente conseguiu esse título tão importante como é que foi também fazer parte deste jogo entrar ali e sentir toda a vibração foi impressionante pergunto eu Gilberto ah só tenho a agradecer só tenho a agradecer ao Benfica aos adeptos ao Mister por ter me dado essa oportunidade o jogo de hoje foi um jogo muito importante assim como todos os outros mas hoje foi um jogo especial a energia desde a saída do CT foi maravilhosa dos adeptos e só tenho a agradecer a todos por isso fico muito feliz e o Benfica é campeão e como é que vai ser agora o Marquês? dá mano eu quero ver eu nunca vi eu quero ver eu estou muito ansioso vamos ouvir então quero ver o desejo de Gilberto vamos ouvir também Lucas Veríssimo Central Brasileiro do Benfica Lucas muito boa noite pergunto-lhe antes de mais qual é o sentimento de sentir campeão da conquista deste 38? pô cara muito bom acho que a gente tem que desfrutar dessa noite foi suado início ao fim é como estou falando o nosso grupo é muito bom é muito unido acho que a gente merece hoje desfrutar dessa noite como é que foi também ficar ali sentir toda esta vibração com um grupo também muito jovem com muitos jogadores formados no Benfica Campos é um grupo fantástico percebe-se? sim é um grupo é um grupo jovem mas é um grupo muito unido de muita qualidade jogadores formados no Seixal só vem para agregar a formação aqui é sensacional e o ano mostra isso temos vários aqui temos vários aqui e pronto que vem tem mais é isso o que vai ser agora o Marquês? pô cara eu não vejo a hora de chegar lá falaram que é muito bom vamos desfrutar disso muito obrigado não vejo a hora de chegar lá as palavras de Lucas Veríssimo vamos agora ouvir também Gonçalo Ramos Gonçalo muito boa noite número 38 qual é o sentimento de conquistar este título de marcar tantos golos como é que foi aquele primeiro golo explique-nos esse momento não dá para explicar é uma festa é deixar o nosso nome na história do clube que é o que nós queríamos e agora é desfrutar ao máximo se contarmos com os golos ao serviço da seleção são mais de 30 golos do Gonçalo isto é uma época extraordinária sim é uma grande época da minha parte também é fruto de todo o trabalho todo o meu trabalho todo o trabalho dos meus colegas de toda a gente que me ajuda durante o ano e é fantástico há tantos anos no Benfica nas camadas jovens à espera de um momento como este como é que é viver este momento sentir-se poder dizer ao mundo que é campeão pelo seu clube do coração Sport Lisboa para nós que estamos cá nesta casa há muitos anos desde que nos lembramos é ainda mais especial porque nós somos da casa e isso não há nada que se explique não há nada que explique isso muito obrigado as palavras de Gonçalo Ramos também neste momento aqui a falar num momento especial muitos anos à espera de ser campeão pela equipa principal do Sport Lisboa e bem fica ele que se contarmos com os golos ao serviço da seleção marcou mais de 30 golos esta temporada vamos ouvir também Florentino Luiz que o Gonçalo marcou Florentino como é que é o sentimento de voltar a ser no caso do Florentino voltar a ser campeão pelo Benfica? acho que é um sentimento especial cada título é cada título e esta equipa era muito especial nós conseguimos fazer um trabalho incrível desde o início da época e como estava a dizer ali ao bocado o teu colega fomos primários desde o primeiro até o último jogo e acho que isso mostra a constância que a equipa teve percebemos aqui também que há um forte grupo um espírito balneário muito forte como é que descreve também este grupo que encontrou no Benfica Florentino? acho que descreve um grupo muito solidário porque éramos jogadores que conseguíamos saber apoiar o outro mesmo por exemplo quando eu jogava sabia apoiar o outro e vice-versa porque nós caminhávamos só por um objetivo que era ser campeões e conseguimos hoje Florentino já sabe o que é ir ao Marquês está a imaginar como é que vai estar o Marquês? não estou a imaginar mas acho que aí os jogadores vão ficar assustados porque o Marquês é uma coisa inacreditável muito obrigado as palavras de Florentino alguns jogadores vão ficar assustados no Marquês porque são milhares e milhares de adeptos que estão à espera dos jogadores do Benfica e foram dez os jogadores formados do Benfica campeões nesta temporada para além de Florentino e Gonçalo Ramos também António Silva João Neves Morato que passou inclusive pelos juniões do Benfica embora não tenha feito toda a formação do Benfica Samuel Soares e é bom lembrar que Henrique Araújo e Diogo Gonçalves também jogaram neste campeonato e são campeões pelo Benfica daqui a pouco vamos dar um salto até ao Marquês também até à zona onde estão os adeptos do Benfica em festa no exterior do Estádio da Luz para já recuperamos o discurso de Rui Costa em pleno balneário no momento de celebração em partilha com os jogadores do Benfica que terminou com o cântico do hino do Benfica agradecer a todos por este ano um ano muito difícil para todos um ano muito difícil para o clube a responsabilidade enorme de há muitos anos não ganharmos um troféu e conseguirmos dar à nossa massa associativa a maior alegria que é aquilo que eles mais desejam de nós portanto como presidente do Benfica creio poder falar em nome de todos os benficistas obrigado pela enorme alegria que deram a todos os benficistas obrigado pelo vosso trabalho pelo vosso sacrifício obrigado a todo o staff que está aqui à volta da equipa que sem eles vocês também não conseguiam estar aos níveis que vocês estão obrigado a vocês por desde a primeira jornada acreditarem que nós iríamos ser campeões nacionais como fomos hoje e obrigado em nome de todo o povo benficista somos campeões nacionais gente campeões nacionais e como num dia festejámos com um busto grande presidente Quando é fita, isso me vai descer. Lenguagem linda, minha quarta é me 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 descer. Sobre Roger Schmidt. Lenguagem linda, minha quarta é me descer. Jair Doutor, que é muito especial. Mas agora estou aqui há um ano próprio no Benfica. É um clube extraordinário Com tanta gente a apoiá-lo E que tem tanta paixão pelo clube Ter sucesso pelo Benfica Traz felicidade a tanta gente Nós começámos a ser campeões Já o verão passado E agora chegámos ao fim Foi uma longa viagem Trabalho duro Mas estou aliviado E muito feliz pelos jogadores Porque todos os dias deram o máximo Hoje é um dia muito feliz Estou muito feliz Mas preciso de uns momentos Para me acalmar E aí está João Valenti, o técnico de equipamentos E esta é uma pessoa muito especial Para toda a sua família É uma pessoa muito especial Na família benficista Sim, sim, toda a gente que trabalha connosco É muito especial É também de certa forma O segredo do Benfica Chama-se António Silva E eu vou propor-lhe uma coisa António O microfone é seu É meu? Divirta-se, divirta-se Vou entrevistar aqui o O nosso O nosso Aymar O que é que tens a dizer Sobre este título, João? Ah, é incrível Agora só queremos É futejar Ir futejar e cantar com o Jodeb É isso que nós queremos agora Deixa eu ver aqui Vamos falar aqui com o Zidane Zidane Que qualidade este mutante? Não tenho nada a dizer, irmão Só observe Só observe Vou falar aqui com o João Mário O nosso João Mário Tenho que ter cuidado Tenho que ter cuidado A falar com o João Mário Que senão eu levo tudo O que tens a dizer, João? Uma alegria enorme Gostou muito, mas Grande campeonato Merecemos Todos os parabéns E agora todos a festejar ao Marquês Todos Agora vamos aqui mais para a Serga Para a Croácia Brate Tens a dizer aos benficistas Incrível 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 Benfica Benfica Três estrelas Quase a chegar às quatro Vamos lá Vamos lá E aí está António Silva Saiu-se muito bem Neste papel De facto também aqui Falar com os Legas É um excelente ambiente Que estive aqui Mas eu acredito Que o Gonçalo Ramos Ainda tem mais talento Enquanto jornalista Vamos entrevistar um gajo Que foge das câmaras O ano todo Aqui Meu Rafael O que é que tu tens a dizer? 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 Tu que fazes sempre gol Vamos É, Nico Vamos demonstrar o português do Nico Que ele fala muito bem português Português, português O que é que tu tens a dizer? O que é que tu tens a dizer Do dia de hoje? O dia de hoje Foi um dia incrível Um dia que vou levar Na memória Para sempre Porque Foi algo que procurei sempre Um título Com este clube Com o Benfica E a verdade que Nada Feliz Agora perverso Foi uma grande resposta Mas não disse nenhuma palavra Em português Foi assim a festa Imediatamente Após o regresso Ao balneário Após a conquista No relevado Da vitória Por três bolos a zero E da conquista Do 38º título De campeão Do Benfica Há pouco Há pouco vimos Alguns dos familiares Dos jogadores Do Benfica Que se preparam Para entrar em campo Sendo que Ricardo Soares Já Ou João Martins Já há muita gente Que abandonou O estádio da luz Para Certamente Fazer a festa No exterior Nomeadamente No Marquês de Bombão Ainda assim Há muitos adeptos Do Benfica Que vão aguardando Então esta cerimónia O momento Em que O capitão Do Benfica No caso de Cota Mendes Elevatar então Este troféu O 38º título Da história Do Sport Lisboa Do Benfica João Queiroz As tuas notas Também Sobre esta Conquista Do Benfica E sobre o discurso Dos jogadores Inclusive António Silva Recordando Que a equipa Realmente passou Ali um período Mais oscilante Mais difícil E que teve Que disputar Estas finais Quando chegou A ter uma vantagem Mais larga Ele próprio Fez questão De sublinhar isso Sim Aparentemente Houve vários momentos Não é? Não foi Uma linha reta É Uma época Tem várias fases E o que é facto É que o Benfica Entra forte E conquista Sete vitórias Logo a abrir Se Dividirmos a época Antes do Mundial E depois do Mundial Até ao Mundial O Benfica Nas 13 jornadas Faz 12 vitórias E tem apenas o empate Em Guimarães Até a 14ª jornada E na globalidade O Benfica Sofreu a 1ª derrota Ao fim de 28 jogos Exatamente Exatamente E aí foi Claramente O primeiro momento Em que se Equacionou Se o Benfica Teria ou não Capacidade Para aguentar A embalagem E aguentar A pressão Da concorrência O que é certo O que é certo É que mais do que Aguentar Essa embalagem O Benfica Conseguiu Até esticá-la Chegou A determinada Fase da temporada Nomeadamente Em meados De março Quando do Sporting de Braga O Benfica Estabeleceu 10 pontos De vantagem Para o Porto E 12 pontos De vantagem Para o Braga O Benfica Estava num período Cintilante O futebol O seu futebol Ou o futebol Que praticava Era absolutamente Fantástico Nessa fase Mas a paragem Para as seleções Parece-me que veio Comprometer E aliás Roger Schmidt Foi absolutamente Perentório Quando Por essa altura Também Sublinhou O facto Do Benfica Ter sofrido Na pele Avalanjo De jogadores Que foram chamados Às diversas seleções Com muitas viagens Poucos treinos Muitas presenças Em hotéis O Benfica Ainda ganha Em Vila do Conde Mas depois Aquelas duas derrotas A que se juntou O deseiro Para a Liga dos Campeões Frente ao Inter Acabou por Criar ainda mais dúvidas Que foram Perfeitamente desfeitas Nesta fase final Da época Com vitórias Atrás de vitórias E com este triunfo Sobre o Santa Clara Que acaba por confirmar O 38º campeonato Sendo que o Benfica É o primeiro clube português A sagrar-se campeão Masculino e feminino Na mesma temporada Repetindo por exemplo O que aconteceu Com o Barcelona Já nesta Epsuca E já tinha também Acontecido com O Bayern de Munique E mais Mais atrás Com a Juventus Com o Lyon Com o Chelsea E com o Arsenal Em Inglaterra Portanto Foram Os clubes históricos Que conseguiram Sagrar-se campeão Ou campeões No masculino e feminino Vem aí a festa 1 a 1 Vão entrar em campo Os jogadores Para a celebração A entrada do troféu De campeão Apagam-se as luzes Vai começar a cerimória A bola de banca Que conseguiram Laka de banca E asi dez A bola de banca É o Brasil Com o Brasil Nossa Só Os jogadores Black É... Amém. 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 Alegria no rosco e a alegria na pele. Muitos aplausos para a máquina norlenguesa. Leva para contar de uma época de sonho. Começou a temporada no Fáio Norte e acabou no Benfica com dois títulos na mesma época. No Fáio Norte e no Benfica. Norlenguesa, um dos mais aplaudidos. Incrível aplauso para Fedri Cousness. Já tinha sido também campeão pelo Molda. Este é da casa, meio-dido do Benfica. Gonçalo Guedes, quarta vez que esteja o título de campeão pelo Benfica. Campeão em 2015, 2016, 2017 e 2023. Já colhece todo o chato do caminho até ao Marquês de Pombal. Devasado, alucinou-se na cartelagem do joelho esquerdo. Já foi campeão também em França no PSG. Não esperto em que esteja a Dinamarquês de 23 anos. Cinco meses de adaptação e já é campeão no Sport Lisboa e Benfica. O 19 esteja o primeiro grande título na carreira. Só tinha conseguido vencer a segunda liga dinamarquesa. O melhor está para vir, mas já é campeão. Desfila na passadeira. João Mário fez a melhor temporada da carreira. Segunda época no Benfica. Primeiro título. Já tinha sido campeão pelo Sporting, mas não festejou em tempo de pandemia. Momento alto em Portugal na carreira de João Mário. E que bem fica. A camisola do Benfica com o 20 que já foi de Gaitan, de Guedes, Júlio César, de Di Maria e de Simão Sabraza. Mais um 20 campeão do Benfica. Mais um menino, ainda julgado dos 18 anos. Andréa Scheldrup. Veio em janeiro, duas dinamarquesas do Norte-Zalando. Ainda pode ser nesta época campeão em Portugal e na Dinamarca, porque o Norte-Zalando está a um ponto do Copenhague do Diogo Gonçalves. Tem o 21 que já foi do grande piso. Já foi de Matites. E já foi de Nuno Gomes que vai complementar. Será que ele sabe que o Nuno Gomes já gostou o 21? A live de Guedes e a entrada na passadeira de Chiquinho. Cheio de Estilo. Imagina o orgulho dos anos de São Martim do Campo. A pequena freguesia do Conselho de Santo Terço, onde Chiquinho cresceu a sonhar com este momento. Ser campeão pelo clube de coração, no seu Benfica. É para ter forte o coração de Chiquinho. Boa, isso é. Tem direito a cântico personalizado. Sete anos depois, Mijailo Ristecos volta a ser campeão. Foi campeão em 2016 no Estrela Vermelha de Belgrado. Estejou no Maracanã de Belgrado. E aos 27 anos é campeão pelo Benfica. Grande golo que o marcou no exterior. Entra com a bandeira da Sérvia. O país com forte ligação ao Benfica, com muitos campeões pelo Benfica. Grande país de futebol. Oh, vem aí, Sabu. Guarda Ricos da cantera. Sorriso aberto. 20 anos de idade. Chegou com 10 anos ao Benfica. Venceu a Intercontinental de sub-20 já em agosto. Em 2022. E a UEFA e a Sérvia estreia pelo Benfica. E campeão nesta tarde-noite inesquecível. O sorriso traduz aqui no final. Vem aí, Rafa. Século de época no Benfica, três vezes campeão. Sexto título de Águia ao Paide. E o abraço a Rui Costa. Grande aplauso. Bem merece, Rafa. Uma féria. Uma féria da luz para Rafa. Um craque da cabeça aos pés. Oito golos na Liga, 14 na época. Arma secreta. Já tinha sido campeão na República Chaca pelo Sávio de Plaga. E no Sávio de Liberace. Espeta a Mousa. O superante clube do Benfica é campeão. Precisou de pouco para marcar. Cabelo pintado. Coata campeão do Benfica. E aí mais um da cantera. 23 anos e 13 anos Benfica. Florentino volta a ser campeão quatro anos depois. Primeiro com o Bruno Lange. Agora com o Roger Smith. Mais um dos meninos do Seixal. É da casa. Grande aplauso. Ajuste. Cabelo pintado de vermelho. Grande aplauso. António Silva. Hoje saiu de parte para isto. Para este momento. Tanto do Benfica nesta imagem. Benficista de alma e coração. De penalva do Castelo. Perto de Viseu. O Toshó é campeão do Benfica. A italiana de Braccia de raiz semigalesa. Também vai receber a medalha. Chegou frente ao Vitória de Camarões. De 18 anos. Um dos três juniores utilizados nesta época por Roger Smith. Terceira época no Benfica. Feita a atalanta de Bergamo. E é campeão nacional pelo Benfica. Na equipa principal. Vencedor da Yves League. Vencedor da Intercontinental. Campeão dos juniores. Grande promessa a este italiano internacional sub-20. Mais um da cantera. Um dos dez da cantera utilizados por Smith. Também vai receber a medalha André Gomes. Guarda-redes de 18 anos de Ponte de Lima. A terra do grande campeão Ferrando Pimenta. Terceiro guarda-redes. Equipa de futuro. Que nesta temporada jogou pela equipa Pedro Benfica. Às ordens do Luís Castro. E o estampar. Mais um jogador. Um metro e setenta e dois de mini-talento. De caráter. De futebol puro. O miúdo merece isto tudo. Grande momento. É um dos momentos da noite. Verdadeiramente arrepiante e emocionante. Para ter o forte coração do Benfica este é João Neves. Joga Diáguio Peito. Desde os cinco anos. E estampar. Mais um. Mais um formato do Benfica. O feiticeiro. O guiador. O ídolo da torcida. A vida dele são golos. Cheio de estilo. Gonçalo Ramos. Primeira vez campeão do seu Benfica. Mais um trabalhado pela formação do Benfica. Filipe Morato. Está há cinco anos no Benfica. Começou nos janeiros. Primeiro ano nos séniores campeão. Aplausos. Brasileiro. Filipe Morato. Formado no São Paulo e no Benfica. O que é isso? O que é isso? Teve muito azar com as razões, é um recado e entra em campo para ser campeão em Portugal, Roliano Kaxer. Só que já se publica e dois golos. Luzinou-se em Fevereiro, dez jogos de campeonato, décimo sétimo título na carreira. Tal como Otamendi também é campeão do mundo. tem esse título no currículo alcançado em 2014 pela Alemanha foi 4 vezes campeão no Paris Saint-Germain e veio o guarda-redes menos batido da Liga Odisseia Flacadimos segunda vez campeão no Benfica venceu também em 2019 uma supertaça a melhor época da carreira 5 anos de Benfica o guarda-redes estrangeiro com mais jogos de Aguilpeito dos 20 estrangeiros que defenderam o Baliza do Benfica e veio aí o capitão-general Nico Atamendi daqui a pouco para receber o troféu para já entra a equipa técnica esfiada por Roger Schmidt com Jans Wissing o alemão que é o mais novo da equipa técnica começou a trabalhar na época passada com Roger Schmidt também Jörn-Erik Ulf um homem de confiança de Schmidt 7 anos a trabalhar com Roger Schmidt claro o preparador físico do melhor que há no mundo Ian Benjamin Kugel quarta época a trabalhar com Schmidt já foi campeão do mundo pela Alemanha Rami Garcia foi campeão como jogador agora como adjunto também Fernando Ferreira 10 anos de Benfica quinta temporada do Benfica vai entrar daqui a pouco também mas já entra ainda a todo o staff do Benfica médicos, fisioterapeutas técnicos de equipamento o grande Luizão diretor técnico e de performance seis vezes campeão como jogador e grande aplauso para o gerafo o enorme Luizão Luizão é Benfica tanto Benfica nesta noite isto é muito bonito a nação Benfica não esquece os seus momento emocionante para Luizão vem também Léo Caldudo guarda-redes asiático-japonês que trabalhou ao longo da temporada e também vai receber a medalha embora não tenha jogado mais um com carinho da formação do Benfica aí está todo o staff o passo para Cláudio Garcia também campeão como jogador e como treinador para Fernando Ferreira quinta época na primeira equipa segunda vez campeão também Gonçalo Simões Jorn Matias já o tínhamos dito Jorn Eric Rove e Jans Wissing a equipa técnica campeão Jornal Smith aos 56 anos esteja o sexto título na carreira e uma magnífica equipa técnica muito aplaudida muitos aplausos para Javi Garcia estamos a ser um dele foi campeão como jogador também um grande jogador que passou pelo Benfica campeão nacional em 10 mil e 10 só falta o capitão e o treinador capitão Nicolás Otamendi e o técnico do Benfica Roger Smith é o 29º título do Benfica conquistado dos 38 por um treinador estrangeiro entre o Benfica entre o Benfica Nicolás Otamendi que grande aplauso para o general fecha a época mais bonita da carreira Otamendi campeão do mundo para a Argentina e campeão pelo Benfica 23 troféus do Palmarés para Otamendi Roger Smith sexta vez gança o troféu o segundo campeão o primeiro em Portugal e o Rui Costa pela primeira vez campeão como presidente o general Otamendi a vibrar radiante por ser campeão do Benfica um campeão do mundo o palco já lá está o outro Draxler e dois campeões europeus João Mário e Rafael e agora do novoço Pedro Proença vão entregar o troféu ao presidente da Benfica Rui Costa o maestro Rui Manuel César Costa tinha festejado a presidência de hoje que era sete vezes o título como dirigente foi campeão como jogador e agora é o primeiro como presidente está a taça já está nas mãos Gota Mendi vai erguê-la Benfica campeão nacional pela terceira e oitava V é o que é é o que é oi Aplausos Aplausos A banda sonora habitual das festas de campeão O lugar dos Champions de Esquim Entuada na luz E vive o Zalba e Vica que foi um das bancadas Aplausos 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 É o momento de partilha dos jogadores com os adeptos, vão mostrando a taça. Ao topo sul, vão dar a volta olímpica, está agarrada a taça Gilberto e estes são os sons e as imagens do centro da festa do campeão que vai desembocar lá mais à frente no Marquês de Bombau no coração de Lisboa. É o momento de partilha dos jogadores. É o momento de partilha dos jogadores. Tia Natura. Tia Natura. Tia Natura. Aqui está o maior de Portugal agarrado à taça na despedida. Grimaldo, quarta vez campeão do Benfica, com mais de 60 mil na luz, tudo a saltar. Grimaldo, quarta vez campeão do Benfica. Grimaldo, quarta vez campeão do Benfica, com mais de 60 mil na luz, tudo a saltar. Grimaldo, quarta vez campeão do Benfica. Grimaldo, quarta vez campeão do Benfica. Obrigado. 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 Cantou-se com paixão e emoção. o hino do Benfica transformado em hino do Benfica não é o primeiro hino do Benfica este foi escrito por Paulino Gomes Júnior pela voz do Luís Pissarra e muitos jogadores, João Martins cantaram o hino do Benfica em pleno relvado da luz não estamos a ouvir o João vamos ver se conseguimos resolver esse problema com o microfone do João numa altura em que os jogadores preparam para abandonar o relvado do estátio da luz onde hoje o Benfica venceu o Santa Clara e conquistou o 38º título de campeão nesta altura em pleno relvado jogadores e familiares todo o staff campeão nacional agora também com os familiares dos jogadores a chegarem aqui ao relvado da luz e muitos adeptos vão agora apressar-se para seguirem em direção ao Marquês de Pombal onde vai ser montada a festa sendo que há também constrangimentos por razões de segurança com revista à entrada para o espaço onde na praça do Marquês de Pombal o Benfica vai celebrar noite dentro o título de campeão já estão milhares e milhares de pessoas à espera da equipa do Benfica e as que aqui estiveram e foram mais de 60 mil vão seguir rumo ao Marquês mas é uma festa como temos dito ao longo da emissão especial da BTV que se faz em todo o lado porque esta é uma paixão sem fronteiras que atravessa todos os continentes e esta hora onde há um Benfica há um sorriso há festa não apenas em Portugal mas também na diáspora portuguesa e são muitas as imagens que nos vão chegando e que vamos ao longo da jornada da BTV de festa do 38 ter a oportunidade de divulgar imagens de festa impressionantes em todas as regiões do país em todos os 18 distritos também nas ilhas e claro lá fora onde estão milhões de Benficistas espalhados pelo mundo a celebrar a conquista deste título de campeão nacional que foi o oitavo festejado neste relevado neste estádio que celebra este ano em outubro 20 anos os jogadores abraçam os familiares os amigos é uma partilha agora com a família a outra família para lá da família Benficista João Martins são os momentos de comunhão com os mais próximos mas agora também muitos adeptos vão saindo agora sim finalmente também rumo ao Marquês vão também fazendo aqui a festa são ainda alguns adeptos também se vão localizando já no exterior do estádio da Luz de forma a verem a saída do autocarro do Benfica enquanto mantemos obviamente as imagens a partir do Estreio da Luz vamos abrir a janela do Marquês de Pombal para espreitar como está a festa a Suzana Carro como se prepara o Marquês onde vai chegar a equipa eu diria lá por volta da meia-noite mais coisa menos coisa porque a festa vai prolongar-se noite dentro pela madrugada mas como está o Marquês Suzana por noite vieram ao mesmo tempo aqui para este ponto de reportagem no Marquês de Pombal porque já se fizeram ouvir foguetes de resto também para animar estes milhares que já estão aqui à espera de receber a equipa do Benfica já são milhares e milhares dentro deste recinto aqui estes benficistas que vemos são aqueles que estão nesta primeira fila precisamente quase que à frente do palco que está instalado para receber os campeões nacionais é com eles que vamos tentar conversar é com eles que importa perceber afinal de contas muito boa noite entusiasmado para receber a equipa ansioso estou muito ansioso de a receber e eles venham logo já está aqui há muito tempo veio cedo eu estou aqui desde a 1 da tarde à espera deles para guardar o lugar e pronto já agora onde é que viu o jogo? vi aqui mesmo no telefone em direto foi uma loucura contente pelo 38? muito contente muito bem muito obrigada por estas declarações os benficistas aqui muitos alguns com estes pedidos para alguns jogadores em especial neste caso aqui é para Otamendi olá muito boa noite também boa noite perguntava-vos ansiosos para receber a equipa só vai chegar aqui por volta da meia-noite com energia suficiente até lá perguntava-lhe se está ansioso para receber a equipa a equipa só chega aqui mais ou menos por volta da meia-noite com energia até lá sempre sempre vamos ouvir o capitão Nico Otamendi muito boa noite qual é o sentimento deste título a forma como entrou aqui no relevado o que é que significa? para mim era algo que deseava desde a minha chegada e a verdade que poder conquistar um título com o Benfica era o maior objetivo e a verdade que estou mais que feliz mais que satisfeito e agora só só queda festejar e só beber como é que vai ser o Marquês digamos lá espero espero que seja algo hermoso e a verdade que estou com ansiedade de poder estar lá muito obrigado as palavras de Nico Otamendi e também aqui o capitão do Benfica a explicar vamos falar também aqui com Morato está aqui também o central do Benfica Morato muito boa noite em direto para a BTV qual é o significado deste título? Sentimento único espero que seja o primeiro de muitos com esta camisa é uma honra para nós honrar todos os benficistas que esperaram por esse momento e não tem explicação como é que foi também a envolvência jogar num jogo com o público com o estádio lutado como é que foi todo esse sentimento estar hoje esse sentimento de pertença? jogar na luz é sempre um sentimento muito bom né quem não quer e agora nessa situação ganhando o título com a casa cheia é o melhor sentimento possível e agora o Marquês como é que vai ser? agora o Marquês comemorar mais um pouco e desfrutar do nosso título porque é o que a gente merece todos nós os benficistas merecemos esse título muito obrigado as palavras de Morato a gente merece os adeptos do Benfica merecem aqui também Morato a falar da importância deste Alexandre muito boa noite qual é o significado? o Xer jogou também neste campeonato como é que é ser campeão pelo Benfica? é uma missão indescribível por mim o primeiro título a nível de sênior é um título com esse clave com esses adeptos com esse ambiente não sei descrever a missão que tenho como é que sentiu a ver o estádio todo cheio hoje a festa do 38 como é que um jogador sente este momento? é uma missão incrível depois de três anos sem ganhar depois de uma temporada fantástica eu joguei-se um jogo máfice quando fiquei aqui a treinar com o equipado sentei-me sempre por parte do grupo e essa é uma emoção incrível depois da Youth League ser campeão pelo Benfica isto são meses de sonho Youth League é intercontinental por isso são três títulos muito importantes claramente isso é onde o que se sente mais emocionalmente mas os três são um bom título e estou muito feliz por isso muito muito feliz muito obrigado as palavras de Xer Ndur aqui a lembrar que ganhou também a taça intercontinental para além da Youth League numa altura em que aguardamos que o João Martins possa ouvir mais jogadores já espreitamos o ambiente no Marquês de Pombal onde já estão milhares de pessoas e aqui no Estádio da Luz os jogadores vão desfrutando com as famílias e esta imagem é bem esclarecedora já da multidão a que vai ocorrendo para o Marquês de Pombal e claro as fotografias de família João Mário festejar o primeiro título pelo Benfica e ele dizia há pouco que está em grande expectativa para saber como é o Marquês porque nunca lá foi enquanto campeão nacional com a multidão à espera dos jogadores agora é um momento mais eu diria privado mais tranquilo momento também para outros testemunhos e aqui estão os nórdicos dois noragueses e um dinamarquês João Martins é um ano especial vamos começar para Osnes incrível sua participação neste título foi incrível foi um ano fantástico o trabalho o espírito e o trabalho que colocamos foi incrível este ano em que modo ajudaste esses jovens para um novo clube para uma nova era e para um novo país foi bom porque falamos o mesmo idioma quase e foi muito bom ter eles aqui e você tem Alex também foi fantástico ter eles no grupo Sjeldrup Osnes foi importante para você? muito importante como amigo mas também como jogador para Benfica nós formamos uma pequena escandinaviana gang e é muito bom para o palco e também para o palco como você lidou com essas emoções? é difícil tomar tudo agora mas é um sentimento incrível e muito humilde de ser parte disso e esses meses aqui em Benfica podem ser importantes para a próxima temporada? sim claro eu aprendi muito nesses meses e espero levar tudo comigo para a próxima temporada e hopefully win o número 39 next year e obrigado você está começando em um novo clube em um novo culturio em um novo país o que você aprendeu nesses cinco meses? é claro foi um passo para mim de um novo clube então é um novo clube então é um novo clube é um novo clube na próxima temporada você vai começar do começo que será mais útil e mais sólido para toda a temporada sim eu acho que nós temos 4 ou 5 meses agora para aprender o inglês como o estilo que estamos jogando aqui então espero que possamos estarmos prontos para a próxima temporada e agora sabemos tudo sobre o clube então é um novo clube espero que dizerem que Ostens e Bá foram muito importantes também na forma como se puderam integrar e puderam ajudar o esporte do Benfica e atenção porque Frederico Ostens foi campeão esta época pelo Feyenoord também para além de ter sido campeão claro a jogar abundantemente pela equipa principal do Benfica são as imagens da festa do Benfica num dos cantos as casas do Benfica em celebração um pouco por todo o mundo cá embaixo já no Marquês de Pombal e ali recuperamos a festa no relevado com a entrega do troféu festa que se prolonga agora com as famílias João Martins dos jogadores vamos tentar ouvir David Neres David muito boa noite em direto para a BTV qual é o significado da conquista deste tempo é Benfica é Benfica é Benfica é Benfica 38 38 Benfica Marquês como é que explica este momento define este jogo também a conquista do campeonato é um momento de muita felicidade alegria e o nosso esforço nosso trabalho recompensado fomos melhores indiscutivelmente desde o começo do campeonato lideramos desde o começo então o troféu não estaria em melhores mãos se não fosse a nossa o David Neres marcou vários gols esta temporada mas tem um passo ali para o Rafa no jogo contra o Braga é um dos mentos da temporada para si creio creio que sim sabíamos que este jogo do Braga seria um jogo crucial um jogo decisivo então ajudar com um passo decisivo num jogo tão difícil que ganhamos de 1 a 0 foi um momento marcante e especial para mim já imaginou como é que vai ser o Marquês agora com milhares ou milhões de pessoas não imaginei mas eu não aguento não aguento mais ouvir falar do Marquês desde quando eu cheguei aqui eu não aguento mais ouvir falar então nessas últimas semanas eu só queria decidir rápido o campeonato para ir logo para o Marquês que eu não aguentava mais vou falar vamos Marquês 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 38 daqui o Maurita está lá boa tarde muito obrigado David Neres não aguento mais ouvir falar do Marquês as palavras do Brasileiro que daqui a pouco vai então ter esse sentimento esse sentimento de pertença de Michael Benfica ele não aguenta mais e João e joga demais joga demais este brasileiro que já foi campeão também pelo Ajax de Amsterdão e já tinha sido campeão na República Checa em dois clubes diferentes Petar Musa arma secreta de Roger Schmidt onze golos nesta temporada estreia ao serviço do Benfica sete deles no campeonato Ricardo Soares Peter Musa 11 gols 11 gols more than 1000 minutes you've became champion what's the first season in Benfica be honest be honest this is amazing from the first day I dream about it and really this is amazing I love this team I'm very very proud to be part of this team and this is something unbelievable I I love I love these guys and really I enjoy a lot here your goals your attitudes the way you've played for Benfica in every minute you keep always the focus of course for me it's a big honor to play for such a big club like Benfica I love this club this is something amazing our supporters is always with us and of course I give always 100% to help the team and to win every game and what's an important role that you had for this group every match when I came or when I play from the beginning I just want to help the team and just in the end take three points and this is amazing this is for what we work whole season we work very hard and these guys really deserve this do you imagine Marquesht Pumbal be honest I saw some some photo and some video it's something amazing I'm looking forward for this and I cannot waiting for this and now you go as a happy man to your national team Croatia for sure I'm I'm really really happy and I enjoy every moment here in Benfica thank you very much Peter Musa Peter Musa a dizer aproveitou cada minuto de facto ao serviço do Benfica e os golos que o digam mas também com a atitude está maravilhado com esta família que é este grupo de trabalho diz-se muito feliz nesta primeira época no Benfica diz-se que está curioso de ver o Marquesht Pumbal se bem que já andou a espreitar algumas fotografias algumas imagens e diz-se que vai como um homem feliz lutar pela Liga das Nações ao serviço da Croácia eu diria que Portugal está em festa porque o Benfica é de Portugal e não apenas de uma cidade mas também já vimos várias imagens da diáspora espalhada pelo mundo que festeja a conquista do 38 do Benfica estamos em janela com várias imagens de vídeos que nos estão a chegar das várias casas do Benfica espalhadas pelo mundo pelas centenas de casas e cá embaixo já toda a força imagem impactante da multidão em pleno Marquesht Pumbal onde daqui a pouco vai ser o centro da festa para já os jogadores vão desfrutando de alguns momentos ainda no relevado de tantas batalhas com as famílias depois da partilha do troféu com os adeptos agora é o momento de harmonia com os familiares já com o Marquesht a abarrotar completamente cheio vou desviar o olhar para perceber João Martins que outro protagonista pretende desouvir quando vejo Rui Costa com os pais orgulhoso e também com a placa do 38 na mão como vi há pouco para tirar a fotografia em família vamos tentar falar aqui com o Rafa Rafa muito boa noite diga-me só uma coisa o Neres dizia que o momento da temporada foi o passo para o golo do Rafa contra o Braga eu só quero dizer que o Neres é o maior mais nada mais nada o Neres é o maior as palavras de Rafa aqui a falar deste momento de Neres também a destacar um dos momentos da temporada nono título de Rafa na carreira sendo que foi o quarto de campeão nacional ao serviço do Sport Lisboa e o Benfica os jogadores ainda vão permanecer aqui durante algum tempo a tirar fotografias já na garagem do Estádio da Luz está preparado o autocarro panorâmico que vai fazer a viagem até ao Marquês de Pombal pelas ruas de Lisboa os jogadores vão sentir a força do Benfica incomensurável com adeptos espalhados por todo o lado para saudar os campeões nacionais e depois toda a festa vai desembocar nesta praça que está pintada de vermelho e branco onde se canta pelo Benfica onde se festeja este 38º título o Benfica é o clube português com mais títulos e agora com 8 campeonatos de avanço sobre o Porto e com o dobro dos títulos do Sporting os principais rivais sendo que Beladense e Boa Vista também já conquistaram campeonatos dos 89 edições é uma festa bonita uma festa vermelho e branco a festa do Benfica ainda no Estádio da Luz com Roger Schmidt a mulher e o filho com o Luizão e a família Luizão muito aplaudido com muitos momentos marcantes desta festa a emoção de Grimaldo Grimaldo está eu daria a festejar como nunca até porque é o último título que vai conquistar na passagem de 7 anos e meio no Benfica ele está desfrutar contemplar este momento inesquecível há pouco ele dizia o Benfica é o maior de Portugal e disse várias vezes amarei o Benfica por toda a vida dizia ele eufórico a agarrar-lhe na câmara que estava ali colocada junto ao Realvado há também muitos milhares de adeptos no exterior do Estádio da Luz já junto à rotunda a Cosme Damião e também na Praça Centenário na Praça onde está a estátua do Rei do Futebol Português que é Eusébio da Silva Ferreira aqui está a imagem do Drone BTV no exterior do Estádio da Luz com milhares de pessoas mas sendo que a polícia está ali a tentar afastar as pessoas da zona da rotunda da Cosme Damião para que não haja ali um aglomerado e para que o autocarro não perca ali tanto tempo portanto não sei mesmo se vamos ter ali multidão como costuma ser normal voltamos ao Realvado olha e estamos junto a nós Odisseias e também o treinador de Barra Redes Fernando Ferreira Odisseias o que gostaria de dizer a este homem? Just a big big thank you and eu gosto muito dele como pessoa mas também como treinador trabalhamos muito trabalhamos muito todos os dias e é bom to celebrate together it's fantastic we try to call the other goalkeepers I don't know where they are probably they are celebrating they are enjoying the moment but it's a great team as goalkeepers every day work do you have a good ambience? yes we are I think we are separated from the group we are a small group for ourselves and yeah I just can't say that we are all friends and that we are enjoying training every day together and we work hard and yeah we are enjoying training and it's it's a lot of fun Fernando certamente orgulhoso destes homens que calçam as luvas e além do Odisseias aqueles miúdos vindos da formação sim muito muito orgulhoso muito orgulhoso do Odi já trabalhamos há 5 anos juntos muito orgulhoso pelo Samu pelo André pelo Leo e todos os outros que nos ajudam também o Elton que não está cá mas também foi muito importante e faz parte desta conquista eu queria eu queria aproveitar este momento eu não estou a usar esta camisola por acaso esta pessoa que está aqui é o Ricardo Leite que faleceu em julho passado foi uma pessoa que que nos acompanhou que conhece e agora juntou-se aqui outro outro grande parceiro o Gonçalo Simões mas eu queria aproveitar como eu estava a dizer este momento para fazer uma uma homenagem a todos eles mas principalmente ao Ricardo e à família é uma pessoa que nos deixa muita saudade e ao longo deste percurso nesta época eu pensei sempre todas as semanas pensei no Ricardo pensei em chegar a este dia e vestir uma camisola com o número 1 e a dizer Ricardo Leite e esta é a homenagem que eu quero fazer a ele e à memória dele é uma homenagem muito bonita um momento também muito emocionante Fernando Ferreira a dedicar então este título Ricardo Leite e de facto fica também aquelas palavras do Odisseias traduzindo rapidamente dizendo que de facto foi uma época tremenda que este treinador do Guarredes e toda a equipa também de técnicos ajudaram bastante a que ele conseguisse aquelas mais do que 20 clean sheets ao longo da época e por outro lado também a destacar o grande ambiente que se vive entre também os Guarredes do Benfica e há pouco o João Martins tinha ali o Gonçalo Ramos que entretanto escapou enquanto estávamos a ouvir justamente Odisseias do Alcódimos não sei João Martins temos a possibilidade de ouvir mais alguém aparentemente não Ricardo Soares daqui a pouco teremos Ricardo Soares para mais testemunhos desta conquista do Benfica que está a ser celebrada no relevado entre os jogadores e familiares amigos enfim é uma festa mais intimista mais particular e daqui a pouco via aberta para mais reportagem Ricardo Soares desta conquista do Benfica vamos dentro de alguns instantes espreitar também o ambiente no exterior do Estádio da Luz pergunto Miguel Almeida como está o ambiente lá fora já depois da festa cá dentro este agora é o momento em que os benficistas começam a dispersar-se mais até para ir para o Marquês de Pombal portanto esta praça já não está tão cheia esteve mais cheia após a cerimónia de entrega do troféu foi quando encheu mais mas agora há adeptos que procuram encontrar esta logística certa para se locarem para o Marquês de Pombal mas por aqui muitos artefactos pirotécnicos muito fogo de artifício tal como no interior do estádio também aqui muita festa presente vamos falar com alguns adeptos que se vão mantendo aqui perto da estátua do Eusébio muito boa noite que mensagem quer deixar após esta conquista do 38 em primeiro lugar o Benfica e depois boa noite só queria dar dois agradecimentos ou três ou quatro ou cinco em primeiro lugar para o Bonanza e para a Beta um grande beijinho não pude estar aí gostava de estar aí a ver umas minis mas não foi possível mas eu regresso em segundo em segundo para o Museu dos Coxos para esses cabrões todos estão lá portistas epá somos todos amigos isto é futebol mas hoje ganhou o Benfica e só isso interessa só isso interessa um abraço muito especial amigo Zé Buco porque está a fervilhar está a fervilhar mesmo mesmo muito 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 mas eu sei que no fundo ele é benfiquista e a seguir para terminar e para terminar sabes Inês espero que te estejas a divertir muito mesmo muito eu amo-te muito mas também amo o Benfica muito obrigado fica o descumprimento os entregues também falo com estes adeptos boa noite qual é que é o sentimento que vai na sua alma neste momento olha nós estamos muito contentes antes de mais porque somos benfiquistas gostamos de futebol e efetivamente o Benfica foi a equipa que fez uma melhor temporada portanto ficámos aqui agora um bocadinho apertados pelo Porto mas acho que sobretudo foi a equipa que mesmo assim conseguiu ter mais fair play o nosso treinador é um exemplo no que concerna as posturas que deve ter dentro do campo não é? portanto acho que é um exemplo para todos os adeptos e entusiastos do futebol que assistem ao futebol e reparemos dos 38 campeonatos ganhos 29 foram por treinadores estrangeiros de facto aqui esta marca histórica no Benfica treinadores estrangeiros têm sucesso o que mudou com o Roger Schmidt olha eu acho que ele trouxe sobretudo confiança à equipa e mais uma vez é um treinador muito ponderado que acho que fez uma grande gestão do plantel mas sobretudo quer enaltecer o fair play deste senhor sempre dentro das quatro linhas foi dos poucos treinadores durante toda a época se vocês repararem que esteve sempre dentro do quadrado dele respeitou os adversários eu acho que isto nós precisamos no futebol portanto as equipas têm que ganhar mas têm que saber ganhar não é e acho que o Benfica foi isso tudo e aqui falo com esta menina sensação por este título estou muito feliz e segue-se marquês? claro como é que achas que vai estar o marquês? cheio e aqui estes adeptos? aqui é o marquês sensação por este título o que é que fez a diferença? nesse título foi desde a primeira jornada até à última fomos superiores em tudo em tudo contra tudo e contra todos e uma coisa é certa tentaram-nos derrubar mas não conseguiram bem fica bem fica e rumo ao 39 já como viveu este ambiente no estádio como é que foi para si o apoio da família Benfica desta temporada? fez a diferença? não tenho palavras acho que toda a gente deu o seu melhor tanto os jogadores como nós os adeptos mas foi inesquecível estou sem palavras e é isso vivo o Benfica rumo ao 39 não são assim tantos jogadores que já conheceram o sabor do marquês a cabeça Odisseia já conheceu Grimaldo Florentino Gonçalo Guedes poucos mais de resto é uma novidade para os jogadores com o Frederico Caos na sinergia etc acha que eles vão ficar mais lúcidos na dimensão do Benfica? eu acho que sim porque a dimensão do Benfica é impressionante nós somos o Benfica e vamos ser sempre o Benfica agora estou sem palavras a emoção é muito grande é emoção que perdura e a festa faz aqui à nossa frente é uma festa com a família Benfica aí está a festa do Benfica na luz no Marquês e em todo o mundo como estamos a ver nesta janela da BTV aberta para as celebrações do 38 do Benfica João Queiroz enquanto não temos a via aberta para mais reportagem e antes de passarmos para o estúdio da BTV onde já está o Luís Costa Branco vamos ao teu remato final sobre esta conquista a partir da bancada de imprensa para fecharmos da nossa parte daqui o teu destaque para já dos festejos o que é que mais te marcou daquilo que viste? olha acho que foi um momento de enorme comunhão entre a equipa e os adeptos foi um momento bonito porque este novo estádio com a luz e com a cor permite uma festa mais agradável e mais apelativa para os sócios e uma despedida em grande de Grimaldo agarrou-se à taça e deu praticamente meia volta ao estádio com uma alegria esfuziante ficou com o Benfica no coração e o Benfica também vai ficar com o Grimaldo certamente guardado muito guardado num lugar muito especial o ponto alto no teu ponto de vista deste campeonato? eu acho que o ponto alto acaba por ser hoje mas se me pedes um momento decisivo é a vitória sobre o Braga que acho que escancar às portas do 38 acho que muito poucas dúvidas restaram a partir daí de que o Benfica seria campeão e se tiveres que escolher uma figura deste título? a figura Roger Schmidt acho que é ele o grande ideólogo e muda claramente o paradigma da forma como o Benfica praticava futebol devolveu o futebol atrativo e ofensivo que os adeptos do Benfica mais do que gostarem exigem e portanto eu acho que é o grande obreiro desta vitória o melhor jogador do campeonato? o melhor jogador do campeonato é difícil entre Ramos e João Mário mas acho que João Mário faz uma época independentemente da sua última fase não ter sido tão regular acho que faz uma época a nível de golos e assistências fantástica e a revelação? a revelação António Silva não poderá ser outro um menino que estava destinado a jogar na equipa B e faz praticamente todo o campeonato lá está aproveitando e o destino muitas das vezes tem estas contingências aproveitando a lesão de alguns companheiros mas António Silva é a grande revelação desta temporada Muito obrigado João foi uma longa jornada hoje e não apenas hoje também ao longo deste campeonato foi um prazer estar contigo na BTV para acompanhar esta caminhada até ao 38 do Benfica um título que vai merecer celebração em todo o lado onde há benfiquistas um pouco por todo o mundo e a BTV vai mostrar-lhe até madrugada dentro toda a festa por dentro e por fora deste título de campeão nacional que coloca o Benfica agora com 38 do campeonato já a seguir a emissão segue conhecida em estúdio pelo Luís Costa Régua Boa noite do campeonato do campeonato Boa noite está feito depois de vários meses de competição o campeão voltou o 38º título do campeão nacional foi conquistado pelo Benfica esta noite depois de vencer o Santa Clara em casa por 3x estão milhares de pessoas nas ruas em Lisboa mas também um pouco por todo o país e até por todo o mundo de Lisboa Rio de Janeiro passando obviamente por Timor África Lusófona são muitos benfiquistas que moram a conquista de mais este campeonato as imagens que nos chegam do Marquês são impressionantes estávamos confesso com saudades de as ver Zé boa noite concordarás comigo estávamos aliás com saudades de ver estas imagens de benfiquistas felizes contentes mas acima de tudo ver meses de futebol de ataque e de qualidade obviamente a época não corre sempre em alto nível há sempre algumas quebras mas de facto foi uma época com qualidade significativa no futebol praticado pelo Benfica boa noite boa noite Luís sim é verdade foi uma grande época não começou às nenhum maravilhas não podemos esquecer os 40 e tal jogadores que Roger Smith levou para o estágio e se calhar muita gente dizia que era uma loucura como é que é possível alguém alguém levar tantos jogadores para uma pré-temporada que isto ia ser tudo muito difícil para o Benfica este ano treinador novo treinador novo não enfiar a realidade portuguesa enfim uma série de ideias pré-concebidas que Roger Smith e a sua equipa foram desfazendo ao longo dos meses sim e começou com esta dificuldade que eu acabei de dizer e que toda a gente pensava que o míster não estava bem e ia começar mal também e que ia ser o que tu acabaste de dizer é um o míster era um desconhecido e dificilmente ia ter sucesso num país que que ultimamente o Benfica não tinha ganho de campeonatos e que as pessoas puseram logo um cenário com o desconhecimento do treinador esse treinador estrangeiro que as pessoas diziam que ia ser muito complicado e depois passados uns meses viram-se a verificar com o futebol positivo sempre da equipa com os jogadores que antes épocas anteriores não tinham dado aquele rendimento que toda a gente estava à espera e este míster uma das vantagens e das virtudes que teve foi logo na pré-temporada quando levou os 40 para conhecê-los e foi não ter medo de apostar nos jogadores e tirar o máximo de rendimento de cada um que isso é que é o melhor dos treinadores é tirar o melhor rendimento dos jogadores por exemplo viamos jogadores nesse sub-rendimento nos outros anos e ele conseguiu aqueles jogadores que a gente pensa que toda a gente pensa e no futebol se diz este amor para o futebol nomeadamente o João Mário e se calhar muitas vezes o Rafa conseguiu que esses jogadores tivessem um nível de excelência durante toda a temporada portanto foram importantes conseguiu juntar o bom de cada um e fazer um coletivo forte portanto isto é o mais difícil dos treinadores tirar o máximo de cada um e esse máximo de cada um fazer uma equipa de futebol e foi o que o Benfica fez a ideia de grupo esteve muitas vezes mais forte até do que um junto destas unidades todas de forma isolada ou seja todas elas juntas de forma isolada depois trabalhadas e estimuladas algumas relações e interações entre os jogadores entre ajuda ideia de foco num objetivo fizeram que essa união de vários jogadores ou essa junção de vários jogadores pudesse criar um coletivo ainda mais forte e isso é o mais difícil no futebol eu posso ter 10 jogadores ótimos mas todos juntos não fazerem uma equipa e eu posso ser muito bom treinador e saber muito de bola mas depois a minha ideia não passa porque se calhar preocupo-me muitas vezes demasiado com o aspecto técnico e tático e esqueço-me das relações humanas portanto eu acho que esses fatores é o o conseguir que a minha mensagem passe e não não pensar só na parte técnica mas pensar também na parte humana do jogador saber que há um jogador x que posso falar com ele de uma forma mais dura e há outro que eu sei que tem grandes dificuldades em ouvir essa forma mais dura eu acho que o míster pelo que eu fui ouvindo o míster conseguiu equilibrar a equipa não quer dizer que não tivesse dado mais duas a eles ou não mas foi tudo em privado conseguiu que os jogadores estivessem todos motivados António Silva João Neves o Gonçalo fez uma época extraordinária também o Florentino que muita gente dizia que muito dificilmente o mídia vai voltar porque já falhou no Getafe já falhou no Mono ele conseguiu que o Florentino viesse e fosse mais um para acrescentar também isso não é obra do acaso o Benfica desde a primeira jornada foi que teve em primeiro lugar até ao fim do campeonato isto não é obra do acaso isto é trabalho feito juntamente com o Rui com a direção com toda a gente que que esteve diretamente ligado aos jogadores e hoje vimos ali na festa no Ravá de facto a quantidade enorme de pessoas envolvidas neste trabalho depois de tantos meses de competição uma quantidade maior está claramente no Marquês e é lá que está uma extensa equipa de reportagem da BTV Susana agora é esperar é muito simples é esperar que a equipa chegue para que a festa ganhe de novo outra dimensão eu não sei emissão boa noite pelo Marquês como testemunhávamos há pouco e eu adiantando são milhares e milhares já dentro do recinto e isto já há largas horas aguardam ansiosamente aqui pela chegada da equipa sabem que ainda vai demorar alguns instantes e muitos vão aguardando também essas vozes para esse momento vai ser de facto o momento da noite mas é uma maré vermelha esta que podemos ver aqui e vamos mesmo falar com estes benficistas olá muito boa noite perceber entusiasmada já muito ansiosa pela chegada da equipa como é que estão os corações por aí muito ansiosos pela chegada da equipa porque conseguimos o 38 já está aqui há muitas horas há muito tempo está há muitas horas há muito tempo há bastante horas desde as 5 da tarde desde as 5 da tarde vai valer a pena? sim claro vale sempre a pena quando é que o bem fica muito bem estes senhores aqui atrás também acredito fazem parte do mesmo grupo portanto aqui já há largas horas como é que acha que vai ser aquele momento quando a equipa aqui vier até porque acredito que já tenha vindo das outras vezes não, não é a primeira vez e é incrível o bem fica é o amor da minha vida porquê agora a primeira vez? diga porquê agora? porque nunca tive a oportunidade de vir antes portanto vai ser a primeira experiência aqui o que é que lhe parece para já esta multidão toda estes milhares? é um ambiente incrível não dá para explicar muito bem muito obrigada é um ambiente incrível de facto estas são este o cenário um cenário repleto de bem-fiquistas muito boa noite ansioso pela chegada da equipa ansioso pela chegada da equipa eu adoro o bem-fica eu amo o bem-fica eu sou de longe vi com estes dois rapazes de longe de longe de longe de longe de onde? de Aveiro de Aveiro vieram cedo como é que foi? é logística? é cansativo mas ou seja ainda vieram a tempo de ver por aqui por Lisboa o jogo ou seja já estavam confiantes que este título não ia escapar estava eu a dizer portanto vêm de muito longe acredito que tenham vindo antes do jogo tinham muita confiança acreditavam muito nesta conquista acho que estou a vir a primeira vez adorei agora venho sempre muito bem e traz a família consigo também não é? com ou sem bilhete eu estou aqui com ou sem bilhete não foi ao estádio? eu fui ao estádio e receberam o bem-fica depois vim para o Marquês muito bem muito obrigada aqui um exemplo de um adepto que foi até ao estádio e depois teve tempo ainda aqui de vir para o Marquês aqui também um conjunto de meninas nesta primeira fila aqui muito perto do palco ou seja acredito para conseguirem este lugar tiveram que vir muito cedo não sei digo eu é verdade vieram aqui horas como é que foi? viemos cedo assim que acabou o jogo viemos daqui logo para o Marquês e assim que abriram as portas nós entramos e agora já não arredam o pé daqui até a equipa chegar desculpe e agora já não saem daqui até a equipa chegar até acabar agora até mesmo ao final muito bem em relação ao jogo ao título nacional de que forma é que acompanharam? viram o jogo como é que foi esse momento também? vimos o jogo no café foi complicado muita gente mas só foi bom ambiente e deu para aproveitar muito bem é a primeira vez a vossa primeira vez aqui pelo Marquês a festejar um título pelo Benfico sim é a primeira vez e estava à espera desta multidão toda certamente já tinha visto imagens como é que é estar aqui? já fazia ideia mas sabia que era tanto as olhas muito bem aqui também para estes triantes que vêm festejar o título de campeão nacional pelo Benfica também impactantes estas imagens de facto são centenas são centenas de Benficistas aqui nas primeiras filas há quem se esconda da câmara e não queira conversar connosco muito boa noite perguntar-lhe também acredito aqui até pela localização pelo lugar vem muito cedo nada exatamente é uma dificuldade há muito barulho isso é um bom sinal dizia eu aqui perto tão perto do palco acredito que tenha de ter vindo muito cedo para conseguir este lugar tenho o quê? tenha de ter vindo muito cedo para conseguir o lugar não nós viemos mais ou menos quando acabou o jogo e depois pisamos ali atrás e viemos a correr para aqui quando acabou o jogo viu o jogo no estádio viu por aqui não consegui não consegui não consegui ver o jogo no estádio viemos em casa mas depois quando faltavam por aí 20 minutos para acabar viemos logo para aqui e como é que foi ver o jogo durante o jogo emoções fortes ao rubro confiança desde sempre neste 38 não antes do jogo estava um bocado ansioso mas depois quando eles começaram a marcar gols a coisa já acalmou e depois só queríamos era fechar foi só até ali ao gol do Gonçalo Ramos foi uma sensação foi muita felicidade mas pronto e agora como é que acha que vai ser quando a equipa chegar ansioso? não sei é a minha primeira vez aqui estou com alguma expectativa mas vamos ver como é que acontece muito bem muito obrigada também ou seja percebemos aqui pelo menos por estes benficistas aqui de primeira fila para muitos é a primeira vez aqui no Marquês de Pombal muito boa noite perguntar-lhe também eu sei que quase não me ouve não é mas perguntava-lhe eu para ter aqui um destes lugares portanto aqui tão próximo do palco já veio muito cedo como é que foi? às 6 horas assim que o jogo terminou já vamos aqui para garantir o lugar na primeira fila e o jogo como é que viu? viu em casa no estádio por aqui perto? é móvel para conseguirmos ficar aqui tivemos que ver lá a entrada e agora vai valer a pena acredita? ver aqui de tão perto os campeões vale sempre a pena vir aqui e festejar o título com o Benfica sempre se lhes pudesse dizer alguma coisa se algum deles por acaso vier aqui ao vosso encontro o que é que lhes diria? dar-lhes parabéns por esta época extraordinária muito bem uma época extraordinária assim também como classificam estes benficistas aquilo que o Benfica fez também falar com esta menina acredito que pertence aqui a este grupo até porque há pouco o menino tentava mostrar e tem uma águia até tatuada na perna não é? há pouco estava a tentar mostrar tem uma águia tatuada na perna não é? já agora ora aqui está o Benficismo no seu estado mais puro permita-me perguntar-lhe eu estava aqui a perguntar ao senhor para estar aqui portanto muito perto do palco consegue ter aqui uma visão privilegiada acredito que tenha que ter vindo muito cedo muito cedo portanto já não viu o jogo no estádio não viu? não, não vi no telemóvel ali no McDonald's a comer e como é que foi durante o jogo? acreditou desde o início? foi ali no primeiro gol que começou? já ia ser campeão já sabia desde o primeiro momento que empatávamos em Alvalade só precisávamos do empate mas sabia que a gente ia ganhar e íamos ser campeões logo desde o início acredito que tenha vindo aqui de todas as vezes que o Benfica ultimamente se tem sagrado campeão nacional desde que me lembro venho sempre como é que costumam ser estas festas? é um ambiente inesquecível quem vem não esquece é um ambiente que não há em qualquer sítio só o Benfica somos enormes dos campeões nacionais que já não estão no Benfica qual aquele que mais gostou de ver por aqui a festejar em anos anteriores? essa é uma boa pergunta e dos atuais daqueles que já se sagraram campeões pelo Benfica também é difícil não é? o melhor mesmo é esperar para ver este ano muito bem muito obrigada também aqui mais este testemunho deste Benficista como podemos perceber o entusiasmo é muito também a ansiedade para receber aqui os campeões nacionais e muitos deles já muito confiantes na conquista deste 38 começaram a vir aqui até para o Marquês muito antes desse jogo dessa vitória do Benfica diante do Santa Clara por aqui portanto muita ansiedade até à chegada da equipa o ambiente ainda está sereno acredito que estão também a guardar essas vozes para mais logo mas Mário por aí também do outro lado do Marquês de Pombal também perto desta estrutura deste palco montado para receber daqui a pouco os campeões nacionais acredito que também muita gente por aí e tal como estes não arredem a pé do lugar que já conseguiram garantir muitos chegaram há muitas horas para conseguir o melhor lugar para estar próximo do palco onde vão estar os campeões nacionais já está quase tudo preparado aqui no Marquês de Pombal para poder receber equipas estão a ser ultimados os últimos pormenores para que fique tudo pronto para que nada falhe no momento em que chegar a equipa há pouco consegui perceber que NBC por exemplo já cá estava aquele que tem ajudado Kamala a animar os jogos no Estáio da Luz mas Susana a pergunta que todos fazem aqui no Marquês de Pombal é quando é que chega a equipa para já vamos tentar perceber se os adeptos os benficistas estão ansiosos para a chegada da equipa do Benfica e para já eu queria falar com este senhor porque está aqui na primeira fila ou seja chegou certamente muito cedo para estar aqui a que horas é que chegou aqui? eu vim para aqui eram duas e meia às duas e meia da tarde para conseguir o melhor lugar aqui no Marquês de Pombal eu sou o sofrerador do Benfica e tinha a esperança que a gente éramos campeões por isso vamos mais cedo que a gente somos campeões eu tenho a certeza que a gente que era campeões sempre teve essa confiança sempre confiança embora eles fizeram um bocadinho de sofrer na gente o Bruno Costa tem que se preparar para o ano melhor para não fazer a gente sofrer mas o Benfica foi campeão agora há que celebrar para o ano é outra conversa e um justo campeão não digamos margem nenhuma e não se importa de ficar aqui algumas horas à espera que a equipa chegue até o fim até o fim vai até o fim hoje sempre até o fim você costuma vir sempre ao Marquês de Pombal? sempre tenho vindo sempre quando o Benfica é campeão tenho vindo sempre agora que a idade começa a estar a ter que defender mais um bocadinho mas para já ainda consegue aqui um bom lugar para já já está tudo bem não tem forma ainda para ver o Benfica vencer mais uma mancheia de vezes está entusiasmado por ver aqui a equipa está entusiasmado por receber a equipa aqui? para ver a equipa chegar estou entusiasmado estou muito posto estou aqui à espera até a hora que eu preciso como é que vai festejar hoje? olha agora já são horas muito tarde para ver os copos já não pode ser e se pudesse falar com a equipa o que é que lhes diria? se pudesse falar com a equipa o que é que lhes diria? se eu falasse da equipa? se pudesse falar com a equipa o que é que lhes diria? dizia eles que eles tiveram muito bem a primeira volta a quebraram um bocadinho na segunda foi pena porque senão já éramos campeões há mais de duas ou três jornadas não é verdade? mas o 38 é do Benfica mas o 38 é do Benfica o maior? o campeonato é do Benfica? foi sempre do Benfica sempre tivemos sempre à frente e vencemos bem muito obrigado em continuação de uma boa festa e de celebração do campeonato vamos ouvir mais alguns benficistas boa noite entusiasmado por receber a equipa eu hoje quero uma camisola de João Neves ele é meu filho juro é o seu jogador preferido do Benfica somos campeões acabou mas é o seu jogador preferido o feio vou parar hoje pronto aqui o único desejo é a camisola do João Neves aqui vemos o Cascol o campeão voltou é esse o sentimento dos benficistas hoje? é um sentimento que é o único não há igual em Portugal ninguém se sente como nós ninguém é tão grande como nós não há hipótese aqui em Portugal somos os maiores Portugal e no mundo Benfica sempre somos campeões caralho vocês chegaram aqui a que horas? seis horas mais ou menos estava a começar o jogo viram o jogo aqui já na praça? sim estivemos à espera do autocarro lá perto do estádio depois viemos para aqui estamos aqui desde que começou o jogo e como é que vai ser quando chegar a equipa? eu furo em a total gargantas afinadas saí daqui sem voz foi aqui com os seus amigos não é? sim 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 vou falar também com os seus amigos boa noite em direto para a BTV entusiasmados por receber a equipa? falam os dois não há problema nenhum temos tempo temos tempo entusiasmados por receber a equipa? sempre 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 entusiasmado correu-nos bem a época para o fim foi um bocado gostou-nos um bocado mas conseguimos ganhar somos campeões e agora é rumo aos 39 é um título merecido para o Benfica? muito mais que merecido muito mais que merecido o Benfica teve bem a época toda acho que merecemos isto e muito mais vocês costumavam vir ao Marquês cada vez que o Benfica era campeão ou é a primeira vez por exemplo? por acaso é a minha primeira vez a vir ao Marquês viemos logo cedo para estar aqui à frente na fila para comemorar o máximo possível com os jogadores que vão chegar entretanto e vai ser a festa até ficar sem voz o que é que está à espera de encontrar quando chegar a equipa? o que é? o que é que está à espera do ambiente que vai encontrar quando chegar a equipa? um ambiente sem palavras mesmo incrível incrível sem palavras vai ser incrível o que é que vocês vão festejar hoje quando saírem aqui do Marquês? o que é? o que é que vão festejar hoje quando saírem aqui do Marquês? o que é que vamos fazer depois do Marquês? como é que vão festejar? como vão festejar? ah muitos gritos pá É, é neste caso, não sei o que dizer, não sei o que dizer. Bem, é complicado também, há aqui muito barulho, é difícil às vezes de ouvir aqui os Benficaicos, a falar aqui com estas mulheres que estão na frente da Praça do Marquês de Pambal, vocês estão num bom lugar, tiveram que chegar muito cedo aqui, estão num bom lugar, tiveram que chegar muito cedo, vocês, vocês tiveram que chegar muito cedo, chegaram a que horas? Três e tal, três e tal, e vêm com quem? Vêm com quem? Eu e minha filha. Vocês vêm sempre para o Marquês? Sim, por vamo à causa, viva Benfica! Muito entusiasmo para receber a equipa, numa altura em cima, começa a ser transmitida a emissão VTV aqui no Marquês de Pambal, por isso, todas as imagens que recolhemos aqui da frente do Marquês de Pambal e passam aqui à frente, é motivo para muitos sorrisos. Vamos ouvir aqui mais alguns Benficistas. Boa noite, estamos em direto para a BTV, entusiasmo por receber a equipa? Diga, diga. Está entusiasmo por receber a equipa? Sim, 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 muito. Vocês chegaram aqui a que horas? Eram umas cinco. Tiveram que vir o jogo aqui. Tivemos que ir lá em cima à espera para deixar-nos entrar para vir para aqui. Viram o jogo no café, no telefone? Não, tivemos o telefone. É o título merecido para o Benfica? Muito, imenso. Como é que vai ser quando chegar a equipa? Vai ser uma grande festa. Vocês vêm sempre ao Marquês? Sempre. Está acompanhado pelo seu filho? Meu filho, sim. E como é que viu este campeonato? Satisfeito pela vitória? Muito. Era o melhor resultado e era o mais justo depois de tudo o que fizemos. De tal forma que quis chegar cedo para estar num bom lugar. E se pudessem falar com a equipa, ou se pudessem falar com a equipa, o que é que lhes diria hoje? Agradecer por todo o esforço. Acho que podemos ter ido mais razões na Champions, mas foi uma grande performance e era um obrigado mesmo. Bem, agradeço a vossa opinião. Como podes ver, a Suzana Carro é grande entusiasmo para receber a equipa. Muitas pessoas que chegaram muito cedo para conseguir estar no melhor lugar. Acredito que o dia onde está a chuva de carro entusiasmo seja exatamente o que. Pelo menos exatamente aqueles que estão mais próximos de nós. Estes das primeiras filas é comum ouvirmos isso. Tiveram que chegar mesmo muito cedo para garantirem este lugar. Estes adeptos, por exemplo, que vemos agora na imagem, são daqueles que estão mesmo quase, quase em frente. Aliás, estão mesmo em frente a uma parte da estrutura deste palco que está aqui montado. Portanto, tiveram aqui um lugar muito, muito privilegiado. Também é deste lado onde estão situados estes benfiquistas que a equipa vai chegar ao Marquês de Pombal para subir para o palco. Vamos então. Percebemos nesta altura também entusiasmo. Hoje começa a aquecer que lá está o ambiente aqui pelo Marquês de Pombal, também com estas imagens BTV. Olá, muito boa noite. Eu não sei se me consegue ouvir bem, mas acredito que está mesmo aqui à frente mesmo do palco. Teve que vir muito cedo para conseguir o lugar. Estar aqui à frente é o melhor lugar que podia ter. E já estamos aqui desde as 5 da tarde. Por isso, o Benfica foi campeão, é isso que interessa. Chegou, teve a oportunidade de ver o jogo, viu num café, no telemóvel, como é que foi? Tive a oportunidade de ver no café e pronto, festejámos nós em família. Não pode ser, é um café muito longe, não é? Que é para depois não perder o sítio. Não, não pode ser um café muito longe, teve que ser um café aberto. E depois viemos aqui e arranjámos lugar para ver a fila. É uma vitória justa do campeão nacional. Vitória justa do campeão nacional. Isto é o melhor de sempre, não devia ter faltado nunca. Ser campeão outra vez é o melhor do mundo. É de cá ou veio longe? Está de ouvido ou eras? Muito bem, veio de português. O resto é de família que vem da Figueira da Foz. Muito bem, vamos então também tentar perceber aqui com estes benfiquistas, não sei se serão, a menina dizia que vieram da Figueira da Foz, confirma-se. Portanto também acredito que muito cedo para conseguirem este sítio. Não percebi, desculpa. Vieram muito cedo para conseguir o sítio. Viemos, viemos logo a seguir ao almoço, para ver o Benfica. Não fomos ao estádio, mas vimos aqui ver-lhes pestejar este título, que é imenso, é imenso, é nosso, é nosso, é nosso. Aqui ganha outra emoção pestejar o título. Não percebi. Dizem que não foi ao estádio, ganha outra emoção pestejar aquele título. Sim, estar no estádio é diferente, é sempre uma emoção diferente. Desde a impossibilidade de não terem os bilhetes. Então, vimos aqui fazer a festa, isto é espetacular e fica sempre. O Benfica, a vencer com justiça este 38, este Campeonato Nacional? Não percebi. A vencer com justiça este Campeonato Nacional? Sem dúvida. Andámos em primeiro durante muito tempo. Houve ali uma altura que jogámos menos bem e o Porto aproximou-se, mas sem dúvida que jogámos muito melhor, fomos os melhores e merecemos muito este Campeonato. Algum jogador em especial que gostasse de ver aqui mesmo à sua frente? Não consigo ouvir. Algum jogador em especial que gostasse mais de ver aqui? Isso é. Gostei muito de alguns jogadores da Lama da época, do João Mário, do Gonçalo, aquele puto, o nosso menino de ouro, aquele pequenininho... João Neves. João Neves, pá, é fantástico. Vai ser um grande jogador e é a nossa alma o Benficaista. Estão preparados para gritar, ainda tem portas quando a equipa chegar. Ainda estão portas para gritar quando a equipa chegar. Estamos a todo ficar já sem voz praticamente, mas até conseguir você me gritar Benfica, Benfica, Benfica. Muito bem, grita-se, Clube. Benfica, como é perceptível. Muito entusiasmo aí, aqui, sendo que ainda faltam algum tempo para a chegada da equipa aqui ao Marquês de Paulo. Olá, muito boa noite. Eu não sei se me consegue ouvir também. Eu estava a perguntar, por exemplo, aqui a vocês que estão na primeira fila. Tiveram de vir muito cedo. Um bocado. Eu tive de sair antes de acabar o jogo. Estávamos a ver o jogo ali em cima no restaurante. Quando o Benfica fez o 3 a 0, viemos para aqui, já estava o jogo feito, nunca duvidei. Então, viemos para aqui, queríamos ficar com o Gabon. O Benfica venceu com justiça este campeonato nacional. Não se deram, se deram. A única equipa que chegou para ganhar este campeonato. Se não fosse o Benfica campeão, não seria outro campeão justo. O Benfica era o único campeão justo. Não existe outro campeão. O Benfica é o maior de Portugal. Não tem, não tem. Não tem para eles. Qual é o jogador que gostava de ver aqui mesmo, à sua frente do palco? O David Neres. Porquê o David Neres? Porque sempre gostei muito de ver o Neres a chegar. É o jogador favorito do Benfica. E é o jogador mais mediático do plantel. Muito bem, muito obrigada também por estas declarações. Naturalmente existem sempre alguns mais preferidos dos Benfica. Alguns que conseguem despertar maior curiosidade. Canta-se no glorioso vão. Claro, está também ficando cada vez mais animados. Estes adeptos do Benfica aguardam ansiosamente. Já há largas horas guardaram certamente as energias todas para esta noite. Olá, muito boa noite. Está aqui no lugar também destes dos mais privilegiados, até diria eu, muito perto do palco, teve que vir muito cedo, conseguiu ver o jogo, teve que vir muito cedo. Não, nós viemos de Vila do Rei, não conseguimos ver o jogo porque não conseguimos bilhetes. Com muita pena nossa, porque fizemos-nos sócio esta semana do Benfica. Muito orgulhosa de ser Benfica, Benfica sempre no coração, sempre. É um título justo para o Benfica este 38? É um título justo para o Benfica, sim. Apesar de ter muitas coisas pelo bem, mas conseguimos, somos os melhores, sempre. Ansiosa pela equipa, que a equipa chegue, como é que acha que vai ser este momento? Acho que vai ser maravilhoso poder comemorar com eles este trio, que é demais, é muito bom. Se algum deles sair do palco, se algum deles se atrevesse a vir aqui, quem é que gostaria que calhasse por aqui perto de si? São os maiores, estão no meu coração sempre. Muito bem, muito obrigada. Naturalmente, também é muito barulho e não ficam muito perceptíveis as nossas questões. Há muita música também, muitos cânticos e daí também não se conseguir ouvir tanto aquilo que nós vamos tentando perceber. Esta senhora diz, somos os maiores do mundo, é isso? Não, não. Dizia eu que a senhora dizia, somos os maiores do mundo. Somos, somos os maiores do mundo, não há ninguém que chegue ao olho de nós, ninguém. Desde norte a sul, no planeta todo, somos os maiores e ninguém nos chega. Não precisamos de penaltis para ganhar nada. Somos honestos, muito honestos, para calar a boca aos tripeiros, que assim é a dignidade e temos um grande presidente, Rui Costa, sempre. Já há largas horas que estão aqui milhares, centenas e centenas de bem-fiquistas. Desde as três e meia, estou aqui. Esta imagem é impressionante, não é? Este cenário. É lindo, é único, isto é mesmo. Há quatro anos eu estive cá com ela, meu marido não vem, mas eu venho. O meu bem-fiquista é tudo para mim. Amo de coração e a minha neta chama-se Vitória. Há conta do bem-fiquista. O meu filho me deu Vitória por causa de ser bem-fiquista e é a minha vitóriazinha. Tem dois anos e não pode vir, mas pronto, ao ano, se Deus quiser, estará cá com a gente. Disse-me que esteve cada última vez, portanto, já tinha saudades de ver o bem-fiquista campeão. Muitas, muitas. Mas a gente, pronto, estar aqui ou estarmos em casa a ver, o bem-fiquista é o nosso bem-fiquista em qualquer canto do mundo. É sempre o nosso bem-fiquista. Muito bem, bem-fiquista sempre em festa, adeptos claramente entusiasmados, levantam a mão, até alguns, portanto, venho aqui estar com esta menina. Olá, muito boa noite, já aqui há muito tempo. Estou aqui desde as seis horas. Para conseguiram este lugar, não é? Tinha que ser cedo mesmo, não é? Claro. E agora, até a equipa chegar, já não vai sair, não é? Agora três horas para chegar a Lisboa. Rui Costa, traz-lhe o Jota de volta. Muito bem, já percebemos aqui alguma preferência. De resto, está aqui mesmo em frente ao palco. Está bem. Está aqui mesmo em frente ao palco. Que jogadores é que gostaria de ver aqui a festejar a mesma ação? Eu gostava de ver o Gonçalo Ramos, o António Silva. Eu gostava de ver o Gonçalo Ramos, o Rafa, o Alicêas. É o palco é o todo. O todos, todos. Os jogadores todos, não é? Muito bem. Lá está, eles depois estão aqui a serem entrevistados pela BTV. Já se conseguem ver também aqui nos ecrãs as gigantes montadas no Marquês de Pombalo e depois vão aqui dividindo essas atenções. Olá, muito boa noite. Aqui também, pertinho neste lugar, privilegiado aqui em frente ao palco. Pertinho, muito pertinho aqui do palco. Quase que aqui centrados. Foi preciso vir muito cedo. Como é que foi? Nós estamos aqui desde as 6 da tarde, na esperança que passasse aqui o ecrã gigante. Mas infelizmente não passou. Mas estamos aqui desde as 6 da tarde, só saímos daqui quando a festa acabar. O Benfica é isto, somos todos nós, já os nossos adeptos, por isso isto é que é o Benfica. Portanto, acredito, aqui desde as 6 da tarde, o jogo de hoje talvez não tenha visto assim com tanta atenção. De resto, em relação à época, à temporada, o Benfica era a equipa que merecia ser esta época campeã nacional. O Benfica era a equipa que merecia o título, apesar de ter vacilado ali mais para o final da época. O Benfica era sem dúvida a equipa que merecia o título, por tudo aquilo que conseguiu, por ter conseguido a união dos adeptos de uma maneira incrível que não conseguia há 4 anos atrás. E eu acho que faz todo o sentido e nós adeptos merecíamos isto. E parabéns ao Benfica e a todos nós acima de tudo, porque o Benfica somos nós. Falou desse aspecto, portanto, dos adeptos da União, este cenário continua a ser impressionante, não é? Milhões e milhões, milhares atrás de vocês, por aí fora, até ali à estátua. Eu acho que isso é um futebol, na verdade, e se não fosse isso, não era o bonito que era. E eu espero que os nossos adeptos continuem assim, porque é o que faz sentido, e assim é que se vê o futebol, a ganhar ou a perder, independentemente de tudo. Aqui desde as 6 da tarde, com energia para festejar quando a equipa chegar, aqui desde as 6 da tarde, portanto, com energia... Para ficar cá à frente, para ver tudo bem perto. E ao Benfica, chora bebê! Muito bem, aqui também mais um benficista, claramente, entusiasmados, estão, de facto, ansiosos pela chegada da equipa campeã nacional aqui ao Marquês de Pombal. Estes benficistas que por aqui temos estado a conversar, encontram-se mesmo bem situados, mesmo de frente para o palco. Estes, certamente, não vão perder nenhum pormenor desta festa, que se espera que seja grande daqui a pouco. No Marquês de Pombal, a acompanhar as festas ou as celebrações que os benficistas vão fazendo, enquanto não chega a equipa que, pelo que se sabe, ainda não sequer, nem sequer partiu do Estádio da Luz em direção ao centro de Lisboa. Zé, antes de irmos acompanhar esse momento, pedi que olhássemos um bocadinho já agora para o jogo que o Benfica fez com o Santa Clara, controle total daquilo que se passou em campo, Gonçalo Ramos a marcar o golo, que era o mais ansiado, que era o primeiro, depois o resultado foi se evolumando de uma forma, diria, quase natural. Sim, nós falámos no pré-jogo a importância de marcar cedo, e que o Santa Clara sentisse que hoje era impossível no Estádio da Luz fazer qualquer coisa. E foi isso que aconteceu. O Benfica sempre muito pressionante a controlar o jogo. Podia ter marcado mais na primeira parte. Teve mérito de ter feito o primeiro golo cedo, mas também fez muito por isso. A equipa jogou bem, a equipa com muita confiança também. O Santa Clara, a nível ofensivo, praticamente não existiu. Mas isso foi por culpa do Benfica também. Muitas vezes diz-se que uma equipa só joga com a outra, deixa. Às vezes a sensação que as equipas têm em campo é que podem conseguir qualquer coisa. E hoje o Santa Clara se calhar pensou que também é bom para eles. É porque não... Vamos só aqui ouvir os benfiquistas, peço desculpas desta emissão especial. Nunca tinha sentido nada assim. Olha a Senhora Benfica já há muito tempo. Adoro. Olha o Benfica. Acha que é um título merecido para o Benfica? Acho que sim. Acho que foi uma época muito computadora para o Benfica. Lembro-te alguns incestos, alguns atelhos. E carrega o Benfica. Vamos! Vem sozinho ou com amigos ou família? Família, família. Não quiseram perder este momento? Não quiseram perder este momento de estar próximos da equipa? Não, nunca. E espero que não haja-me outra vez. Isso seria bom sinal para o Benfica, não é? Sim, seria bom sinal. Muito, muito bem. Muito obrigado. Vamos ouvir mais benfiquistas, sempre em festa, nesta altura. Uma enorme festa no Marquês de Montbal. Vamos ouvir aqui estes benfiquistas. Boa noite. Boa noite. Já estão aqui em festa. E quando vier a equipa, como é que vai ser? Quando a equipa só quer o Gilberto aqui ao pé de mim para uma foto. Só uma foto para o Gilberto. É o meu sonho. Gosta-te muito? Gosta do Gilberto? Já, já, ué. Porquê? Porquê? Raça, raça indicação. Vem com quem? Com amigos? Minha irmã e meu primo. Vem, primo, cheques aqui à frente. Você já esbate por receber a equipa? Sim, muito, muito. Super. Vocês costumam vir ao Marquês, quando o Benfica é campeão? É a primeira vez. É a primeira vez? É. E o que é que está a achar? Hã? O que é que está a achar para já? Incrível. É uma sensação de saúde. Para estar aqui neste lugar, acredito que tenha vindo cedo, não? Sim, sim. Viemos ver o jogo aqui e viemos logo para aqui e mal acabou o jogo. Virou o jogo num café, num restaurante? Vimos num café, aqui perto. E a que horas é que chegaram aqui? Era que horas? Oito e pouco, acho eu. Foi mal que acabou o jogo. Mal acabou o jogo e viemos logo. Como é que acha que vai ser quando chegar a equipa? O que é que acha? Quando chegar a equipa, como é que acha que vai ser aqui o ambiente? Vai ser tudo a gritar, viva o Benfica! Viva o Benfica, bora! Muito obrigado, vamos ouvir. Mais Benficistas aqui, já estamos a chegar junto ao final do limite do Marquês de Pombal. Ainda há muita gente para entrar, mas vamos ver se toda a gente vai conseguir entrar, porque já está praticamente lotada. Vamos ouvir aqui estes Benficistas entusiasmados para receber a equipa ou não? Sim! Estão entusiasmados para receber a equipa? Estamos à espera deles, estamos à espera deles! Vocês trouxeram um cascol bem grande! Bem grande, a gente tem que trazer para eles verem a grande! Vocês vieram a que horas? Eram às seis da tarde. Para conseguir o melhor lugar? Não, o melhor lugar é ali, mas aqui já não é mau. O que significa que aqui eles chegaram mais cedo, se calhar? Vieram mais cedo. A gente saiu do trabalho, fomos ver o jogo e depois é que viemos para cá. Como é que viu o jogo? Onde é que viu o jogo? No café, no café. Aqui perto? A família, de longe, ou eras. E assim que acabou o jogo? Ao intervalo viemos para cá. E acha que é o título merecido para a Benfica? Diga! E acha que é o título merecido para a Benfica? Claro que sim, claro que sim. Desde a primeira jornada que a gente mereceu estar lá em cima. E no final, somos campeões. Vem acompanhado com quem? Família! Família e amigos. Estão a ouvir aqui este senhor? Não sei se está com muita vontade de falar, mas vai fazer um esforço. É entusiasmado por receber a equipa? Claro que sim, claro que sim, sempre. Trouxe o seu filho? Dê-lhe os meus sobrinhos? Ah, o meu filho. É importante trazê-los cedo para se sentirem. Quando precisarmos a mística, a mística do nosso Benfica, e acho que o TAC de escola responde com o amor que nós temos por ele. Acho que é do tamanho. É assim que se mostra, esta mística do Benfica? Claro que sim, sempre. Você acha que é o título merecido para a Benfica? Você acha que é o título merecido mesmo? Claro que sim, com muito esforço, muita dedicação. E isso também transparece para eles, para eles aprenderem tudo o que tem que ser com esforço. Nosso amor. Como é que é a primeira vez? Não é o Marquês? Não, 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 não. Vimos sempre. Tem assim algum Marquês que tenha sido memorável para si ou não? Não, todos eles são sempre memoráveis. Todos eles. Quando a gente faz por amor, todos eles são memoráveis. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ouvir mais os Benficistas que aqui estão. Olá, boa noite. Vocês chegaram aqui a que horas? Oito horas, mais ou menos. Assim que acabou o jogo, vieram para aqui? Um bocadinho antes. Porque havia muito trânsito. Enthusiasmadas para receber a equipa? Sempre para festejar a Benfica. Muito animadas. Muito. Vocês vieram com quem? Família completa, desde o mais pequeno ao mais velho. É um evento de família esse? É um evento de família. Todos do Benfica, claro. Todos Benficistas. Está no sangue. Está no sangue mesmo. Já se achas Benficista. Como é que acha que vai ser quando chegar a equipa? Com animação. Vamos esperar até o final. Como é que vão festejar a seguir? Não me perdi. Como é que vão festejar a seguir? Vou continuar em casa. Muito obrigado. Continuação. E uma boa festa. Vamos ouvir aqui estas senhoras. Olá, boa noite. Olá. Está tudo bem consigo? Muito bem. Muito bem. Já sei que conseguiu aqui um bom lugar para ver a festa. Estou ansioso. Perguntei-lhe se conseguiu um bom lugar para ver a festa. Ah, sim. Conseguiu um bom lugar? Conseguimos aqui. Já não é mau. Não conseguimos ver lá adiante. E não se importa de ficar aqui tantas horas à espera da equipa? Não. Pelo Benfica vale tudo. Tudo. É o maior. E se eu lhe perguntar a maior loucura que já fez pelo Benfica? Diga. E se eu lhe perguntar qual foi a maior loucura que já fez pelo Benfica? É a loucura estar aqui três horas e meia já à espera. Mas ainda se calhar ainda vais esperar mais um pouco. Claro. Até eles chegarem. Até ao fim. Até a festa acabar. Como é que vai ser quando a equipa chegar? Hã? Como é que vai ser quando a equipa chegar? Oh, sei lá. A espera é vê-los. Eles passam por aqui? Por aqui não sei. Não posso garantir. Tem ali o palco. Ah. Muito bem. Já uma boa festa para vocês. Pessoas bem-ficistas. Muito. Ficam aqui muitas horas à espera da equipa. É a pergunta que todos fazem. É quando chega a equipa já estará preparado para que os campeões nacionais podam chegar. O barqueiro de Bombalo está absolutamente repleto dos bem-ficistas. E muitos mais há para entrar. São como lindos, gêmeos e vocais. Dezenas e dezenas de milhares de pessoas no centro da capital de Lisboa a aguardar pela chegada da equipa do Benfica que vai festejar no local icónico para celebrar mais um campeonato. Zé, voltando aqui à nossa conversa, enquanto ouvimos estes bem-ficistas, obviamente em espera e em festa, à espera da equipa do Benfica, sobre o jogo. Vamos falar mais daqui a pouco, só para dar conta aqui de que estamos a ver agora na imagem à direita em cima, correspondente ao piso da garagem do Estádio da Luz. Imagens em direto da preparação dos autocarros que vão transportar jogadores, equipa técnica e familiares até à zona da festa no Marquês de Bombalo, onde está montado o palco que vemos na imagem maior à esquerda. Tudo a ser preparado para que a viagem decorra sem problemas, focada essencialmente naquilo que interessa nesta altura, que é celebrar a conquista de mais um título de campeão para o Benfica. Zé, as imagens, já vamos falar do jogo, as imagens do Marquês não são novidade, mas impressionam sempre. É algo impressionante. Ouvimos aqui muitas pessoas a dizer que era a primeira vez que estavam no Marquês, não é? Sim. Para quem tem a felicidade na vida de viver aqui perto do Estádio, não são propriamente uma novidade, mas é sempre uma alegria poder ver tanta gente do Benfica junta. É impressionante. A grandeza deste clube é algo que não tem explicação. Eu gostava de saber a quantidade de pessoas que vai estar ali na zona do Marquês. As pessoas saem do Estádio e vão diretamente. Só aqui no Estádio estavam 65 mil pessoas. É fácil de calcular que o dobro, o triplo, o quadruplo de pessoas estarão ali na zona da cidade nessa altura. Eu não faço a mínima ideia, mas vai estar muito mais gente. Quando os jogadores chegarem... Há muita gente que está a ir a pé, quem anda nisto já há algum tempo já assistiu a essas caminhadas, porque sair do Estádio depois de tanta festa de transportes públicos é muito complicado. Sente carro próprio ainda pior e, portanto, a caminhada a pé, com alguma paciência, com alegria, com festa, já agora também com alguma cerveja pelo meio, faz-se de uma forma mais fácil. Sim, mas depois com a alegria e a felicidade das pessoas pelo Benfica a ganhar o campeonato, nada disso é impeditivo e fica tudo fácil. Portanto, ouvimos ali pessoas a dizer que já estão ali já desde o meio-dia e desde os 11 a guardar o lugar. Portanto, o amor pelo Benfica, a ver o jogo no telemóvel. Portanto, isto espelha a grandeza deste clube. O sacrifício que as pessoas fazem para acompanhar o Benfica, esta gente faz parte do título. Nunca... Os jogadores nunca podem... Às vezes, em momentos de dificuldade, os jogadores têm que se lembrar deste tipo de pessoas, dos sócios, a dificuldade que fazem para, muitas vezes, para ter uma camisola ou para ter um autógrafo. Esta gente merece tudo. Com a felicidade do título, ficam seis, sete horas à espera que a caminhada chegue para festejar junto aos seus ídolos e ao seu clube. Portanto, isto... Ganhar é bom. Mais uma vez vimos o... Eu não sei quantas pessoas vão festejar, não só no Marquês, mas no mundo inteiro. Quando se diz que é quatro, cinco, seis, sete milhões de benficistas. Isto é algo inacreditável. Estamos a ver no cimo imagens que nos chegam da Alemanha, no caso. Há pouco era do Rio de Janeiro, mas também já vimos de outros países na Europa. Também de Maputo, portanto, festa onde houver um benfiquista, há um sorriso, há uma festa que está a ser vivida com mais ou menos gente. No caso do Marquês, claramente, são dezenas de milhares de pessoas a aguardar a chegada da equipa. O ambiente no Estádio da Luz foi, de facto, muito vibrante e no camarote presidencial a BTV ouviu uma das figuras históricas do suporte livre ao Benfica, no caso, Carlos Manuel. No final deste jogo do título, tenho comigo agora Carlos Manuel, grande Carlos Manuel, muito satisfeito, já percebi. Missão com Breda. Alguma seriedade, sem dizer com muito humor. época fantástica do Benfica, não podemos esquecer... Apá, muito obrigado. Sou Pacheco. Sim, sim. Uma época fantástica do Benfica, não tem a ver só com o campeonato, tem a ver também com o que fizemos na Europa. Mas eu acho que este vai ser o primeiro de muitos. Pela forma como as coisas estão a ser feitas e a ser trabalhadas, acho que vamos continuar a ficar contentes, alegres. Agora hoje é desfrutar, é desfrutar muito, o mais possível, sentirmos cada vez mais isto, sentirmos cada vez mais um campeonato, o que é tão importante. E não há dúvida nenhuma que o Benfica é, na realidade, esta massa incrível de pessoas, esta massa incrível que o país, o país amanhã vai estar contente, alegre, não é por um dia nem dois, certamente, vai estar a semana toda contente, portanto, isto é pôr toda a gente feliz. E é isso que nós devemos fazer e continuar a fazer. Parabéns, Carlos. Muito obrigado a todos nós. Desde o mais pequeno adepto do Benfica, está de parabéns também, porque é com eles, com esses adeptos, com toda a gente que trabalha, mesmo que não trabalhando dentro do Benfica, trabalha em prol do Benfica, que merecemos todos. Adito, muito obrigado, Carlos. Um abraço. Carlos Manuel, o grande Carlos Manuel, no final deste jogo do título no Camarote Presidencial. E agora tenho Domingos Almeida Liga. Bom, nesta altura vamos passar para outro assunto, com o Zé, depois vamos ouvir mais testemunhos. Zé, relativamente aqui à leitura da época, obviamente que há muita coisa para ser destacada, mas na tua opinião, já falaste da ideia de coletivo, no entanto, há aqui alguns nomes que saltam à vista e que merecem ser destacados. Sim, nesse coletivo, só o coletivo é forte, porque cada jogador mete-se no seu individual, dá tudo para que o coletivo seja forte. A capacidade individual de cada um e a qualidade de cada um, se eles trabalharem no limite e se derem sempre os 120, não é o cheio de um clube como o Benfica, tem que ser os 120. O coletivo fica muito mais forte, tudo em prol do mesmo objetivo. Mas eu acho que há jogadores que foram fundamentais nesta coesão, os chamados líderes. Há sempre os líderes do Balneário, os Otaménis, o João Mário, que é justo também que se fale do João Mário, porque o ano passado, eu acho que foi um jogador que, na minha opinião, que sofreu muito, tem muita qualidade, e eu acho que há jogadores que são especiais e para que se tire o máximo rendimento deles, eu acho que eles têm que se sentir especiais. Eu acho que isso também é trabalho do treinador. Eu acho que esse treinador, eu acho que o tornou especial, para que ele se sentisse especial, a forma como o tratou e sobretudo a importância que lhe deu no jogo do Benfica. Eu acho que isso também foi fundamental para a grande época que ele fez. O próprio Rafa também. São jogadores diferentes. Podem ser fortes psicologicamente, mas nós no desporto, o forte psicologicamente, eu posso falar com o jogador de uma forma, como disse há pouco, e outro tem que falar de outra forma. Eu acho que o treinador também tem que perceber isso. Só assim é que pode ser um grande treinador e sobretudo um grande líder também. Eu acho que ele percebeu. Outro, na minha opinião, o Gonçalo Ramos. Eu acho que o Gonçalo Ramos, o ano passado, sofreu bastante. Sofreu bastante com... jogava numa posição 8, correu muito, mas eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que ele cresceu com esse sofrimento da época que o Mewtwo fez. Corria demasiado e muitas vezes quando chegava às zonas de finalização, que é o que ele sabe fazer, não ia com força devido ao desgaste físico que muitas vezes ele tinha. Acho que foi um jogador também que foi muito importante nesta temporada. a inclusão também do miúdo do António Silva que ninguém, ninguém, mas ninguém adivinhava como o Mewtwo ia ser titular em todos os jogos. Eu acho que também foi aposta de... Eu dizia há pouco à BTV ali no relevado que imaginava-se a celebrar o 38 no Marquês, mas não como jogador da equipa profissional. Porque isto não é fácil imaginar. Só que isto deve-se a quem? Deve-se à estrutura do Benfica que alguém que indicou, neste caso, o Presidente indicou ao Roger Smith que havia um jogador com muita qualidade para ele poder ver na pré-temporada. E depois o Roger Smith não teve... O miúdo acho que trabalhou um pouco no escuro. As pessoas falavam de todos os centrais, menos do António. Eu acho que isto também lhe deu alguma tranquilidade na pré-temporada para mostrar o seu valor e para ir crescendo durante a pré-temporada. Teve-me uma oportunidade até hoje, dito lá no Benfica. A verdade é que sendo a primeira época de Roger Smith podia ter aqui mais algum pudor em apostar em jovens. Porque para quem chega de início quer obviamente cimentar o lugar. Isto acontece também aos treinadores. Querem jogar mais pelo seguro, não é? E na primeira época apostar no António Silva, no Gonçalo Ramos, mesmo no João Neves. É verdade. São jogadores que temos que ao analisar esta temporada temos que falar obrigatoriamente deles. É verdade, Luís. É verdade. Isso também demonstra... É um sinal de coragem, de capacidade, de liderança de uma equipa. Isto para os jogadores transmite-lhes obviamente confiança. Muita confiança. Eu acho que isso também é fundamental. É fundamental tu saber que tens um treinador e mais as conversas privadas de certeza que ele teve com os miúdos. A dar-lhe aquela confiança e depois eles também sentem isso. Os miúdos que sobem para treinar com a equipa principal eles sentem que não são mais um. A forma que se calhar que o treinador fala com eles e a evolução que eles vão tendo de treino após treino eles também vão sentido e eles vão tendo o feedback do treinador que eles vão mantendo uma regularidade em termos de treino mas também o treinador sente que se lhe der uma oportunidade eles provavelmente vão agarrar devido a se calhar à sua postura diariamente é o de se também não só a nível técnico mas também a nível de personalidade perante o grupo. Isto às vezes não é só teres uma boa qualidade é também de mostrares respeito pelos teus colegas que são mais velhos e têm se calhar têm uma carreira muito grande e com muitos títulos essa inclusão na equipa principal e o respeito que eles têm também no grupo isso também faz parte não é só a parte técnica mas também a forma como eles se integram com os mais velhos. No Aldear vimos o Otamendi a falar sobre o António Silva e a dizer que o António Silva muito respeitosamente a dizer que estava perante o campeão do mundo e o Otamendi a dizer que o Otamendi tem um futuro em si mesmo o Otamendi a dizer ao António Silva que tem um futuro extraordinário pela frente Não é que esse miúdo por exemplo o António o António é algo que não só as suas qualidades como 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 atleta mas sobretudo eu algo que eu sinto no menino é que ele tem tem respeito pelos mais velhos também não só o António mas por exemplo o João Neves e eu acho que eles eles têm eles têm uma boa estrutura uma boa estrutura familiar são miúdos que respeitam os mais velhos que isso muitas vezes hoje em dia falamos com alguns jogadores e eles dizem isto não é como o vosso tempo dizem-me para mim porque o vosso tempo vocês respeitavam muito os mais velhos entrávamos no balneário e não sabíamos se vocês não sabiam se haviam tratar por você os Mosers os Vítores Paneiras os Pachecos o Silvio esse tipo de veloso nós não sabíamos se havíamos tratar por você e a primeira vez que tínhamos contacto com eles tratávamos por você eu acho que estes miúdos o António o Gonçalo o Florentino o Florentino não é saber o lugar de cada um eu acho eu acho que sim eu acho que eles têm eles têm uma estrutura sem que isso acabe por ser um condicionamento daquilo que eles fazem como atletas uma coisa não invalida a outra sim sim mas eu acho que eles têm respeito pelos mais velhos e outra coisa eu acho que eles sobretudo são muito inteligentes para o lado da qualidade técnica porque eles o que eu vejo é que eles conseguem dos mais velhos tirar o melhor deles para aproveitar e para irem empreender portanto estes miúdos são miúdos especiais portanto não é por acaso que eles são campeões pelo Benfica e levam a temporada inteira a ser titulares e tentando de influência Zé, como vimos os jogadores entraram no relevado para receber a medalha de campeão nacional e levantar o troféu já claramente mascarados pintados decorados como queiram chamar para celebrar este título vamos recuperar esse momento que a BTV acompanhou ao detalhe momento de partilha pelo trabalho pelo trabalho pelo trabalho que fez o ano inteiro e agora é aproveitar porque acho que esta equipa merece trabalhou e teve um nível muito alto durante toda a época isso que sentiu nos jogos em que participou com a equipa que a equipa estava de facto preparada para erguer este troféu hoje claro que sim foi uma equipa um grupo muito especial com um grande espírito acho que nos treinos e no nosso balneário sempre fomos muito unidos muito fortes sabíamos da grande qualidade que tínhamos e depois foi chegar ao jogo e transmiti isso tudo para dentro do jogo dentro do campo e acho que foi o que nós fizemos passámos isso também para os adeptos e acho que foi uma grande ajuda da parte deles sabendo que nós tínhamos uma qualidade muito boa e tínhamos que aproveitar porque somos o Benfica e o Benfica a única coisa que tem que fazer é ganhar e pronto você que vai tatuar na pele já daqui a pouco e no braço aqui uma tatuagem alusiva à conquista do 38 já pensou naquilo que vai colocar? já vou tatuar a data da fundação do Benfica 1904 acho que é uma data muito importante e que todos os benficistas levamos no coração e acho que isso é o mais importante é aproveitar o momento dar esse prazer aos adeptos nós como benficistas e eu como grande benficista e clube do meu coração é aproveitar e usufruir e aproveitar todos os momentos que tenho e principalmente agora ir ao Marquês aproveitar estar com toda a gente que merece e ver aquela multidão para nós é um sentimento único e ser campeão do Benfica é inacreditável Muito obrigada é o quarto título que Gonçalo Guedes vai conquistou neste caso Clube de Fora Lisboa e Benfica vai voltar ao Marquês pela quarta vez que sabe bem o que o espera o mesmo não acontece também com outros jogadores que se estreiam mas certamente estão entusiasmados por voltar já daqui a pouco ao Marquês de São Paulo e o que o espera é isto que estamos a ver em direto um mar de gente que está Daniel nessa extraordinária enorme gigante fanzone no centro da capital é verdade estamos aqui em direto do Marquês milhares benficistas estão aqui connosco e ao que consta João Mário pediu que o Marquês tivesse pintado vermelho e está mesmo a prova disso é esta gente toda a casa que há à minha frente este senhor aqui é nem por isso mas estes estão aqui como é que é tudo bem boa noite boa noite como está estou aqui há muito tempo estamos cá desde a hora do almoço desde a hora do almoço depois do almoço ainda vimos o jogo e depois viemos para aqui a meio no intervalo no intervalo já estava um resultado já combustível já estava confortável viemos andando que é para não conseguiram aqui os planos lugares conseguiram aqui os planos lugares conseguimos estes maravilhos lugares maravilhos e qual é que acham qual é que foi para si os jogadores decisivos para a conquista deste campeonato qual foi os jogadores decisivos para a conquista deste campeonato qual foi está lá o Rafa o Guedes 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 são todos eu acho que sim são todos uma boa equipe e concorra é que neste momento parece que estavam a jogar um bingo do Benfica era talinha não é João Mário o Rafa o Neves eles acabam por ser todos muito bons e desde o início do campeonato formaram uma boa equipe a coisa e chegámos e acho que nós tínhamos ganhadas aqui e acreditaram sempre que hoje íamos estar aqui a festejar acreditaram sempre que hoje tínhamos estar aqui a festejar mas só veio depois de almoço ainda assim só veio depois de almoço sim sim bem que é bem em família é o meu melhor é o verdadeiro bem fiquista os teus pais estão aqui na primeira fila como se tivessem vindo ver coldplay não me vi os teus pais viram aqui para a primeira fila como se tivessem a ver coldplay é verdade é verdade são eles que se contagiam com o bem fiquismo ou foste tu eles eu acho que já nasci assim como se fosse uma coisa como se fosse uma coisa tinha mesmo de ser mas e para ti qual é que foram os jogadores mais importantes para a conquista deste campeonato diga qual é que foram os jogadores mais importantes para a conquista deste campeonato sem ele sem ele isto não tinha acontecido e os jogadores que vieram este ano todos muito importantes também e os mais especiais os da formação que sem eles também também não tínhamos conseguido já fazia falta já fazia falta um jogador em campo como o João Neves que usa a camisola já fazia falta um jogador em campo como o João Neves que usa a camisola dentro dos calções assim como o Aymar o João Neves também também aprendeu com ele e é muito bom muita classe muita classe e agora esperam ficar aqui até que horas? diga agora estão aqui até que horas? até eles irem até os jogadores irem embora até os jogadores irem embora? claro se eles não forem não vão? o quê? se eles não forem não arredam bem? também não também não eu acho que tem aqui um problema hoje para tirar o seu filho aqui do Marquês vai ter um problema com o seu filho porque não vai conseguir tirar do Marquês hoje vamos estar aqui até conseguirmos vamos fazer a festa está incrível este ambiente nós fizemos 200 km para estar aqui vem de onde? da Figueira da Foz Figueira da Foz fizemos 200 km para estar aqui a festejar esta vitória é um orgulho imenso ser benfiquista e ele é benfiquista desde que nasceu portanto se ele agora chegar à casa só em terça-feira também não há problema também não há problema vamos continuar a festejar está incrível muito bem e viva o Benfica é assim mesmo é o ambiente de vida aqui no Marquês está completamente aí é tudo nosso é tudo nosso olá olá não estamos a ouvir é o ambiente estava a dizer é o ambiente de vida aqui no Marquês e vai continuar noite dentro até que os jogadores venham ter com eles e festejar e levantar a taça para todos verem e o tempo hoje nós estamos a jogar em casa continua a festa animada no Marquês de Pombal o autocarro do Benfica ainda não saiu do estádio para dirigir-se ao centro da cidade pelo camarote presidencial passaram várias figuras do clube antigos jogadores já ouvimos Carlos Manuel em instantes passou também o vice-presidente Domingos Almeida Lima que esteve à conversa com o Carlos Dias da Silva e agora tenho Domingos Almeida Lima foi uma maratona este campeonato mas conseguimos foi verdade foi um campeonato muito bem conseguido um campeonato muito longo o Benfica começou a época muito cedo por causa da Liga dos Campeões por causa da pré-época e portanto foi suado mas acho que não há dúvidas quem devia ser o campeão que ia ser o Benfica é o melhor tem mais pontos tem mais golos marcados tem menos golos sofridos exibiu-se em muitos jogos a grande altura fez uma campanha europeia também extraordinária nós pretendemos para o ano fazer melhor para nós isto não é um limite é sim uma meta uma meta a conquistar mas acho que merecemos inteiramente ganhar de uma forma honesta abenegada e com estes adeptos que são de facto fantásticos esses são os melhores do mundo e portanto é difícil não ganhar com estes adeptos Muito obrigado Domingos Almeida Lima vice-presidente do Benfica no camarote presidencial neste final do jogo do título E vamos voltar a acompanhar o momento em que os jogadores se prepararam para entrar no ravado do Estado de Luz para receber as medalhas e também todos juntos levantarem o troféu de campeão nacional Marta Grácia acompanhou à instante o Gonçalo Guedes e vamos agora ver a forma como o João Neves participou nesse momento João Neves é o próximo a pintar a cara por assim dizer e o João já escolheu aquilo que vai colocar Sim, não é a cara é o braço vou pôr ali o ano em que o melhor clube do mundo foi fundado em 1904 vai ser aqui no braço e é por essa razão que escolheu este símbolo Sim, é esse Como é que está a ser a festa? Ainda agora começou estamos à espera demais por isso eu quero me desfechar a pila para dentro Então vamos lá vamos lá começar aqui em 1904 o João Neves aqui hoje pôde também alinhar pela equipa do Benfica João, há muito aguardado também este ídolo é o primeiro está aqui muito perto também na zona onde os jogadores vão dirigir-se até ao Marquês de Pombal já os jogadores que já lá estiveram já lhe disseram alguma coisa eu sei que o João se calhar também já acompanhou em outros momentos a festa lá Não, ainda não me disseram nada vai ser surpresa espero que seja surpresa da boa Então estamos só aqui a preparar o 1904 no braço e já está pronto para a festa João, obrigada e até logo João Neves a dirigir-se agora também para a festa que vai acontecer no Relevato dentro de pouco tempo iremos ter então mais imagens e os jogadores têm por aqui passado e escolheram só várias tatuagens alusivas ao Benfica ao campeonato conquistado esta tarde frente ao Santa Clara João Neves um dos destaques nesta temporada vamos voltar a recuperar momentos no camarote presidencial assim que terminou este jogo vamos ouvir mais um vice-presidente no caso Rui do Passo entrevistado pelo Carlos Dias da Silva E agora tenho o vice-presidente Rui do Passo Rui parabéns também muito obrigado Carlos é uma noite parabéns a ti também parabéns a toda a equipa BTV a todas as pessoas do Benfica a toda a gente este título é de todos nós não é? é de todos nós foi difícil é sempre difícil a grandeza do Benfica não basta ser uma boa equipa não basta jogarmos bem mas conseguimos foi na última jornada como tinha sido há quatro anos também com o Santa Clara mas o ser difícil também tem outro sabor e nós ficamos muito gratificados muito contentes porque é um título espetacular a todos os níveis e agora rumo ao 39 rumo ao 39 rumo ao 40 que este seja o primeiro do Penta é isso que nós todos temos que estar imbuídos em pensamento e é isso que vamos ter como modo para trabalhar pelo Benfica Este ano este último ano de vida é rico também por esta ligação ainda maior ao Benfica? É espetacular é espetacular é a nossa cadeira de sonho eu como todos reconhecem sou doido pelo Benfica e então ser campeão como membro da direção é um privilégio é um orgulho Parabéns Rui muito obrigado muito obrigado parabéns a todos nós Obrigado Vice-Presidente Rui do Passo no final deste jogo do título no Estádio da Luz Muita satisfação dos responsáveis do Sport Lisboa e Benfica Zé voltamos à conversa de facto há pouco eu procurava que tu identificasses um jogador ou um grupo de jogadores falaste dos líderes mas é inevitável falarmos desta juventude toda que Roger Schmidt trouxe para o alto nível de competição trouxe para aproveitar para a equipa profissional não é? Sim para além da formação que eu falei não é justo esquecer-me de já falei do António já falei do António falei do João Mário falei do Gonçalo falei do Florentino falei do não falei do João Neves que depois apareceu à posteriori numa fase em que a equipa parecia que estava a perder alguma energia que faz parte também das temporadas as temporadas são longas e há quebras de rendimento em 3 ou 4 jogos isso é perfeitamente natural mas eu acho que o Mínio veio trazer veio dar ainda muita energia à equipa veio dar algo que a equipa parecia que estava a perder aquela intensidade a dinâmica que o Mínio deu uma energia positiva mas não foi só energia foi energia e clareza na organização do jogo não inacreditável inacreditável o Mínio que se calhar a grande maioria não conhecia só conhecia da equipa B e se calhar muitas vezes a espaços e de repente entra com esta proponderância na equipa principal é um fenómeno às vezes o fenómeno é só fazer os golos é a forma equilibrada como o Mínio consegue jogar esse é um dos destaques também para mim apesar de só ter entrado nesta parte final mas eu acho que a energia positiva que ele deu foi fundamental para o desfecho para esta parte final da temporada mas há outros jogadores que não são na formação e é justo também realçar no caso do Bá que acho que veio trazer muito também a equipa do Benfica acho que o Benfica também causou muito a ausência do Bá os jogos que eles teve que teve ausente devido a lesão e depois o grande agora uma lesão estratégica digamos assim e apareceu também não era para falar destas coisas muito esta noite nem havíamos de falar mas foi um jogador que tiraram de fora de jogo num jogo aqui com o Futebol Clube do Porto uma entrada à margem das leis que ele ficou parado já nem sei quanto tempo e só agora é que está recuperado a ganhar ritmo e percebeu-se até à avalada a importância que ele tem e o impacto que ele tem no andamento basta a permanência dele em campo ou a entrada dele na equipa nem sequer é preciso fazer um jogo extraordinário basta a forma como ele pisa naquela zona a forma como ele cruza a prova como ele dá profundidade é do Bá é do Bá fantástico como vocês dizem no Futebol fantástico sempre muito bem sempre no último passo a forma como sobe como 10 a forma como defende também eu acho que é um lateral completo e que vai crescer cada vez mais porque ainda é muito novo e temos que falar do Austin um desconhecido para todos nós para todos nós não para o míster para o treinador que fez muita força para que ele viesse mas para mim surpreende-me todos os dias um jogador fundamental no espírito de equipas já vamos voltar a conversar para já vamos recuperar mais momentos desta noite enquanto a equipa não sabe o estádio a luz em direção ao Marquês de Pombal como vimos as famílias dos jogadores estiveram a participar na festa mas não só também a família de Roger Schmidt esteve à conversa com a BTV no caso o filho Jordi Nesta altura temos também oportunidade para falar com o filho de Roger Schmidt Jordi Schmidt ele que acompanha muito a equipa do Sport Lisboa e Benfica por esse mundo fora já ouvintes inclusive a celebrar e muito no Parque dos Príncipes para a Liga dos Campeões Jordi você é um Benficista? eu diria que para agora eu sou Benficista 100% com os fãs e tudo eu e minha família experimentamos muitos clubes mas nós nunca nunca tivemos 25% do que vivemos agora aqui Benfica é o máximo de futebol que nós jamais experimentamos com isso mesmo a minha mãe ela está amando com o futebol mais e mais e mais então nós somos Benficistas 100% agora qual é o momento que você lembra por todo o tempo esta temporada? há muitos momentos para ser honestos eu diria hoje 100% porque o que eu experimento hoje é muito longe do que eu experimento com os fãs e tudo meu pai nós já tivemos um campeão na Áustria mas com a celebração e tudo estamos agora com 50% estamos indo para o Marques e vamos experimentar mais mas eu não imagino o que nós teremos lá então eu diria que agora é o máximo que eu já percebi e também para o meu pai eu diria que agora é o melhor momento que eu já tivemos no futebol você já falou com ele sim nós já estamos no futebol juntos claro você tatoou 38 em sua face como é isso? é incrível meu pai me disse que quando ele vai sair aqui ele quer a 4ª 38 é o número 1 então 39 40 e vamos a 4ª em Beifica e Beifica é em seu coração e em sua família em todos em todos mesmo minha mãe está vendo agora está grindo porque ela não pode estar aqui é electrificando todo mundo na família então 100% e o futebol é um grande papel para mim e minha família para se sentir confortáveis em Lisboa e é sempre uma coisa que o meu pai é boa mas também a minha mãe a minha irmã e a minha irmã estamos tão bem-vindos por todos os benficistas que é claro que somos benficistas a um ponto porque não podemos ser a um ponto muito obrigado Jordi o filho de Roger Smith ele que esteve aqui a prestar estas curtas declarações tem acompanhado de facto a equipa do Benfica por outro lado a dizer realmente que este é o melhor dia e pedi também um dos momentos da temporada a dizer que de todos os títulos que o pai já venceu e este é o terceiro um terceiro país diferente é de facto o mais especial já pôde confirmar isso com o pai há pouco e uma nota também de rodapé e uma curiosidade acerca também da família Smith que está aqui também inclusivamente a filha a mulher de Roger Smith que tem também acompanhado o Benfica a dizer que a avó está em casa e está certamente a chorar e a olhar para tudo isto que a família Smith conquistou no Benfica mais uma curiosidade sobre a família do treinador do Benfica aqui ao meu lado continuam as imagens a cheio ou numa a porcentagem maior do ecrã do direto que estamos a receber do Marquês de Pombal continua a festa continuam a chegar benfiquistas desta zona do centro da cidade estão lá milhares de pessoas não só na praça mas também na avenida da fontes Pereira de Mel e portanto vai ser um percurso feito pelo autocarro do Benfica que vai deixar aqueles que vão viver este momento pela primeira vez e obviamente falo de novos jogadores mas também dos elementos da equipa técnica e familiares vão ficar buquiabertos com aquilo que vão ter pela frente vamos voltar ao camarote presidencial para recuperar alguns dos momentos que a BTV recolheu depois do jogo ter terminado um deles foi a conversa que o Carlos Issa Silva teve com o diretor da BTV Ricardo Palacinho depois de terminada mais uma época de competição para o futebol profissional e no final deste Benfica Santa Clara tem o Ricardo Palacinho Ricardo missão cumprida missão cumprida é extraordinário quando a BTV se associa a um título do Supremo do Lisboa-Benfica e consegue transmitir para todo o mundo esta alegria esta comemoração fabulosa que nós estamos a assistir foi um jogo como merecia o Benfica neste derradeiro encontro sem dúvida toda a época merecia isto merecia este ambiente merecia esta loucura saudável dos sócios e esta felicidade que nós estamos a ver no meio do campo os jogadores estão felicíssimos a equipa técnica está felicíssima como todos nós isto é uma alegria que é quase indescritível ok, muito obrigado Ricardo Palacinho parabéns o diretor da BTV no final deste último jogo da época e a BTV está a transmitir estas imagens para todo o mundo e são imagens de festa que tem depois outro tipo de expressão e dimensão repito noutras partes do mundo mas podem se inspirar nesta praça emblemática da capital portuguesa o Marquês Pombal absolutamente preenchido com milhares e milhares de pessoas difícil fazer o cálculo mas claramente enfim são dezenas de milhares de pessoas iria arriscar 100 200 mil mas esses números enfim são um cálculo muito subjetivo que estas imagens nos permite fazer nós somos o cumprimento campeão SILOR MAINCICA SILOR MAINCICA SILOR MAINCICA Paulo Farol, peço a vocês um grande, 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 grande aplauso para o Tito Sheikamala, para o nosso NPC, e para o Tito Sheikamala, para o nosso NPC, que estão no centro de Lisboa, enquanto o autocarro não sai do Estádio da Luz, vamos, com o risco de poder interromper essa recuperação desse momento que foi vivido há pouco no estádio, ver mais atletas do Benfica a preparar-se para serem pintados antes de irem receber a medalha e o troféu de campeões nacionais no estádio, no ravado do Estádio da Luz. Há vestido de vermelho e branco, o campeão voltou, o campeão é o Sport Lisboa e Benfica! O que vocês sabem, eu e o AMBC assumimos a cabine dos jogos desde janeiro, é sido um prazer, é um prazer fazer parte desta caminhada até ao título, mas honestamente, a música mais bonita, o que é preciso no estádio, não é DJs, é adeptos, são vocês, por isso, antes de começarmos, é a visual agência. Bom, assistimos a mais este momento em direto, agora sim, vamos então recuperar momentos em que a BTV esteve à conversa com os jogadores do Benfica antes de receberem no ravado do Estádio da Luz a medalha e o troféu do campeonato conquistado. Temos a oportunidade também para falar com mais jogadores, neste caso, Draxler, jogador do Sport Lisboa e Benfica. Boa noite, Draxler, há algum estatuto que poderia descrever esta temporada? Pode me dizer? Ah, algum estatuto? Sim. Deixe-me escolher um. Ok, o que eu entendo o mais é este. Porque o troféu é o que conta, e nós temos, então, provavelmente, eu vou fazer isso na minha face. E este é um momento para celebrar, você está preparado para a partida? Sim, eu vi as pessoas me disseram sobre a partida quando você se tornou campeão com a Benfica, e agora eu quero ver o que os fãs estão fazendo. O que é o Marques de Pombal? Estão prontos para ver todos os fãs, os fãs loucos? Sim, espero que todos vão vir ao Marques, e estou prontos para celebrar esta noite. Ok, thank you so much. Draxler aqui a dizer que está preparado para a festa, e está preparado, então, para tudo aquilo que pode acontecer mais logo no Marques de Pombal, os jogadores que estão neste momento também aqui a pintar, neste caso, a colocar e a pintar o cabelo vermelho. São muitos esses os pedidos aqui, neste caso, a pintar o cabelo vermelho. Vá também ali do outro lado. Será que vai pintar o cabelo vermelho? Exatamente, vai aqui pintar-se o cabelo vermelho. Também o Florentino já passou por aqui, também já pintou o cabelo de vermelho. E provavelmente será metade vermelho, metade branco. Vamos ver se vai ser assim. Iremos aqui acompanhar também. Numa altura em que vimos também o Leo Coco. Ele chega aqui também preparados para celebrar e já daqui a pouco. Aqui o Leo Coco que já tinha também uma inscrição na cara, pegou e agora vai colocar-se uma outra inscrição. que vai ser a Taça, que é um dos pedidos aqui, a Taça de Campeão Nacional, a Taça do 38. E podemos também recolher aqui uma opinião, enquanto está aqui a colocar a Taça de Campeão Nacional, e houve-se também já muita festa aqui. E, Leo Coco, porquê que escolheu o troféu, para colocar na cara? Ah, tem de ser, tem de ser, porque estamos primeiro, é importante ter esse Taça. Preparado para a festa a seguir? Sim, preparo. Obrigada. Preparados então para a festa e estão aqui a preparar-se, claro, os jogadores e também as famílias que vão passando por aqui para escolherem a tatuagem para, da melhor forma, poderem receber o troféu de 38º título de Campeão Nacional. Mais testemunhos dos jogadores do Benfica antes de levantarem o troféu. Vamos voltar a recuperar momentos recolhidos pela EBTV, depois do jogo ter terminado, agora também no camarote presidencial, onde já ouvimos algumas declarações. Vamos ouvir agora o vice-presidente Luís Mendes. O Benfica é campeão, comigo tenho o vice-presidente Luís Mendes. Luís, valeu a pena. Valeu a pena, foi um campeonato complicado, como todos nós sabemos. Liderámos desde o início até ao fim, é inteiramente merecido. E agora, rumo ao 39? Rumo ao 39, como é evidente. Portanto, isto é um projeto desportivo, dentro daquele quadro de estabilidade que eu tenho vindo a dizer. Estabilidade económica, como é evidente, mas o projeto desportivo é aquilo que é fundamental para nós. Esperavam um jogo como este, tão emocionante, com os adeptos praticamente quase dentro de campo? É a simbiose perfeita, entre os nossos adeptos e a equipa, é fabuloso ver isto e espero que isto se repita por muito tempo. E agora? Agora, vamos festejar todos muito. Muito obrigado. Luís, parabéns também. Obrigado. Luís Mendes, vice-presidente do Benfica, no final deste Benfica Santa Clara, no camarote presidencial. Estamos a aguardar a saída do autocarro do Estádio da Luz, em direção ao centro da cidade. Enquanto tal não acontece, vamos regressar à conversa com o José Soares. Zé, há algum momento na temporada que tu identifiques como estruturante na conquista do título? Ou prefere-se também olhar para a ideia de coletivos e jornadas que o Benfica foi fazendo ao longo da temporada? Porque, de facto, se lidera da primeira à última, isolado a partir da quarta jornada, é difícil, digo eu, identificar um jogo que tenha sido mais importante que o outro, não é? Eu acho que sim. E tu cadaste-lhe num ponto que é o equilíbrio... Por exemplo, no futebol é sempre difícil, mas o mais difícil não é chegar ao primeiro lugar, é manter-se no primeiro lugar estas jornadas todas. Mesmo o Benfica, com algumas quebras, sempre manteve-se no primeiro lugar. Porque ganhou uma vantagem, mas essa vantagem também só a ganhou porque o Benfica manteve esse equilíbrio sempre. Às vezes, não é... É... Muitas vezes que não jogas bem, mas ganhas. Não se pode jogar sempre num nível elevado, é a chamada norte-artística, sempre com a norte-artística. É tu manteres um equilíbrio de equipa que te permita. Quando tu jogas bem, ganhas. E quando jogas menos bem, ganhas também. Portanto, é esse equilíbrio que o Benfica sempre manteve ao longo da época. Foi por isso que chegou onde chegou. Nós também foi na última jornada. O Benfica depois, há pouco tempo atrás, esteve ali e perdeu uns dois jogos, três jogos. E as coisas pareciam que iam banar, mas o Benfica conseguiu dar a volta sempre. Portanto, houve um jogo para mim que foi fundamental também e que tu aí já sabias que, para além dessa época, de equilíbrio de época e que o Benfica teve tão bem, o jogo com o Braga. Acho que o jogo do Braga, nós todos sentimos... É uma demonstração do regresso à tal capacidade exibicional que o Benfica tinha tido. Está quase, está quase. E acho que a equipa deu uma resposta fantástica. A equipa puxou muito pelo público também nesse jogo, apesar do jogo ter sido só um zero. Mas a exceção que nós tivemos aqui no final do jogo era que o Benfica podia ter tido por 4-5, tal a superioridade. Eu acho que isso foi uma força fantástica do clube. Acho que foi isso. Para mim foi a manchadada final, sinceramente. O coletivo sim, o Benfica fez uma época extraordinária, mas acho que aquele jogo onde tu sentiste que... Acho que acabou. Eu acho que foi um jogo com o Braga, não só pelo resultado positivo dos três pontos, mas pela resposta que a equipa deu, pela sensação que a equipa deu. Domínio do jogo. Domínio do jogo, sempre por cima. Eu acho que o Braga merecia ser goleado, sinceramente. Eu acho que a sensação que tu deixas é fundamental para o futuro. Acho que a sensação que o Benfica deixou foi que os adeptos, não tendo a certeza que o Benfica ia ser campeão, mas, no fundo, esta resposta foi a resposta adequada no momento certo. Zé, as imagens falam por si, não preciso dizer muito. Os autocarros abertos a saírem em direção ao Marquês. Para já, ainda no piso, menos dois dos estádios da luz, o que corresponde à garagem. E penso que este será o autocarro, vou arriscar, com as famílias dos jogadores. Não vejo ali nenhum atleta, portanto, à partida será aqui que vão as famílias dos jogadores. E depois, no autocarro, que virá atrás, virá... O resto... Aqui ainda me parecem familiares. Também aqui, familiares. Enfim, muita gente envolvida. Porque o futebol profissional, para ter o êxito que o Benfica teve... Aqui o Eliseu, ainda não vimos a mota do Eliseu. É pena. Mas ele, por acaso, cruzei-me com ele aqui nos corredores, ele disse-me que ia buscar a mota, que está a pertinho, estava a cinco minutos do estado, e que ia buscar a Vespa, com que se laborou em pleno relevado. Continua a ser um momento icónico da história recente do Benfica. Ali, os batedores, à saída da garagem, a aguardarem a chegada... Penso que eram três ou quatro autocarros abertos. Faltará o autocarro onde estão os heróis, os atletas, equipa técnica, dirigentes, enfim. O que não falta aqui é já este apoio com tochas dos benficistas. São imagens impressionantes. Eu propunho que ouvíssemos o som da festa. Faltará o autocarros abertos. Zé, dez meses à espera destas imagens. É maravilhoso. É na melhor o que se trabalhou este tempo todo, para que chegaste a este dia e que se possa fechar desta maneira, é algo maravilhoso. Os gradores estão de parabéns. Muitas vezes, eu quando há bocado estavas a falar das pessoas que normalmente não aparecem, também é importante que se mostre quem faz tudo diariamente para que os jogadores cheguem bem ao retângulo de jogo. E há muita gente que é importante na vida dos jogadores, dentro do clube, não só as suas famílias, mas as pessoas, os roupeiros, os senhores que tratam a relva, os senhores que servem o pequeno almoço, as senhoras da limpeza, as senhoras do refeitório. Tanta gente que trabalha em prol disto, que é justo que se fale delas. Elas também são campeões nacionais, porque elas proporcionam tudo aos jogadores diariamente. E as pessoas, muitas vezes, nem fazem ideia da quantidade de gente que está à volta dos jogadores para que eles cheguem ao jogo e aos treinos... E possam render. E possam render. E ocupar-se apenas em treinar e competir. É justo o manejar esta gente também, porque são muito importantes na vida dos clubes e na vida dos jogadores de futebol. Vamos lá ver se eu consigo interpretar estas imagens que nos estão aqui a chegar e que estão a chegar a casa das pessoas, obviamente. À esquerda, na imagem maior, o drone da BTV, que permite ter esta visão aérea da zona em redor do Estádio da Luz, também na Avenida da Luzia, de onde já estão alguns dos autocarros. Depois, aqui penso que já se vêem alguns atletas, não sei. Mas nas outras imagens, aí sim já se via uma câmara com os jogadores do Benfica. Aqui Peter Musa, que isto é o autocarros dos heróis do 38. Ainda na Avenida da Luzia, que está ao pé do hospital, enfim. É incontrolável este ruído, amor, junto ao hospital, esta festa. E eu acredito que muitas destas pessoas que estão aqui estão a caminho do Marquês. Estão a aproveitar para celebrar com a equipa à medida que vão passando. Mas o objetivo é chegar ao Marquês para poderem festejar mais um pouco junto daqueles milhares que já lá estão. O Benfica bate sempre os recordes no Marquês. Eu acho que há sempre mais pessoas ainda, não sei porquê. A sensação que se tem é que há mais pessoas sempre. Quando o Benfica é campeão, no outro treino a seguir, há sempre mais pessoas. Temos aqui Peter Musa, Vlaco Odimos, Ristich, Miado Ristich. É normal que a rede, ocasionalmente, possa ficar um bocadinho mais preenchida no que diz respeito ao seu tráfego e, portanto, a imagem e o som possam perder qualidade. Mas depois acabamos por recuperá-la. O Benfica, Vlaco Odimos, Ristich, Miado Ristich, Miado Ristich, Miado Ristich. Olha, víamos ali à esquerda o Kugel, o preparador físico da equipa. Penso que é também importante sublinhar o papel que a equipa técnica nessa vertente teve. Porque a equipa transmitiu sempre uma grande foscura, apesar da sobrecarga enorme dos jogos. Sim, é verdade. Eu acho que... De uma forma genérica. Porque obviamente houve momentos em que se percebeu que havia ali menos fulgor, mas às vezes é um bocadinho mais desgaste mental do que físico. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas isso... E outra coisa que eu queria realçar. Salve esta lesão do... Do Bar. Não, a lesão do Bar foi o choque. Mas esta do Ramos... Do Ramos, desculpa. Do Guedes. A equipa teve poucas lesões. Novo assim, muitas vezes... Às vezes as equipas são... Fustigadas muito por lesão. Isso também tem a ver com a parte física e com o preparador físico. As lesões traumáticas decorrem do jogo. Normal, isso é normal. Mas lesões de outra ordem... Musculares. Musculares. O Benfica não teve assim nada de... Muitas vezes há mais fadiga. Mas eu acho que há que realçar também o trabalho físico que se fez este ano. Porque houve muitos jogos. E muitas vezes as equipas, quando há muitos jogos, os jogadores estão mais expostos a lesões. Mas eu acho que isso também deve... E agora falaste no preparador físico. Que há aqui uma curiosidade. Fala corretamente português. Eu trabalho no Brasil. Mas fala mesmo corretamente português. E também torna mais fácil a sua comunicação. Mas acho que também... Tocaste aqui num ponto. Num ponto que para mim também foi fundamental. O aspecto físico da equipa. Muitas vezes a equipa não está bem e nós vamos buscar o aspecto físico. Quem culpa são os preparadores físicos. E às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes tem... A equipa entra numa espiral negativo e uma espiral de rotas e depois não consegue dar a volta. E quando tu não estás bem desta parte de cima, que é a parte da cabeça, depois parece que estás mal fisicamente. E muitas vezes os preparadores físicos pagam com a coisa, mas não tem nada a ver. Tem mais a ver com o espiral negativo que a equipa entra, que depois não consegues reagir. Mas eu acho que a equipa do Benfica tem de ser a nível físico, na minha opinião, num nível altíssimo. Estamos a ver a taça de campeão nacional, que já foi erguida há instantes no Estádio Lúcio. Vemos ali o João Mário, André Gomes de costas, Xernodur, os protagonistas, uns com maior, outros com menor expressão, mas todos eles importantes. Lucas Veríssimo também. Caras alegres, satisfeitas. David Neres, também ali, junto do compatriota Lucas Veríssimo, a celebrar com os benfiquistas. Hoje dá direito a tudo, dá direito até a Charute. Enfim, dias não são dias, como se costuma dizer. É de festa. É dia de festa. E quando se fala de festa de Benfica, significa, voltando ao marquês, falar, por exemplo, de Kika Nazaré. Benfiquistas, estamos aqui, no marquês, no dia mais esperado do ano. 34 jogos, 34 finais, muitos chores, muitos sorrisos, muita dedicação, muito esforço. É o dia de festa. Vamos lá ver como é que vocês se sentem, como é que nós nos sentimos. É o dia mais feliz da minha vida. O dia mais esperado do ano por todos os benfiquistas. Vamos aqui saber. Vamos aqui saber. Rolica, mesmo dia, numa palavra. É incrível, maravilhoso. Já disseste duas. Três, três, quatro. Bem, como é que está a ser? Está a ser muito bom. Estamos aqui desde o primeiro minuto à espera dos jogadores para podermos estar junto com eles, que eles merecem. Qual é a importância desta proximidade? De eles sentirem o vosso apoio e vocês, neste caso nós, porque eu também sou adepta, nós sentiremos a proximidade e o apoio deles. Eu acho que essencialmente recuperamos a mística benfiquista, que era o que me estava a faltar. E acho que este pantelo este ano lutou bem, foi bem escolhido, os Jadéves estiveram sempre ao lado. Daí nós estamos desde o primeiro dia até o último em primeiro lugar e hoje estamos aqui para festejar. assim é que é. E é isto, o Benfica não são os 11 dentro de campo, não são os 20 ou 23 convocados, não é o staff. O Benfica é isto. O Benfica é uma família, o Benfica é o maior clube do mundo e vamos fazer a festa. Benfica está aí em casa, acompanhem-nos, nós estamos em todo lado e carrega o Benfica. Bora! É a vibração normal da Kika Nazaré, sempre que tem o microfone e fala do Benfica, o registro é basicamente este. José, vimos há bocadinho ali o Rui Costa, primeiro título de campeão nacional como presidente do clube. Na tua opinião, qual é a mais-valia de ter alguém com o conhecimento, com o percurso que o Rui Costa teve no futebol enquanto atleta, depois teve também um percurso de vários anos como dirigente para maximizar aquilo que é a potencialidade dos jogadores, de um treinador, do risco de escolher um treinador que não conhecia a Liga Portuguesa, identificar o perfil desse jogador adequado ao perfil do clube, isto requer conhecimento. Sim, ele tem muito conhecimento. E é um conhecimento feito de experiência. Eu acho que é de experiência. O Rui é extremamente inteligente e ele tem algo que para mim é fabuloso, que é amo ao Benfica, é sócio e é jogador. E o Ema amar ao Benfica, o Rui está no Benfica, sinceramente entrou no Benfica com 7, 8, 6 anos, eu não sei que idade é que ele entrou. Ele é um adepto, como eu sou, como todos os outros, ele é capaz de ir para o Marquês festejar, mas também era sócio. Também é sócio. Mas também foi um grande jogador de futebol. E aprendeu também. Já foi dirigente. Ele sabe o que é o melhor para o clube. Vai errar? Sim, vai errar. Porque toda a gente erra, mas ele erra sempre a pensar que vai estar a fazer o melhor para o clube. É sempre um risco ser presidente de um clube com esta dimensão. Nós sabemos que, se calhar se não tivesse ganho, ia ser muito criticado. Mas eu acho que o Benfica está no caminho certo com um homem como ele. Porque é uma pessoa transparente. Como volto a referir, foi um ex-jogador de futebol, sabe a necessidade dos jogadores. Eu acho que está muito bem acompanhado também pela direcção. Há coisas que vai aprendendo. Como somos costumos a dizer nas bandas rock cada um toca o seu instrumento. Ele vai ser o grande líder. Ele sabe como é que há de falar com os jogadores. Ele sabe como é que há de passar a mensagem. Ele sabe até onde pode chegar. Tem uma coisa que eu gosto e nota-se muito. Ele muitas vezes parece que quer entrar para dentro do campo para ajudar. A sensação que os jogadores têm é a sensação que eu tenho. É que se for preciso, ele vai buscá-los porque deram tudo. É mais um para ajudar. Se o Benfica só tiver 10 jogadores ele se for preciso entra também para dentro e os jogadores também sentem isso. Ele para mim vai ser um grande presidente, sinceramente. Eu acho que ele vai ser muito vitoreoso. Acho que vai ser. Há bocado o Carlos Manuel disse uma coisa que eu também é a sensação que eu tenho. Acho que vai ser o primeiro de muitos. Só que é o que eu digo. Às vezes falo com os benficistas e digo ele vai continuar a errar porque quem toma decisões desta ordem e quem é presidente de um clube como este muitas vezes ninguém acerta nos jogadores todos os ideais. Mas há uma coisa que nós esperamos dele e que eu tenho a certeza que ele vai dar. É tudo em prol do clube. Eu acho que é o que os sócios esperam do Rui Costa. Não é só títulos. Nós sabemos perfeitamente que não se pode ganhar sempre. Mas eu acho que um presidente como o Rui Costa rodeado de uma boa estrutura acho que o Benfica vai ganhar muito mais vezes do que ganhou ultimamente. Sendo ainda por cima de uma geração diferente daquilo que era enfim o perfil das lideranças dos grandes clubes o facto de ser um ex-jogador ainda por cima não é um ex-jogador qualquer teve a oportunidade de competir em Itália ao mais alto nível portanto perceber como é que as coisas ao mais alto nível funcionam fora de Portugal e em algumas coisas acredito fazer o transfer para o Benfica teve no Milão é um clube em termos históricos comparável ao Benfica fazer o transfer de algumas coisas que de facto foram boas práticas que se foi apercebendo ao longo da sua passagem para a Itália. Eu recordo do que tu estás a dizer eu acho que ele como não foi o Rui não foi só um grande jogador de futebol é um homem inteligente também portanto ele foi colhendo dos melhores ele teve grandes presidentes ele também ele também sabe perfeitamente o que quer o que é que 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 há mais probabilidade de êxito e o que é que coisas que não dá para para entrar no desporto ou para ou para ou para ou com os jogadores dificilmente vais ter vais ter sucesso se entrares por esse caminho portanto eu sinceramente eu gosto no fundo de conhecer o caminho das pedras para lidar com a TELA eu acho sim eu sinceramente eu gosto da forma como ele lidera falo aqui de vários casos a forma como ele explicou muitas vezes a saída do Ezo eu gostei, eu gostei, eu sinceramente sou sócio, sou benfiguista, sou jogador e sou sócio também do clube, gostei muito da forma como gosto da forma como ele lidera há bocado o Benfica foi campeão eu sinceramente ele não veio logo eu gostei, não veio logo para a relva, deixou os jogadores festejarem à vontade ele ficou cá, estava louco durante o jogo a forma que é muito durante o jogo é expressivo vê-se que vibra, não, mas é verdade vibra, sobe, deixa as escadas, vai embora volta, a forma expressiva mas eu acho que é mais uma extensão também na direcção dos jogadores, eu acho que é uma voz dos jogadores também, eles sabem o que é que os jogadores precisam, ele sabe aquela palavra de carinho, ele de certeza absoluta quando a equipa perde, não vai para o balneário a partir tudo também, sabe as palavras sabe as necessidades dos jogadores trata bem os jogadores, a carinha aos jogadores a carinha à equipa técnica, porquê? Porque ele sabe já passou por isso já passou por muitos presidentes e também sabe o que é que gosta como é que gosta de ser tratado pelos presidentes eu acho que essa conjuntura toda junta eu acho que vai fazer do Rui um grande presidente para o nosso clube estamos a ver imagens do Marquês de Pombal, da festa ali em baixo à direita depois em cima imagens da casa do Benfica em Richmond penso eu e à esquerda a imagem maior para o autocarro que vai a caminho do Marquês de Pombal é lá que está o Mário Serra a acompanhar a festa dos benfiquistas Mário a festa há de andar mais ou menos na mesma ou seja, euforia expectativa ansiedade pela chegada à espera da chegada dos jogadores Nesta altura não é preciso ouvir o Mário Serra obviamente que não é difícil adivinhar que as comunicações estejam congestionadas dada a concentração de pessoas nesta zona da cidade de Lisboa José agora dizem-me que sim que é possível ir para direto no caso para o Ricardo Soares que está a acompanhar os jogadores penso eu também ter outra interação com os jogadores e um dos jogadores que infelizmente por lesão não pode jogar o Benfica na segunda parte da época foi Julian Drastler mas está a viver o momento também dessa man Julian que momento não é? é incrível eu quero algumas campeões mas isso se sente diferente estou muito feliz de ir ao Marques agora e ver todas as pessoas no Marques é muito melhor as pessoas me falaram mas eu quero ver com os meus olhos agora foi uma desculpa por causa da infeliz que você pode ajudar o time na segunda parte da temporada mas você está feliz com essa experiência não estou muito feliz com essa experiência eu jogei para um grande clube na Europa eu realmente aprecio todo mundo no Benfica e quero dizer desculpa aos seus suportadores que não fiz mais para o clube por causa das minhas injurias mas você pode ser muito orgulhoso do seu clube e eu amo Benfica e você vai ser Benficista até o fim da sua vida por certeza foi um tempo curto mas este clube é incrível para ser honesto obrigado muito obrigado vamos aqui agora rodar vamos a conversa com o Alexandre vai Alexandre vamos vamos o que é uma partida? ah this is amazing unbelievable this is hey do you want to interview yes yes let's go take that can you tell me in portuguese how crazy this party is not in portuguese but i can tell you in english it's the most craziest thing i ever seen in my life and i enjoy it right now if you should say small sentence to the fans what would say today they have been amazing since i came and i feel that the whole season they have been incredible and we are so thankful for them thank you so much Caspar and Alexandre are you happy with the way that Benfica plays the fullbacks have so many liberty and today we saw that this season has been amazing we won a lot but we we not only won we played amazing football as well and and I'm so happy that we can give the fans what they deserve because they deserve to win and they deserve beautiful football my English is not really good when I clube e vamos continuar. Hoje estamos nós os três aqui, mas onde vi mais? No espaço de um ano, campeão europeu dos júniores e agora aí está, campeão nacional pela equipa sénior. Intercontinental também. Exatamente, pelo meio. Mas é incrível, incrível. E que venham mais, e que venham mais. Aí está. Vamos ouvir também o Florentino. Florentino, podemos falar um bocadinho? Bora, bora, bora. Já não é novidade para o Florentino estas coisas do Marquês, mas é como se fosse sempre a primeira vez. É, não é novidade, mas acho que a gente está melhor. Estou ansioso por chegar lá ao Marquês e a festa dura a noite toda. Por outro lado, é uma grande época do Florentino. Muitos, muitos jogos. Importante ter a confiança do treinador. Creio que não foi uma grande época só da minha parte. Creio que foi uma grande época de equipa toda e o grupo é que fez que nós tivéssemos melhor essa consistência que nós conseguimos ter. E todos nós notámos uma evolução tremenda no Florentino, especialmente no capítulo da construção de jogo. Sim, são as peças que eu tento melhorar sempre. Eu tento analisar sempre o bom jogo, aquilo da melhor maneira que eu posso ajudar a equipa. E creio que isso foi um capítulo que eu melhorei muito. Espero melhorar e muito mais daqui para a frente. Feliz e orgulhoso também por ver a aposta na formação do Benfica. Sim, isso é uma coisa que deixa cheio de orgulho, porque é por isso que nós lutamos. Tem aqui muitos jogadores que estão no Benfica desde novos e o sonho, o nosso sonho desde pequenos é isto, é ser campeões nacionais pelo Benfica e é muito bom conquistar esse sonho. Muito obrigado, aí está. Fechamos por agora aqui o direto, neste trio elétrico, já voltamos aqui a alguns momentos. Ricardo Soares a acompanhar o autocarro do Benfica, autocarro aberto, são vários a caminho deste ponto da cidade. Zé, antes de te deixar ir embora, poderes festejar, digo eu, ainda um bocadinho, como é que resumirias esta temporada? E se quiseres... Bom, já te faço a pergunta, vamos voltar ao Marquês, recebe essa indicação, porque a festa, como se vê, vai animada. Vai animada e vai em pulverosa. Já passaram aqui Paulo Farol, também Kamala e NBC, prontos para animar a festa. Já passaram também os anjos, nesta altura estão a ser líderes em palco. Já vamos a aquecer o ambiente para a recepção da equipa, que é no fundo o momento no qual todos esperam. Há horas que aqui estão à espera deste momento para poderem ter esse contato com os campeões nacionais. Vamos, na medida do possível, tentar ouvir os benfiquistas que aqui estão à espera da equipa. Está muito barulho, portanto pode ser uma comunicação um bocadinho complicada, mas vamos dar o nosso melhor. Boa noite, estamos em direto para a BTV. Grande festa que está aqui. Qual é a experiência? Pergunta-lhe se sente que é uma grande festa que está aqui. Sim, é uma grande festa mesmo. Muita emoção e tudo, tudo muito misturado. A equipa já está a vir aqui para o Marquês. Como é que está esse coração? Está ansioso, muito ansioso de vê-los. É a primeira vez que veio ao Marquês? Já, já vim várias vezes. Qual foi a última vez? Vem em 2019? Foi a última vez. Foi há 4 anos. E é sempre uma experiência que vale a pena? Vale muito a pena, porque a paixão é sempre muito grande. Qual é a vossa reação, vocês que estão deste lado, benfiquistas, à espera da equipa, de verem aqui esta gente toda à espera deste momento que chega à equipa e isto representa bem o que é o Benfica? É felicidade e também que mostra que os benfiquistas são de verdade e gostam de verdade do seu clube. Como é que vai festejar hoje? Vai, isso é bom. Muito obrigado. Vamos ouvir aqui mais alguns benfiquistas. Vou falar já com este senhor que já está aqui ao lado. Eu sei que está muito barulho, mas chegou cedo, não é? Conseguiu aqui um bom lugar. Está aqui a assistir à festa. O que é que está a achar aqui da festa no Marquês de Bombal? O que é que está a achar aqui da festa? Desde as sete e meia da tarde estou aqui a acompanhar o Benfica até o fim. E a festa? Que tal? A festa é ótima. A festa é boa. Desde que seja o Benfica é sempre boa. E quando chegar a equipa é ainda melhor. E quando chegar a equipa é muito melhor ainda. Mas está a saltar mais um bocadinho. Gostou de ver o Benfica esta época? Claro que gostei. Acompanhei de todo o lado. Foi a todos os jogos? Não, não fui a todos os jogos, mas na televisão sim. Acompanhou todos os jogos. Acha que é então um campeonato justo para o Benfica? Sim, sempre. Sempre. Porquê? Porque sim, porque eu gosto do Benfica. Mas perguntava-lhe se acha que é um campeonato justo para o Benfica. Se é uma vitória justa do campeonato para o Benfica. Se é uma vitória justa desde o princípio ao fim, sempre em primeiro lugar, é porque foi bom. É porque tivemos sempre a altura de estar a ser campeões. É porque há quem diga o contrário. Por isso é que eu lhe pergunto. Isso é aquilo que os outros dizem. A nós não nos interessa. O que nos interessa é esta festa hoje, desde o princípio até ao fim. Sempre. Vai ficar aqui até ao fim? É ao fim. Já estamos aqui desde as sete de tarde. Vem com quem? Estão juntos, então. É minha soberinha. Tem que ser um evento em família. Está aqui agora, mas viemos para aqui. Esperam no estádio? Vem com o estádio, mas viemos para cá. Mas quando a equipa chegou... Vem com o estádio, e depois viemos para cá já. Está aqui no trio elétrico do Sport Lisboa e Benfica. Vamos ouvir, vamos ouvir quem realmente interessa. Gilberto. Aí está realmente uma época de sonho. E o Gilberto também, com muita importância na equipa. Nem sempre titular, mas sempre com aquela garra que todos lhe reconhecem. Só tenho a agradecer, como eu sempre falo. Eu tenho muito mais a agradecer na minha vida do que reclamar. E essa época diz muito sobre isso. Independente de ser titular ou não, o que foi mais importante foi a nossa vitória, o nosso título. A equipa se mostrou muito forte desde o início e merecia muito. Todos, todos, todos mereciam muito esse título. Muito agradecido ao Sport Lisboa e Benfica, aos adeptos e a todos, todos, todos. Obrigado. Gonçalo. É o nosso amigo Gilberto. Tudo bem ou não? É. E há aí muito companheirismo, não é? Sempre, sempre. Sabe quem é a título no Benfica? A verdade é essa. A verdade é que somos uma equipa espetacular, um grande grupo e somos muito unidos. E, na verdade, no final faz a diferença. Isso é o mais importante. Só vieste para ver Jola, mano. Admito. Eu vim para Peixola para ganhar quatro anos, quatro títulos. Parece fácil, mas não é. Isso mesmo que eu ia perguntar. Quatro títulos, quatro títulos. Não é brincadeira. Isso é como se fosse o primeiro. É uma felicidade enorme. A verdade é que estar aqui, ser campeonacional pelo clube da minha vida, o clube do meu coração, é espetacular com este grupo. Foi espetacular estes seis meses. E agora veremos o que vai acontecer. E há uma coisa. Os benficistas têm dito ao longo desta semana que ficaram até emocionados com a vida. De forma como o Gonçalo em Alvalade deu tudo pela equipa. E se mostra o seu amor ao clube. Não é só por ser contra o Sporting, mas é sempre um jogo especial, um derby. E se puder dar o corpo e a alma pelo Benfica, isso é o mais importante. Estou super feliz e, dependendo de mim, vou estar sempre tendo tudo pelo Benfica. Apesar dos azares, valeu e tem valido muito a pena. Exatamente, exatamente. Não foi o meu melhor ano, nem os meus melhores seis meses, derivado das duas lesões, mas o que importa é que fomos campeões. E é sempre o mais importante da equipa e o Benfica em primeiro lugar, como sempre. E esta malta nova, estes colegas novos, eles nem sabem o que é que o desperta. Eles ainda nem sabem o que é que vai esperar no Marquês. E depois de não ganharmos durante quatro anos, acho que vai ser ainda melhor. E estou à espera de um espetáculo espetacular. Uma coisa que vai ficar sempre marcada, porque cada vez que venho aqui é um espetáculo. E é mais um dos grandes ios da minha vida. Obrigado. Gonçalo. Aí está os óculos do matador. Os óculos do matador é o que quiserem. É os óculos da festa. Quem me deu os óculos foi Gilberto. É a dupla dos óculos. Aparece aí, mano. É a dupla da Juliette. Monstro sagrado. Monstro sagrado, como diz o nosso primo Gilberto. Os gols. Vamos ouvir também ali o Chiquinho. E de facto, agora é difícil. Vamos ficar assim com as imagens, porque estamos a chegar à zona da Praça de Espanha. E como se pode ver, muitos benfiquistas a desfrutar do momento. E no Marquês de Pobal continuam muito bem posicionados os benfiquistas. Desde logo também muito bem perfilados nesta reta onde vão precisamente chegar e entrar os jogadores do Benfica. Vamos tentar falar com os benfiquistas que por aqui estão, então, à espera do autocarro do Benfica. Vamos tentar chegar à fala, sendo que agora convém a referir. Há muito, muito barulho agora também com a festa já com o DJ em palco. Não sei se será muito perceptível. Olá, muito boa noite. Eu não sei se me consegue ouvir. Já está aqui há muito tempo. Boa noite. Você já está aqui há muito tempo? Três horas. Há três horas. E o que é que está à espera? Se por acaso vier aqui algum jogador do Benfica, o que é que gostava de lhes dizer? Parabéns. Só parabéns? Só. Chega, não é? Chega. Vale a pena esperar pela equipa? Vale a pena estar aqui à espera da equipa? Pelo Benfica vale tudo. Viu o jogo no Estádio da Luz? Não, em casa. Em casa. Não conseguiu arranjar bilhete. Não conseguiu arranjar bilhete. Preferiu o sossego do Lar. Fiquei em casa. É melhor. Muito bem. Preferiu o sossego do Lar para ver este jogo que deu o 38 ao Sport Lisboa. E o Benfica também temos aqui muita juventude. Claro que está, é difícil tentarem ouvir-nos nesta altura. Olá, muito boa noite. Eu não sei se me consegue ouvir. Está mesmo, de facto, muito barulho. Estão aqui já há muito tempo? Há duas horas. Portanto, ainda conseguiram ver o jogo? Foram ao Estádio da Luz? Não consegui. Se foram ao Estádio da Luz, conseguiram ver o jogo? Já foi. Foi sim. É o tempo ainda de vir até aqui, não é? Desculpe. Ainda com o tempo de vir, de chegar para acompanhar esta festa? Há milhares e milhares de pessoas nas varandas, nos tédios, enfim, estão espalhadas por todo o lado. É um cenário impressionante, não é? Não, por acaso, eu era, foi a primeira vez a ser campeã e gostei muito agora. Estou agora a estrear esta experiência no Marquês. Ainda não tinhas vindo aqui nenhuma vez que o Benfica tinha sagrado campeão, não é? Não. Com o Benfica ainda não. Estou ansiosa pela chegada da equipa? Desculpe. Está ansiosa pela chegada da equipa do jogador? Sim, do Parcante. Alguns preferidos em especial? Se calhar o Nérgio e o António Silva. Muito bem, Nérgio e o António Silva, dos preferidos da equipa do Benfica. Temos aqui também este jovem já de mão no ar a pedir para conversar um bocadinho connosco. Olá, muito boa noite. Eu não sei se me consegue ouvir, consegues ouvir-me bem? Sim, muito bem. Então, eu não sei se deverá ser aqui, se calhar, talvez o teu primeiro título nacional festejado pelo Benfica, certo? É a primeira vez que estás aqui no Marquês a festejar o título? Não sei. Não sabes, não é? Muito bem. Vieste aqui com a família? Hã? Se vieste aqui com a família? É muito difícil, nesta altura, tentarmos ouvir os benficistas porque está, de facto, muito barulho. Vamos tentar aqui. Perguntava eu aqui. Está muito barulho e é perceptível, por isso é que não me conseguia ouvir. O que é que estás a achar aqui desta festa toda? Estou a achar que estou numa discoteca autêntica. Parece, não é? Muito fixe. As mudanças tornam mesmo. Disponhas-me da camisola? Muito bem. Fica aqui também o recado para o David Neres entregar aqui uma camisola. De resto, também, é isso que esperam estes benficistas que possam recolher um autógrafo, uma fotografia e, quem sabe, até com mais otimismo uma camisola. Olá, muito boa noite. Também perguntar-lhe, aqui já há muito tempo, esperar a equipa, vieram cedo, como é que foi? Já há muito tempo, sim. Já estamos há muito, sim. E ainda com energia, não é? Porque daqui a pouco chegam... E ainda com energia, daqui a pouco chegam os jogadores. Sim, sim, sim. Viemos do Norte, viemos do Norte. Vila Nova de Gaia. Muito bem. Do Norte, de propósito, aqui para poderem festejar este título com o Benfica. Claro que sim, claro que sim. Sem bilhetes, mas viemos na mesma. Vale a pena? Diga, se vale a pena, não é? Sem dúvida. O amor à camisola, vale tudo. Vale tudo mesmo. Muito bem. Pela Benfica, vale tudo. É, de facto, aquilo que se vai dizendo por aqui, estes adeptos que por aqui, então, benficistas continuam a aguardar esse momento. Já não faltará muito. Vão aproveitando esta festa. Está uma verdadeira discoteca a seu aberto aqui no Marquês de Pombalo. E continuamos aqui no Marquês de Pombalo a acompanhar os estais do 38º e 8º tipo de esportes para a Benfica. Continuamos a ver aqui a Onda Vermelha e este Mar Vermelho que aqui está atrás. E vamos aqui falar com alguns adeptos. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, não. Boa noite. Boa noite. Está à espera ainda dos jogadores. Não vai arredar pé? Claro. Não vai arredar pé agora? Estou à espera está à direita, jogadores. Estava a perguntar se não vai arredar pé? Não, não. Só no final. O que é hoje? O que mais quer ver hoje? Todos. 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 É que um jogador não faz a equipa. A equipa é que faz a equipa. Muito bem. Então, e se tivesse que eleger um jogador para esta temporada, quem é que seria? Foi o Rafa, sem dúvida. Foi o Rafa, sem dúvida. Não hesita. Não, é o Rafa. O Rafa é uma máquina do quadro. Então, e se amanhã pudesse convidar um jogador para ir consigo, tipo, almoçar e tal, e continuar os festejos, quem é que escolhia? Era o Rafa? É não. Hã? Era o Neres. Ah! Portanto, o melhor jogador era o Rafa, mas escolheu o Neres. Queria aprender a ficar malucado, sem consumir nada, como ele. Mas acha que o Neres ia fazer mais festa, é isso? É. Tudo bem. E diga-me uma coisa, quais é que são os planos, quando se irem no Marquês, vão já para casa ou ainda vão continuar a festejar mais alguns? Nós somos da Aveiro. Vou para casa e amanhã vou trabalhar. Amanhã vai trabalhar? Eu vou gritar! Está aí com problema, então? Não. Entra a que horas? Entra às nove. Às nove? Está bem. É fácil. E é de cá de Lisboa? Não, Aveiro. Aveiro! Está bem. Então vai direto. Boa, boa. Vai direto. É a família? É a minha mãe. É a sua mãe? E a mãe dá autorização? Diga. A mãe dá autorização? Claro. Vem comigo, a mãe é pior que o filho. E amanhã quem é que justifica o chefe? Ah, já justifiquei. Ah, já está justificado. O pai está em casa. Está bem, sim senhor. Comissões, costa. Pronto, olha. Segundo o seu filho, amanhã vai ter um Neres para almoçar lá em casa. Ganha a Benfica. O que é que vai fazer para o almoço, para o Neres? Ah, eu amanhã não faço almoço. Amanhã não faz almoço? Ah, tu íamos levar o Neres lá à casa e agora não há comida? Não se come. Ah, pá. Muito obrigado. Pronto, aparentemente vai haver almoço só para alguns. Para o Neres não, para o mesmo caso deste senhor. Portanto, vamos continuar aqui a esperar os jogadores do Marquês para continuar a festa do Benfica. Vai demorar mais alguns minutos essa chegada ao Marquês. Como se vê na imagem, ouvia-se na imagem há instantes que tínhamos do autocarro. Está agora na Avenida de Berna, em direção à Avenida da República, para depois fazer o percurso até ao Saldanha e depois a Vida Fontes Pereira de Melo até ao Marquês de Pombal. A festa é esta, milhares e milhares de pessoas, um mar de gente no Marquês de Pombal. João Gonçalves, João Queiroz, comentadores BTV que estão agora em estúdio, agradecendo ao José Soares, que agradeço obviamente a presença aqui em estúdio, mas tive-me despedir à francesa, como se costuma dizer, dada a solução de diretos. João Gonçalves, finalmente podemos chegar a este momento em que se fala do Benfica campeão. É verdade. Boa noite, Luís. Meses de espera. Meses, sim. É a tal sensação de que se falava quando acaba um campeonato e respiras fundo, não tens muito tempo para celebrar, olhas para a frente e dizes, agora só faltam mais 34 jornadas para ganhar outra, não é? Porque isso é muito a vida dos clubes. E sim, aqui neste ambiente, para nós é sempre uma noite de descompressão, não é? Olhar para as 34 semanas do campeonato, que começou em Agosto, com muita exigência, uma nova equipa, uma nova equipa técnica e um desafio logo muito grande, uma responsabilidade de ter que entrar na Liga dos Campeões na altura, reforços que eram incógnitas, não sabíamos muito bem com o que é que íamos partir. E depois uma época de altos e baixos, uma época que foi sempre a subir, no primeiro mês de competição foi esmagador, empolgou muito. E eu estou convencido agora, olhando, já fui fazendo um pouco esse exercício, olhando a frio para trás, aquela entrada nos torneios de verão, no torneio do Algarve, os jogos particulares do Benfica, entusiasmou. Muito à semelhança do que aconteceu em 2010, quando o Jorge Jesus pegou no Benfica e faz uma pré-época muito animadora com o torneio de Amsterdã, o torneio de Guimarães. Mas senti isso novamente no verão, o impacto que o Enzo, o Enzo Fernandes na altura, teve na equipa, o acerto com que rapidamente o Roger Schmidt montou a equipa, foi assim numa onda de crescimento e entusiasmo que depois teve correspondência nos resultados, isso é sempre muito importante, e ficámos logo rendidos ao facto do Benfica estar a disputar aquelas pré-eliminatórias. Numa, por exemplo, resolve a eliminatória, praticamente 4-1 em casa, mas depois quando vai fora, vai com a mesma dinâmica, com a mesma ambição de vencer, e sente-se que muda aqui qualquer coisa na mentalidade do Benfica, na mentalidade de quem está a gerir a equipa, e isso teve continuidade no campeonato, que era o grande objetivo desta temporada, o Benfica não podia estar mais um ano sem ser campeão, e essa entrada, eu lembro do primeiro jogo com o Aroca, havia uma tensão grande, havia uma pressão muito grande sobre a equipa do Benfica, porque lá está, havia bons sinais, os reforços estavam a funcionar, o Benfica dá uma boa imagem na pré-temporada, entra bem naqueles quatro jogos da Liga dos Campeões, restava saber se depois conseguia fazer algo que para mim é essencial para nós estarmos aqui nesta noite a celebrar, era mudar completamente o paradigma dos jogos do Benfica no Estádio da Luz, e falo só aqui em termos de campeonato nacional, o resto foi bons, o resto, a Liga dos Campeões foi uma coisa inesquecível, memorável, com os adversários e na por cima que foram, mas eu disse aqui há um ano, é impensável o Benfica chegar ao fim de um campeonato de olhar para as contas e de ter perdido de 15 a 6 a 7, 18 pontos em casa, isso é impensável, isso mata a cópia. O senhor que pensa que foi a última época? Penso sim, acho que foi à volta de 18 pontos, e eu disse aqui há um ano e passei com ele. Só em casa, só em casa, sim. E a força do Benfica, a grandeza do Benfica, tem muito a ver com o facto das equipas virem à luz e virem para perder por poucos, para se virem retardar o golo do Benfica, e isto só não é válido para um derby, para um clássico, porque tem uma história própria, mas naquilo que é o campeonato português, naquilo que é a competitividade do campeonato português, está mais provado que se tu conseguires ser competente com as equipas do quarto, quinto lugar, para baixo, tanto na primeira volta como na segunda volta, isto é em casa e fora, ficas muito bem lançado para ganhar o título. E o Benfica rapidamente fez isso no chá da luz, sentiu-se que o chá da luz estava a voltar a ser uma fortaleza, este também é o primeiro campeonato de há uns anos para cá, completamente limpo em termos públicos, o último tinha começado com restrições de Covid, já parece que foi há muito tempo, mas o último campeonato ainda teve disso. Este foi um regresso a 100% dos adeptos aos estádios, sentiu-se também no estádio da luz esse crescimento, há pouco fui ver o número de assistência com a Aroca, ficou abaixo das 60 mil pessoas, acabas acima das 60 mil pessoas, levanta-se agora a questão das pessoas que querem ter red pass e vão para uma lista de espera, porque as pessoas que já têm red pass percebem a importância de virem aos jogos e nestes jogos mais apetecíveis poderem estar presentes. E portanto, eu acho que foi tudo em crescimento. É uma época atípica, este ano houve Covid, mas houve um Mundial a meio, que é uma coisa que nós daqui a uns anos vamos ter muita dificuldade em perceber o que aconteceu aqui, mas o Benfica tinha que viver com isso, mesmo sabendo que podia haver ali uma quebra, porque o Benfica fez uma primeira parte de temporada imaculada, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões e nas taças, à medida que ia entrando, sentes que depois do campeonato é uma outra época, ainda por cima partem-se o Fernandes, o Benfica não pode fazer nada, resistiu o máximo possível e tens uma segunda metade da época que é outra história, é outra, acho que até uma segunda época dentro, ou uma segunda metade da época completamente diferente. E o Benfica fez aquilo que mais aqui desejávamos e mais aqui discutimos semana após semana, era saber se o Benfica, mesmo sem ser exuberante, mesmo sem ser em grande estilo, se conseguia voltar pelo menos a ter aquela dinâmica de vitória, aquela consistência, aquela regularidade e rapidamente em Janeiro, se te lembrares depois da derrota em Braga, até à eliminação da taça, que é uma coisa que eu ponho de lado aqui, a eliminação da taça de Portugal, parece-me que o Benfica foi corrida a taça por uma arbitragem infeliz nessa noite, o Benfica em nada estava a ser inferior ao Braga, ao contrário do jogo do campeonato, mas sentias que, sim senhor, o Benfica pode não vir a ter aquela desenvoltura toda, mas está na luta. E depois tens esta, resumindo isto muito rapidamente, tens o caminho até aos 10 pontos de vantagem, porque o Porto também foi surpreendido, porque às vezes acontece, aquela derrota com o Gil Vicente em casa é impensável, e tens uma terceira parte do campeonato, que é os Benficaistas começam a sentir que o campeonato vai cair para o lado do Benfica, querem ganhar com estilo, acho que esta equipa merecia ter ganho o campeonato com estilo, mas por culpa própria e também por mérito do rival que esteve até ao fim da luta ao Porto, chegou aqui e ganhou um jogo que o Benfica podia ficar a 13, e aí tivemos então o maior aperto desde que o Roger Smith chegou, mas que o Benfica geriu, contornou, e é preciso agora nesta altura lembrar, o Roger Smith com 10 pontos nunca disse que era campeão. Nunca ouvi aqui nenhum jogador, nenhum dirigente dizer, não, não, isto está feito, agora é uma questão de tempo. Não, e porquê? Porque se sabia que a qualquer momento pode ser uma derrota com o Mãe Chaves, que é uma coisa inacreditável, a derrota de Chaves, no último minuto estás para ter um penalti para resolver o jogo, na jogada, logo a seguir o Chaves ganha o jogo, não se percebe bem como, e isso pode acontecer, isso faz parte do campeonato e são os tais descuidos, que para isso é convém teres uma grande... Uma almofada. Uma almofada muito confortável. O Benfica tinha, acho que esgotou até ao fim, mais uma vez depois em Alvalade, pronto, ficou ali um sabor um pouco amargo, principalmente para os adeptos de Lisboa que queriam fazer a festa em Alvalade, mas como se vê, pelas imagens que estamos há horas a ver, não belisca em nada o campeonato. O objetivo era vencer o campeonato, o objetivo era dar condições a Roger Smith para chegar cá no primeiro ano, que é muito difícil. Há um ano, quando Roger Smith chegou, a conversa era, foi jantar com os jornalistas escolhidos a dedo e já é, não sei se vocês se lembram, a grande polémica era um jantar do Roger Smith chegou a Lisboa e jantou com os jornalistas e começou-se a rasgar forte e feio aqui para ter que ir ao Benfica. Lembro, lembro, porque isto teve logo, eu lembro de estar aqui para falar daquilo que eu tinha visto e tinha aprendido no Roger Smith no Leverkusen e principalmente no PSV Eindhoven e o tema de conversa era, ah, ele deixou os jornalistas fora, ele não, o Benfica, portanto foi uma conversa absolutamente surreal. Depois era a questão de ele jogava com muita intensidade, queria ganhar os jogos por 5-4, não tinha equilíbrio, até que ele falou a primeira vez a conferência de imprensa e pôs os pontos nos dias e disse, não, não é nada disso, eu não sou maluco, quero ganhar os jogos, gosto de ganhar jogos sem sofrer golos, como se viu durante muito tempo e isso depois levava para outra discussão, que era o plantel do Benfica é fraco e depois levou 38 jogadores para a pré-época e isto é uma irresponsabilidade. Bom, como se viu, estava pelo menos tudo dentro de uma certa lógica e acho que o Benfica acaba por ser campeão. A minha única ressalva é, acho que este Benfica, que nos encheu, nos envolveu um bocado aquela alma e tu sabes que também és da geração que se empolgou muito com aquele Benfica do início dos anos 80 e que lembramos mais da estética do que propriamente dos resultados, acho que este Benfica que entusiasmou de tal maneira até as lendas, as velhas glórias do Benfica, merecia ter sido campeão há mais tempo, com mais diferença pontual, mas isto mostra também a dificuldade que é o campeonato em Portugal e que é mesmo até ao fim e que é preciso passar e aturar muita coisa e nós sabemos, estamos aqui todas as semanas para falar de cada jogo e se isto se resumir só ao futebol não há grande conversa, não é? Eu percebo que quem não ganha o campeonato que fico frustrado, eu percebo que fico na memória as últimas semanas de competição e aqui um aperto mais vincado entre primeiro e segundo, mas vamos ser sérios, o Benfica andou no primeiro lugar isolado meses, semanas, semanas e semanas a bater recordes, a apontar o maior número de pontos, de golos e por aí fora, portanto isto não tem conversa. Finalmente, só dizer, o povo tem sempre razão, se a manifestação popular do Benfica no Estádio da Luz, à saída do Estádio da Luz e agora à caminho do Marquês, com este mar de gente, mais aquele mar que está no Marquês, é porque as pessoas estão contentes, estão orgulhosas, criam o Benfica campeão e estão muito confortáveis com esta vitória, porque se houvesse alguma espécie de mas ou de desconfiança, as pessoas não saiam à rua, não estavam quase à uma da manhã para ver os campeões, para ver este plantel. Portanto, para mim está tudo certo, eu vivo para noites destas, isto para mim é que é a naturalidade e a normalidade das coisas, mas foi um caminho muito, muito duro e merecem todos os jogadores, todos os responsáveis do Benfica, merecem festejar e merecem o bem e multidão que vão levar, como disse há pouco o Gonçalo Guedes, nem sabem no que é que se vão meter, no que aquilo arrepia. E para a maior parte deles vai ser uma novidade, a equipa e esta comitiva, digamos assim, que saiu do Estádio da Luz, do piso menos dois, está a ser acompanhada há quilómetros por benficistas que vão a pé ao lado do autocarro aberto, viemos há pouco o Rui Costa, com um ar claramente satisfeito, cansado também. Sim, missão cumprida. Também é um bocadinho aquela ideia, João Queiroz, de respirar fundo, de algum alívio, o próprio Roger Schmidt disse isso depois numa primeira reação aqui ainda no Estádio, Aliviado por esta temporada chegar ao fim e com este registro vitorioso. Boa noite, em primeiro lugar. Em primeiro lugar o Benfica. Em segundo lugar, boa noite. Em primeiro lugar o campeão. Exatamente. Saudar o novo campeão nacional, o Sport Lisboa e o Benfica, e salientar aqui algumas notas. Mas, em primeiro lugar, até porque não ficava bem, não ficava bem com a minha consciência a título pessoal dizer que o campeonato começa dia 5 de agosto e, portanto, recordar, por exemplo, o Fernando Chalana, que faleceu a 10 de agosto, o tio Emílio, sócio número um do Benfica, que nos deixou a 30 de agosto, e muitos benfiquistas anónimos, e aqui entra provavelmente o meu lado mais pessoal, que ao longo deste ano ainda a apoiar o Benfica, ainda estiveram no Estádio da Luz e que acabaram por nos deixar e não viver esta alegria desta conquista deste 38º campeonato. Depois, salientar, acho que a entrada, o início foi logo bom, quando o Roger Schmidt chegou ao aeroporto e disse aquela frase... Quem ama o futebol ama o Benfica. Portanto, acaba um bocadinho por retratar muito disto e hoje estamos aqui a saudar uma vitória do Benfica pelas ruas de Lisboa, mas esta é uma festa que se realiza um pouco por cada canto deste Portugal, um pouco por cada canto da Europa, do mundo, onde haja um benfiquista. Eu recordo-me aqui em 2010 já havia Benfica TV. Lembro-me de uma imagem de um benfiquista na Noruega, à volta de uma rotunda de bicicleta... Deve lá estar hoje. ...a circular tranquilamente, era o único benfiquista, mas estava verdadeiramente feliz. Porquê? Porque o Benfica hoje cumpriu o seu destino, cumpriu o seu desígnio. O seu desígnio é ganhar e, portanto, apetece-me também dizer que regressou à normalidade. Finalmente, o João referiu a pandemia, aos anos da pandemia, aos anos da pandemia foram anos anormais, foram épocas também no futebol anormais. Houve uma que terminou sem público, houve uma que foi disputada totalmente sem público e houve outra que se iniciou com um terço de espectadores no estádio e terminou com os estádios lutados, mas mesmo assim esteve condicionada pela pandemia. Esta é a época normal. É verdade que teve a tal questão atípica do Campeonato do Mundo a meio, mas em termos de público, em termos de entrega dos adeptos à sua devoção que é o futebol, foi uma época, desse ponto de vista, normal. É evidente que em Portugal temos sempre os casos casinhos que alimentam notícias e mais notícias, sobretudo em alguns canais generalistas. Não nos lembramos disto porque, quer dizer, isto hoje fica tudo um bocadinho ultrapassado, regressará certamente em Agosto, porque hoje... Em Agosto. Estás muito otimista. Estás muito otimista, não é? Estás muito otimista, não é? Estás muito otimista, não é? Inubriado. Inubriado com a vitória. É esta hora, já deve haver mal, está a dizer... Inubriado com a vitória. Sim, sim, mas aqui a ideia que fica... Não te esqueças para a semana, no final da taça. Este homem conseguiu conduzir a sua equipa de uma forma brilhante, com futebol atraente. Havia um adepto aqui à saída do estádio, que foi, parece-me que entrevistado pelo Miguel Almeida, que dizia, este homem merece o respeito, nunca saiu da área técnica dele para ir discutir qualquer tipo de situação. Eu acho que isto também é uma lufada de ar fresco no futebol português e também é um bocadinho quebrar com aquelas velhas tradições que estão enraizadas e mal enraizadas de gestos e gritarias e falar na cara dos árbitros e esse tipo de situações que acho que não fazem bem ao futebol português. E, portanto, hoje é o dia também de Roger Schmidt e de um conjunto de atletas que ele conseguiu trazer consigo e conduzir consigo. Olha, aproveitando essa tua deixa e pegando, aproveitando também aqui esta imagem, quando chega em direto, obviamente que há percepção para quem acompanhou o futebol de que há um lado de interação entre atletas e treinadores que nós não vemos, na maior parte das situações, diria que vemos para aí 10% daquilo que é a interação que eles têm. Mas depois, quando se percebe estes momentos, percebe-se que não há, haverá obviamente percepção por todos da hierarquia, do perfil de respeito e das funções de cada um, mas há ali uma proximidade e cumplicidade. Isso foi visível, por exemplo, em Israel, em Haifa, aqueles momentos finais, ainda não tinha terminado o jogo do PSG e o Roger Schmidt estava, julgo que era com o João Mário e com os Ramos, a explicar as regras de desempate na competição e isso foi notório. Parecia mais uma conversa entre amigos do que uma conversa entre chefe e subordinados. Portanto, porque muitas vezes há aquela ideia que o treinador tem que ser rígido, é distante. Não, ele estava ali com uma simplicidade a explicar a questão que os seis golos tinham chegado para o Benfica ficar em primeiro e aquilo a mim, sinceramente, sensibilizou-me e percebi ali que o Roger Schmidt e estas questões muitas das vezes também se acabam por decidir muito pelo lado emocional da questão e percebi que havia ali uma questão de uma ligação afetiva muito grande entre treinadores e jogadores e, portanto, o Benfica estava com um grupo muito unido, muito forte, muito compacto e isso acabou por ser absolutamente fantástico, observarmos isso e acabou por ser absolutamente também determinante para que este desfecho se pudesse concretizar. Este temos Roger Schmidt, está ali a conversar, à direita, confesso que é um jogador, este que é o David Neres, jogador que Roger Schmidt apostou muito no início da temporada, depois voltou a apostar de forma consistente, também teve uma lesão. Sim, e o Neres competia no campeonato onde ele esteve com o PSV, portanto o conhecia bem, foi uma aposta muito certeira do Roger Schmidt. Eu acho que o David Neres, da maneira como entra no futebol português, com aquela desconfiança de um jogador que já brilhou a alto nível numa Champions League, o Ajax, toda a gente se lembra daquele Ajax vai às meias finais da Champions League, ele era uma das figuras, depois perdeu espaço, aparece o Anthony, depois ele vai, troca de campeonato, acaba na Ucrânia, e de repente relança aqui a sua carreira. Nós já não temos agora esta dimensão de nos lembrarmos como é que foi nos primeiros meses, mas eu lembro-me de estarmos aqui sentados a discutir se ele tinha lugar na seleção brasileira ou não, a seleção que ia para o Brasil, e isso era falado no Brasil, porque ele realmente reapareceu, acho que foi um dos segredos, um dos bons reforços do Benfica para este ano, não só do Benfica, mas do Campeonato Nacional. Estamos a aproximar-nos, ou estamos, não gostam eles, a aproximar-se do Saldanha, portanto cada vez mais próximos do Marquês de Pombal. As imagens que se vêem desta zona da cidade de Lisboa são impressionantes, pessoas e mais pessoas de um lado e do outro da estrada, a saudarem os jogadores, equipa técnica, presidente Rui Costa, para que façam os últimos metros até chegarem a este ponto, onde está a montar este palco, Suzana, que continua a receber muita animação e festa da parte dos benficistas. Boa noite, de facto tem havido muita festa no palco, nesta estrutura que está aqui montada para receber os campeões nacionais, a festa é essa que agora deu algum espaço também, porque já está prevista a chegada do autocarro aqui dentro de instantes, os benficistas esses continuam já há largas horas, expectantes e ansiosos pela chegada do Benfica, estes que vemos na imagem são dos primeiros, situados logo no primeiro corredor de acesso ao palco. O Muito Boa Noite já está aqui há muitas horas? Diga-se, já está aqui há muitas horas? Já, possivelmente desde as 8, 9. E onde é que viu o jogo? Como é que viu, conseguiu ver alguma coisa? Nós vimos ali no Epic Sana, no hotel. Portanto, aqui bem pertinho, para depois assegurar aqui logo este sítio, não é? Exatamente. E este sítio porquê? Porque supostamente eles vêm dali, então estamos aqui mais perto. Para dar logo ali aquela palavra de parabéns, aqui mesmo ao início, mesmo antes de entrarem em palco. Diga. Para dar uma palavra aos jogadores, mesmo antes de entrarem em palco, parabenizá-los desde logo. Parabéns. Não, mas está aqui para isso, não é? Exatamente. Para lhe dar uma palavra de parabéns, era o que eu dizia, isto ouve-se muito mal. E a perguntar-lhe também, estão aqui milhares e milhares de pessoas, aqui atrás de si, por exemplo, até ali numa, não é bem numa varanda, mas... Ou seja, este cenário, já tinha visto alguma vez este cenário assim? Tanto bem fica isto a junto? Não, é a primeira vez que eu venho a um marquês, então é muita gente junta, mas é bom porque o ambiente é bom, somos muitos, então... Ansiasa por receber a equipa? Sim. Muito bem, muito obrigada. Lá está uma das tais benfiquistas, expectantes pela chegada do autocarro e já não deve faltar muito para chegarem aqui os campeões nacionais. A fila é longa, esta situa-se como... dizia eu, anterior ao palco, junto à Passadeira Vermelha, por aqui que passam em primeiro lugar os jogadores do Benfica. Olá, muito boa noite. Acredito que para estar aqui neste sítio, bem junto à Passadeira Vermelha também, ali também que está na primeira fila no palco, tem-me dito isso. Portanto, foi preciso vir aqui, foi preciso vir para aqui muito cedo, não? Sim, já estamos aqui desde as 8 da noite, mas pronto, vale a pena para ver os nossos jogadores. A festa também tem sido agradável com DJ, muita animação? Sim, houve sempre muita animação e boa música. O melhor está para vir? Certo, sim. O que é que gostaria de dizer aos jogadores do Benfica? O que é que lhes vai tentar gritar, quem sabe? Ah, não sei, estou muito orgulhosa, especialmente pelo João Neves. Pronto. Muito bem, orgulhosa especialmente pelo João Neves, certamente também continuam a existir os eleitos. Aqui, por exemplo, está uma menina que pede a camisola do Rafa, não é? Ou seja, estás aqui a pedir a camisola do Rafa. Sim, muito. Há muitas horas para ver se a consegues pedir? Sim, há muitas horas estou aqui à espera do Rafa. Há quanto tempo? Acho que umas três ou quatro horas. E agora, ansiosa pela chegada da equipa? Eu ia pedir-lhe a camisola, não sei, eu ia ficar muito nervosa, eu ia ficar muito feliz. Muito bem, acredito bem aqui com a mãe, com a família. Também, Benficistas mereceu o Benfica vencer este Campeonato Nacional. Foi bom. Foi bem. Muito bem, como se pode perceber, de resto, são opiniões unânimes. Os Benficistas que continuam, então, à espera de receber a equipa. E desde logo, nesta primeira fila, volto a repetir, a fila que está imediatamente logo atrás da passadeira vermelha, é por onde vão passar os jogadores, assim que chegarem aqui ao Marquês de Pombal. Estes, de resto, vão ser dos primeiros a poderem cumprimentar e parabenizar a equipa por este 38. E tudo, de resto, é uma imagem impressionante, tal como se tem visto, também, através das imagens da BTV, que não é só ao redor do palco e também, depois, para lá deste circuito mais restrito, é que há Benficistas um pouco por todo o lado aqui no Marquês de Pombal. São milhares e milhares, aguardam aquilo que, para quem aqui está, vai ser, certamente, o momento da noite, da noite ou até do dia, atrever-me a ir a classificar, porque muitos destes, como temos vindo a ouvir, já aqui estão a largas horas, à espera da equipa campeã nacional. A equipa do Benfica, já na Avenida Fontes Pereira de Melo, a passar o Fórum Picouas, que está ali à esquerda, Rui Costa a aproximar-se da dianteira desta zona descoberta do autocarro e, a partir daqui, é um mar de gente ainda mais denso, até o autocarro chegar ao Marquês, que se vê lá ao fundo. Roger Smith também na frente, a acompanhar aquilo que, para ele, é um cenário novo, descrito ao longo dos meses, mas nunca vivido. Há Benficistas em todo lado, incluindo este que está ali pendurado de um mar, frágil, mas a aguentar a força daquela celebração do Benfica. Já ouvimos, há pouco aqui, na emissão da BTV, por exemplo, o Draxler já foi campeão do mundo, campeão do Paris Saint-Germain, a dizer algo que é mais do que uma frase circunstância, a dizer que estava verdadeiramente impressionado com aquilo que estava a ver e ainda nem sequer tinha chegado a esta zona da cidade. Pois, a partir daqui, o autocarro será completamente engolido pela multidão, já está a meio da Avenida Fontes Pereira de Mel, portanto, são cerca de 200, 300 metros até ao Marquês de Pombal e estes 200 ou 300 metros vão demorar muito tempo, mas para um germânico, para Draxler, para o próprio Roger Smith, é muito difícil compreender esta realidade latina, e eu nem diria latina, porque, por muito que sejamos latinos, eu acho que é uma realidade muito própria do Benfica. Nem aqui ao lado, em Espanha, vê-se muitas das vezes a Sibelos cheia com o Real Madrid, vê-se... Sim, mas é, normalmente, costuma ser durante o dia, não é? Sim, sim. É esta hora da madrugada, esta quantidade de pessoas no centro de Lisboa. É, e mesmo em Portugal, em festas de outros clubes, não se vê uma realidade como esta. Viu-se há dias, acho que comparável a isto, mas aí também compreensível, porque não ganham com tanta frequência, viu-se em Nápoles, mas o Nápoles somou o seu terceiro campeonato, o Benfica soma o seu 38º, portanto, isto no Benfica é muito mais regular, e sendo regular... Podia perder força, não é? Podia perder força, mas não, ganha uma dimensão, repara, os milhares e milhares de pessoas que preenchem aquela praça do Marquês de Pombal, que está cheio, como poucas vezes a vimos, nem sei se não será noticiado amanhã ou depois que há ali um recorde de número de pessoas presentes naquela praça, porque as pessoas verdadeiramente querem estar presentes nesta festa, e para o Draxler realmente é surpreendente, e para outros será surpreendente, por exemplo, o Otamendi viveu uma situação muito próxima a esta, ou se calhar até de outra dimensão, há pouco tempo em Buenos Aires, mas para ele começa a ser cada vez mais um dia no escritório, a participar em festas como esta, porque sente-se como peixe na água, é um capitão na verdadeira acessão da palavra, é um verdadeiro líder de equipa, e agora, evidentemente, prepara-se para, uma vez mais, ser saudado por um banho de multidão. Vimos, aliás, esse perfil na entrada, depois para receber a medalha, com o presidente Luiz Costa e também com o treinador Roger Smith, e o Otamendi a vibrar de uma forma espetacular. Eu referi o Otamendi porque são os únicos dois campeões do mundo no plantel do Benfica, o Draxler e o Otamendi, e é evidente que realidades diferentes, mas poderiam estar completamente insensíveis a isto, mas o que é facto é que, para o Ramos, que estamos a ver na imagem, para o Neves, para o António Silva, tudo isto é novidade, há jogadores experientes, há jogadores que já ganharam muito, e já ganharam os maiores troféus que um jogador de futebol pode conquistar, e mesmo assim vibram e sentem e emocionam-se e ficam sensibilizados com esta maré de pessoas que saem de casa até altas horas da madrugada só para saudar os seus ídolos. Temos aqui este... Peço desculpa, Tosso. Este grupo animado, com o Gilberto de facto a ser aqui, João Gonçalves, um dos reis da noite no que diz respeito à festa. É que isto junta-se ali o ADN do Seixal e aquela irreverência muito brasileira de festa, não é? É a festa a correr no sangue, sabe-se como há essa tendência, mas chega a ser emocionante ver Gonçalo Ramos e Gonçalo Guedes, que nos habituámos a ver aqui na BTV desde muito miúdos, a jogar pelas camadas de formação do Benfica. Gosto do ar do bairro, olhar para baixo, mal desconfiado do que vem, não é? Olhou lá para baixo para o horizonte e pensou, mas o que é que se passa ali? E veres o António Silva, o Florentino, o Neves, o Ramos, o Guedes, é quase uma questão familiar, é uma questão que tu estás a olhar para aqui e que isto tudo faz sentido. Eles sabem o hino de cor, o Ramos há pouco fechava os olhos a cantar uma parte do hino do Benfica. Isto tem muito a ver, é quando se fala da importância de teres sangue formado no Benfica, sangue da formação, miúdos que sejam formados na formação, mas não é para a estatística, não é dizeres, ah, eu meti aqui um jogador de 16 anos, jogou a 3 minutos, apostei na formação, não é bem isso, é olhares para a equipa que joga hoje e perceberes que realmente estão ali miúdos que subiram e cresceram e foram educados no Benfica. Eu e o João Queiroz... Exato, tem que ter o Samuel Soares já há 10 anos no clube. Exatamente, e que teve direito também aos... E bem, foi um belo momento deste dia vestido. E eu estava-me agora a lembrar que eu e o João Queiroz recebemos aqui num segunda bola à visita do Henrique Pereira, um miúdo de 18 anos, joga na equipa B, no programa segunda bola conduzido pelo Hélder Conduto. E é um privilégio ouvir os miúdos e o Henrique Pereira tem toda uma carreira pela frente. Aos 18 anos, ele esteve aqui a falar de futebol e da sua carreira e da equipa B e da realidade que encontra no futebol profissional com uma desenvoltura que não é normal. Ou por outra, se tu te lembrares quando isto começou a ser mais mediático, o problema que era ouvir um jogador de futebol falar, porque era mesmo um problema, não... Às vezes era confrangedor. Era, era, porque eram... os que falavam muito bem e desenvolvem muito bem era uma exceção, era uma pequena parte. E no Benfica, entre os outros clubes também, no Porto também o Farão, no Sporting também o Farão, no Braga, o Famalicão e Noice foi campeão de júniores. Acho que é um trabalho que está a ser feito e ainda bem que está a ser feito. Mas aqui no Benfica está a ser feito há mais tempo, porque o facto da BTV dar os jogos todos, ou quase todos em direto, os júniores, da equipa B, dos 23, e de ver as senhores os iniciados, os juvenis, para eles é uma naturalidade crescerem, a festejar títulos no Seixal, a ganharem derbios, a ganharem clássicos, há jogos absolutamente épicos, que nós lembramos, por exemplo, da vitória do Benfica no Olival com o Renato Paiva. Toda a gente se lembra desse jogo e estamos a falar de um jogo menor de formação. Só que isso é muito importante para depois, quando a tua equipa consegue refletir valores como o António Silva, como o Neves, como o Ramos na frente, o Florentino, são muitos jogadores, é meia equipa quase formada dentro de casa, isso faz muita diferença, na altura te das mais um bocadinho, não é? Na vibração. Na vibração. Na vibração e ao longo do campeonato. Sim, sim. Até estás um bocado mais nervo. Na vibração como se entregam ao jogo, na energia. É o caso do Guedes em Alvalade, queria jogar lesionado, nem se lembrando do seu futuro imediato, ele na altura com a adrenalina do derby nem queria abandonar muito pressa ao jogo apesar de estar lesionado. Ou seja, acho que nestas imagens isto é, nós já tivemos o Ruben, já tivemos o João Félix, já tivemos o Renato Sanz como os grandes reis da festa. Renato Sanz, tu és campeão pelo PSG também. Exatamente, finalmente, um proforma. O cancelo campeão pelo Bayern também. Exatamente, também pelo Bayern. Mas percebe-se esta ideia que eu estou aqui a passar de tu tens uma ideia das últimas festas de campeão, há sempre um miúdo a chegar-se à frente como rei e é o que está a acontecer hoje. Faltam 100, 200 metros para o autocarro chegar à rotunda do Marquês de Pombal. Ali, mais à direita, vemos os benfiquistas concentrados. na zona onde estão direcionados pelas autoridades. Depois há aqui este túnel que é o início do túnel do Marquês e há esta faixa lateral que costuma ser a faixa de transportes públicos para onde está a seguir o autocarro com distância de segurança para os adeptos do Benfica. E agora faltam uns metros poucos para que quem é novo nestas andanças perceba de facto o mar de gente que tem ali pela frente quem é repetente possa voltar a sentir emoções parecidas àquelas que já sentiram noutros anos. Susana. Já faltam um. Boa noite. Está a chegar ao Marquês de Pombal o autocarro que transporta os campeões nacionais. Começa a comemoração aqui na zona do Marquês de Pombal pela conquista do 38. Volto a recordar são milhares e milhares de benfiquistas estiveram largas horas muitos inclusivamente mesmo depois do horário de almoço a aguardar estes instantes. Está instalada a loucura no ambiente no Marquês de Pombal pelo ambiente claramente de festa canta-se pelo Benfica. Vão festejando estes benfiquistas em conjunto com a equipa que de resto continua tal como víamos durante tudo o percurso a acenar aos adeptos do Benfica. Daqui a pouco vão estar em palco para poderem em conjunto festejar com toda esta multidão. São vários os telemóveis que tentam captar estes instantes. É a chegada do autocarro que transporta a equipa campeã nacional ao Marquês de Pombal. Canta-se Eu Amo o Benfica nesta altura. O autocarro parado neste momento para poder dar também àqueles benfiquistas que ficaram ali mais perto desta fila que se situa imediatamente ao lado da passadeira vermelha de também poderem ver de perto os campeões nacionais. no maré vermelha a aguardar ansiosamente a chegada dos campeões nacionais ao palco. O autocarro este continua parado à espera que exista indicação para a saída dos jogadores e agora sim a tal loucura de que falava aqui no Marquês de Pombal. Florentino João Mário, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos a liderar o grupo são dos primeiros a saírem do autocarro do Benfica, chamam pelos restantes colegas Morato, os elementos da equipa técnica do Benfica, Chiquinho também vai em passo apressado para o palco, Bá faz companhia Casper Dengstead, João Neves a subir agora também ao palco do Marquês de Pombalvão, de resto o acenando para a multidão, claramente em euforia, afinal de contas este é o momento pelo qual tanto aguardavam há largas horas. São chamados um a um do Speakers do Benfica, também já pronto para subir ao palco, Rafa Otamendi segue atrás com David Neres, Roger Schmidt também, e neste grupo segue imediatamente atrás do treinador do Benfica também, o presidente Rui Costa. Os topos campeões são do Benfica, 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 Nacionais já em palco nesses festejos, em comunhão com estes milhares de benfiquistas. Campeão voltou, é o cântico que se ouve nesta altura. Campeão voltou, é o cântico que se ouve! Coi Week. Outro chão do presença de João, é chámonos, é chámonos! Benfiquista de benfiquista em comunhão com estes dizesbuna, é chámonos! Imediatamente atrás, aqueles que estavam num autocarro que seguia a equipa do Benfica com familiares e também restantes elementos da equipa do Benfica. O Benfica não está ouvindo nada, queremos ouvir o barulho, nós somos Benfica. O Benfica não está ouvindo nada, queremos ouvir o barulho, nós somos Benfica. O Benfica não está ouvindo nada, queremos ouvir o barulho, nós somos Benfica. O Benfica não está ouvindo nada, queremos ouvir o barulho. Já há também os primeiros instantes, começam também a ambientar-se os jogadores, ainda agora subiram ao palco, está ao rubro Marquês de Pombal. São centenas, são milhares de benficistas, muito para lá daquilo que a visão destes campeões nacionais pode alcançar. Não há qualquer canto neste Marquês de Pombal que não esteja pintado de vermelho e branco. O Benfica não está ouvindo nada, queremos ouvir o barulho, nós somos Benfica. É Florentino que nesta altura faz as honras da casa. E vai celebrando em conjunto com estes benficistas, agora todos a pularem impulsionados por Florentino. Luiz, ele tem nesta altura o microfone e fala diretamente para estes milhares de benficistas. A oportunidade também para quem está em palco registar através dos telemóveis esta imagem é uma imensidão, uma verdadeira maré vermelha. Dizia eu há pouco, para aqueles que estão em palco é impossível sequer conseguir avistar o final deste aglomerado de benficistas. Muito para lá daquilo que a visão pode alcançar, um cenário de vermelho e branco a festejar todos em conjunto a conquista deste 38. A imagem é forte aqui no Marquês de Boval. No palco montado, junto à retuna, está a equipa, também a staff técnica, naturalmente, e outros dirigentes do clube. Portanto, pode-se dizer que é a fotografia equipa que conquistou o 38, o Benfica. Já houve aqui algo muito bem natural neste dia desta celebração, um dia no qual toda esta equipa certamente esperava de chegar finalmente ao Marquês. Significa isso que o campeonato foi conquistado, mas também a parte dos benficistas que estão presentes. Significa que o Benfica é campeão nacional. Comentos de cumplicidade estes que se vivem no Marquês de Boval. Entre todos os benficistas, muitos deles chegaram aqui há largas horas para poderem testemunhar estes momentos. É a conquista do 38, celebrada no Marquês de Boval, o momento mais aguardado para esta multidão. Agora são os Gonçalves da equipa, Ramos e Guedes, com andados deste campeonato. E a querem o troféu para todos aqueles que aqui se encontram a bestejar com a equipa. Cascois ao alto, os jogadores em palco a tentarem também intensificar esta festa. O Sporta Estou aqui, Benfica, Cascois ao alto, o momento da noite. Estas imagens que mostram precisamente toda esta esboente que se viveu ao longo de toda a temporada com este esboente máximo. Esta imagem que reflete precisamente aquilo que foi o apoio dos benficistas que se encontram nesta temporada com este esboente máximo aqui. A conquista do 38, os jogadores em palco a festejaram ao longo de todo estes benficistas. Um ambiente de festa aqui no Marquês de Boval. Muita cumplicidade entre jogadoras e os milhares de benficistas que estão aqui no Marquês de Boval. Vamos também agora em palco acompanhar através de imagens aquilo que vai acontecer agora bem perto da equipa campeã nacional. Glorioso, é salve, 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 é salve. É salve, é salve, é salve É salve, é salve, é salve É salve, é salve, é salve Glorioso é salve Glorioso é salve Glorioso é salve Glorioso é salve É só ver outra vez, é só ver outra vez, é só ver português. Há muito tempo já não fazemos isto, vamos gritar o Benfica, ok? Só os homens! Paulo Farol, o speaker do... Quer ouvir o Benfica? Benfica vai, tomando-os também conta da conversa. São as mulheres, são os homens, são as mulheres, são as crianças, são as mulheres, são os homens, todos os campeões, eu disse todos os campeões, todo o Marquês, SLB! Olá, olhe, 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 curso! O campeão nacional está de volta ao Marquês numa altura em que os jogadores do Benfica descem também do palco e dirigem-se aos adeptos, aos benficistas, afinal de contas aqueles que estiveram aqui nestas primeiras filas a aguardar largas horas pela chegada dos campeões nacionais. Agora sim, os jogadores do Benfica crescerem desta estrutura e por iniciativa própria a querer estar então mais perto destes milhares de benficistas vão cumprimentando todos aqueles que estão nestas milhas mais próximas do palco. Poram até ali mais à direita. Agora passem o caminho inverso. Os jogadores campeões nacionais a querem também chegar mais perto dos benficistas e os jogadores campeões nacionais a querem também chegar mais perto dos benficistas. Os jogadores campeões nacionais a querem também chegar mais perto dos benficistas. os jogadores campeões nacionais a querem também chegar mais perto dos benficistas. os jogadores campeões nacionais a querem também chegar mais perto dos benficistas nacionais a querem que estão aqui a largas horas só para terem direito a esses momentos afinal de contas. mas foi por isto que aqui aguardaram levam consigo os campeões e erguem orgulhosamente aos benficistas. os jogadores campeões nacionais a querem também chegar mais perto dos benficistas. os jogadores campeões nacionais a querem chegar mais perto dos benficistas. e também não moradores campeões nacionais a querem acabar mais perto dos benficistas. os jogadores campeões nacionais a querem chegar mais perto dos benficistas. e também do marqués do Cabal. O que é isso? O que é isso? É a loucura de palco do Marquês de Pombal, os jogadores saíram do palco, foram até à extremidade ali à esquerda, à minha esquerda, onde estão muitos dos bem-feguistas. Seguiram depois para a direita para poder abraçar e não digo que não conversar é impossível, como é evidente, mas para dar aqui algum carinho aos bem-feguistas que esperaram aqui tantas horas para poderem ver jogadores. Mas e diria que lhe saiu a sorte grande, porque passaram bem perto, bem perto deles e vemos aqui dois deles que até conseguiram duas das garrafas. O ano passado, aliás, em 2019, o João Félix deu-me o 37. Diz que estão de ter o 38. Obrigado. E agora quem é que pediu o 39? E quem é que vai pedir o 39? E quem é que eu vou pedir? A qualquer jogador. O 370. Eu vi-o aqui com o cumprimento mais apertado ao Luizão. Foi porquê? É um jogador que representa o Benfica. Luizão é Benfica. Obrigado, Luizão. Conseguiu conversar com ele ou não? Dive, expliquei. Eu disse que o João Félix deu uma em 2019. Eu precisava do 38 e ele ofereceu. Obrigado. Aí está o Benfica que conseguiu falar com Luizão. Vou tentar sair aqui da frente atualmente. Os protagonistas são os jogadores e os Benfica. É natural que haja aqui alguma descidação maior, porque os jogadores estão perto dos Benfica. Benfica aqui conseguiram receberam as garrafas, tirar aqui um futebol, Teres e também Lucas Veríssimo, que agora estão bem perto dos Benfica. É, digamos, a loucura total aqui na fila da frente, junto ao palco. Se calhar estes Benfica estarão a pensar que bem valeu a pena ter esperado tanto tempo para poder ver o jogador. Talvez ninguém estivesse à espera desta interação dos jogadores com os anécdotos, com os Benfica. Estão aqui no Marquês Pombalo. Vamos tentar arrepiar aqui mais algumas reações dos Benfica. Estão atualmente muito satisfeitos. Boa noite. Boa noite. Conseguiu falar com algum jogador? Não, 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 não. Não, 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 não. Não quero falar. Não há problema nenhum. Vamos tentar falar aqui com estas senhoras. Boa noite. Vou chamar-me ao Mar e eu posso fazer esta entrevista. Benfica! Não posso. Não, Mar e por favor. Não posso, não posso. Por favor. É este que vai falar. Olha, o que é que achaste ter aqui os jogadores tão perto? Hã? O que é que achaste ter os jogadores aqui tão perto? Benfica! Fixe. Foi fixe. E o Benfica para ti é o quê? Hã? E o Benfica para ti é o quê? É a mãe? Não! Estava aqui. Ah. O que é que está a achar da festa? Eu estou a gostar muito. O Benfica é o melhor do mundo. Pode eu apenas esperar tantos tempos para ver esta festa. Não importa. O que interessa é ganhar. Podemos esperar o tempo que for preciso. Mas o que interessa é ganhar. É a mensagem forte dos Benficistas. Vamos falar aqui com estes Benficistas que querem falar. O que é que está a achar da festa? Liga-se. O que é que está a achar da festa? Olha, está a ser incrível. Está a ser como só nós Benficistas sabemos fazer. Ninguém faz igual. Estavam à espera de ver os jogadores a vir aqui tão perto? Sim, estávamos à espera. Pediu-era vir aqui mais perto. Se estavam para aquele lado, pediam-era vir para este. Quem é que esteve aqui mais perto, sim? Ninguém. Foi mais lá ou longe. Foi mais lá ou longe. Perto, mas longe ao mesmo tempo. Perto, mas longe. Sempre, sempre perto. Sempre perto. Já tinha vindo ao Marquês? Venho sempre ao Marquês. Vale sempre a pena? Vale sempre a pena. Sempre a pena. Tem algum jogador com quem quisesse ter falado, por exemplo, trocar aqui um abraço, por exemplo? António Silva. Estava muito a falar do António Silva. Por ser da formação do Benfica pela época que fez, por ser da formação do Benfica pela época que fez, é porquê? Sim. Eu acho que a aposta na formação é super importante e eu fico mesmo contente quando o Benfica aposta na formação e tem os resultados que tem, nomeadamente o António Silva. Até agora, como é que vai ser o resto da noite? Como é que agora vai ser o resto da noite? O resto da noite é festejar até acabar. Isto pode estar daqui quando acabar a festa. Fica feita essa promessa. Só abandonar quando a festa acabar. Vamos ouvir mais bem-vindíssimas que aqui estejam presentes. Poder estar a falar aqui com o António Silva. Pode ser. Cheia de coragem, disse logo. Venha aí. Venha ao microfone. Está a gostar da festa? A adorar. Pessoas maiores. Já no caso não tenho voz, mas pronto, mas ainda grito. Mas para o Benfica vale a pena, não é? Sim, sim. Aqui agora depois até Setúbal ainda é um bocado. Mas pronto, a gente com sacrifício consegue tudo. Mas depois aí Setúbal continua a festa, ou não? Ah, claro, claro. Ainda vou buscar o meu neto, veja lá. Onde é que está o seu neto? Está no Barreiro. E a minha neta está em Setúbal, é a Vitória. É a águia do Benfica. Então e foi para aqui com quem? É a minha bilhota. Estás a bilhota? Para passar já o Benficaísmo? Está envergonhada? Fala, fala. Olha, estás a gostar da festa? Falei, fica a dizer. Estás a gostar da festa? Está a gostar da festa? Estás a gostar da festa? Ah, sim, claro. Óbvio. Ela queria tirar uma fotografia com um deles. Com o Neve. Com o Neve. Pronto, neste caso vai ter que tirar daqui, não é? Não dá. E o que é que gostaste mais da festa até agora? O que é que gostaste mais da festa até agora? Ok. Tem de ser. Perguntei o que é que gostaste mais da festa até agora? Ah, foi ver os jogadores. No fundo era disso, estava toda a gente à espera também, não é? Pois, claro. E aqui tem algum jogador preferido ou não? Eu. Quero que eu lhe digam sinceramente. Rui Costa para mim é o top deles todos. Não há como ele. Lá se regras temos jogador, presidente, é Rui Costa. Independentemente deles serem todos, para mim é tudo igual. Mas o Rui Costa é o senhor Rui Costa. Isso era o que eu ia dizer, já não é jogador. Já não é jogador, mas não interessa. Mas continua. Pronto, é o nosso menino. Mas para quem viu jogar fica sempre essa imagem. Exatamente, exato. E acha que manteve a imagem de jogador agora como presidente, embora naturalmente com outro perfil, mas se acha que o Rui Costa jogador se nota deste Rui Costa presidente? Se acha que o Rui Costa jogador, a figura do Rui Costa jogador, que é tão admirada por todos, e por si neste caso, se essa figura de jogador se mantém agora enquanto presidente? Eu acho que sim. Eu acho que sim que é assim. Ele tem um plantel impecável. Impecável. Independentemente quem queira sair, mas nós continuamos com os jogadores espetaculares. O primal vai-se embora, mas temos aí uns miúdos da nossa... lá da... do coiso do... Do Benfica Campos? Sim, o Guedes é um excelente escador. Ah, da formação, querias dizer da formação. Para mim, o Guedes é um miúdo pronto. E talvez o nosso... lá da... do City volte para cá. Porque o Jesus mandou-o embora, não o pôs a jogar, mas ele está cá a fazer falta do Benfica Campos. É um desejo seu. Sim. Boa festa. Tentar ouvir mais alguns Benfica Campos. A comunicação nem sempre é mais fácil. Até por um barulho que está... está aqui. Vamos ouvir aqui mais alguns Benfica Campos. Temos aqui o Benfica Campos na primeira fila, de forma apaixonada a vibrar com o Feste. O que é que tem achado da Feste? O que é que tem achado da Feste? Está fantástico. Isto é o meu Feste que não se vem no mundo. A raça benficista, esta força, desta equipa, desta massa objetiva, é fantástico, isto é delirante mesmo. A vossa atenção vai usar a palavra ao nosso capitão, OTA METE! Por isso, todas as atenções no capitão do Benfica, campeão nacional e campeão do mundo. Como está? Tudo bem? Bem? Estão felizes? Sim? Bom, primeiro, agradecer a todos, porque era o título que mais deseaba desde a minha chegada, e a verdade que junto a todos meus companheiros conseguimos dar o título número 38, que era o que mais deseamos, era o objetivo de toda a gente, de todos vocês. é o que mais deseaba era estar aqui, em um marquês, de todos vocês, de todos vocês, sabiam que era algo único, algo inexplicável, o presidente Rui Costa, ou Rui Brás, me falaram de, de lo que era este ambiente, a gente, vocês, apoiando sinceramente a todo o equipo, incondicionalmente, a verdade que estou mais que agradecido, e todos meus companheiros também, e, e nada, só, só uma muestra de agradecimento, e, 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 só dizer, S.B., 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 S.B. S.B., Uri Osu, S.B., Uri Osu, S.B., 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 Uri Osu, S.B., Uri Osu, S.B., S.B. S.B. Ei, un segundo, agora, vai falar, eh, João Mario. Ei, e João Mario vai dizer as palavras, agradecido também. đó, agora, o rar, eu, 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 eu! Obrigado, obrigado. Agradecer-vos, agradecer-vos pelo apoio. O apoio o ano todo. É realmente incrível a força que o Benfica tem. Sentimos em cada jogo, em casa, fora. Foi incrível este ano. Era um título que todos desejávamos. Número 38 é especial. Espero que desfrutem muito. Nós vamos desfrutar muito. Estamos a desfrutar juntos. E é assim que queremos que continuemos. Para o ano há mais, se Deus quiser. Bora, Benfica! E agora está na altura de ouvirmos o nosso treinador. O que é o nosso treinador. Um ano passado, eu cheguei no aeroporto e um jornalista me perguntou por que eu estou aqui e eu disse, porque eu amo o futebol e se você ama o futebol, você ama o Benfica. Um, actually, to be honest, it was not on purpose, I said it, because it was my idea in this moment in the head. Uh, but now, one, one year later, um, yeah, it's very true, so, uh, to, to be part of Benfica is the best thing you can have in football. So, I really appreciate to be part of that. I appreciate your, your support, so what happens today is unbelievable, and I have to say, I, I, I'm so proud of my team, even on David Neres, not only on you, but all of you. I need to jump, to jump. Okay. Um, so it is unbelievable, I'm so happy, we worked so hard to be here this moment, uh, this evening, to make all of you happy, because we know you can be only happy if Benfica is champion, and we are champion, so we are so... And to be honest, we deserve to be champion, because I think we played the best football, and we played like Benfica's philosophy, so... We try our best, also, next season. Thanks for everything you did for us. Thank you, Benficaista. Thank you, Benficaista. Thank you, Benficaista. Thank you, Benficaista. E agora, está na altura de ouvirmos o nosso presidente, Rui Costa! Boa noite, Benfica! Somos campeões nacionais! Chega de pedir o 38! Ele já cá está! Não é noite de grandes discursos, mas também não posso acabar a noite sem agradecer a este maravilhoso grupo de trabalho, a esta excelente equipa, a esta excelente equipa técnica, excelente staff que esteve por trás deste grupo de trabalho, ao compromisso que assumiram desde o primeiro dia e que nos trouxe aqui, mas acima de tudo não posso deixar de agradecer a todos vocês, a todos aqueles que acreditaram desde o primeiro dia que nós chegaríamos ao Marquês no final desta temporada. Chegámos, chegámos graças a vocês, num ano, num título, num título que é da União, num título que é do nosso orgulho, num título que é do Benfica. Viva o Benfica! E como se eu não estivesse deste lado, estaria certamente daquele, estaria certamente aí no meio de vocês. Lá, 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 eu amo o Benfica! Lá, 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 Eu amo o Benfica, eu amo o Benfica, Benfica! 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 Eu amo o 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 Benfica, Benfica! Eu amo o Benfica! Eu amo o Benfica! Eu amo o Benfica, Benfica! Eu amo o Benfica! Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Está com a voz afetada, vamos tentar, com calma, eu sei que está algum barulho, mas vamos tentar, o Bispo do Benfica, no jogo com o Braga, por exemplo, vi-me-lo muito emocionado no jogo, hoje vejo uma cara mais feliz, é a cara de felicidade, de alívio, é o quê? Sim, estou muito rouco, sem voz, mas isto é o espírito do Benfica, o amor este clube, que não há explicação, estou sem voz, peço desculpa, mas é apoiar até no poder mais, obrigado Benfica, obrigado, mas eu estou sem voz, já não consigo falar mais. Mas só para lhe arrancar uma última resposta, esta época foi preciso o crédito na boca ou não? Nós já estamos habituados a sofrerem, por isso, hoje, hoje estava mesmo convencido que nós íamos ser campeões, por isso, esta massa associativa, merecia este título, e todo o pessoal, quero mandar um grande abraço para a trofa, para a minha esposa, para os meus filhos, obrigado Benfica também. É por isso que a gente faz sete quilómetros, é para acompanhar este amor incondicional, o amor de João é o Benfica e o da família, mais nenhum, meu. Vocês gostaram da festa? Gostaram da festa? Muito, adoramos a festa, adoramos, mas queremos voltar aqui o próximo ano, devemos voltar aqui, o Benfica tem que estar sempre no topo. Qual foi o melhor momento para vocês da festa? Foi em Alvalade, em Alvalade. Da festa? Foi, foi. Estou a falar de hoje, hoje. Hoje, onde os jogadores chegaram? Sim, onde os jogadores chegaram? E agora como é que vai ser a festa a seguir? Como é que vai ser a festa a seguir? É noitona. É noitona, hoje ninguém dorme. Até amanhã, é sério. Hoje ninguém dorme. A continuação de uma ótima festa, vamos ouvir mais alguns bem-figuristas para perceber o que é que acharam desta festa. Boa noite, gostou da festa? Adorei, adorei. Estava à espera desde o primeiro dia do campeonato e achei que o Benfica foi uma equipa unida, foi um grupo sólido, foi o que fez a diferença este ano. E em relação ao que se passou hoje, se quiser desacar também o momento da temporada, está à vontade. Mas sobre o que se passou aqui hoje no Marquês de Pombal, há algum momento que queira destacar, que tenha gostado mais? Foi a chegada da equipa, é um momento êxtase, é um espetáculo ver estes campeões e eles virem ter connosco, que é uma maravilha. Estava à espera? Estava e não estava, mas pronto, é sempre uma incógnita, mas foi um espetáculo. Se o Marquês de Pombal superou as suas expectativas ou já estava à espera? O Marquês de Pombal superou. É a primeira vez que eu fico mesmo aqui à frente. Top, top. A próxima vai tentar ficar à frente também? Também, também. E já agora gostava de mandar um beijo à minha filha, que está no Porto a festejar também. A equipe é patrocinada pelas sagras, não há cerveja? É capaz de haver. Para todos vocês é que se calhar não. Mas devia até, não é? Para quem está desse lado acredito que sim, mas agora a festa há de continuar em outro sítio. É nóis sempre. Força, boa festa. Vamos ouvir mais alguns do Benfica. Isto é um fodido inusitado, claro. Querem mais cerveja para poder celebrar de outra forma aqui o campeonato do Benfica. Benfica, campeões, caralho. É Benfica. Olhem, vocês gostaram da festa? Estamos, caralho. É todos os Andis. Benfica. Qual foi o momento que gostaram mais da festa? Todos, todos, todos. Tudo o que é do Benfica é para aproveitar ao máximo. Caralho. Tudo o que é do Benfica é para aproveitar ao máximo. Afinal, estava ali um grupo a pedir cerveja, afinal vocês têm. Claro. Isto aqui nós somos... É um duro, um duro. Isto aqui é por ser do Benfica desde pequeno. Nas próximas vezes querem vir ao Marquês também depois da festa que viram hoje? Nos próximos campeonatos vocês vêm ao Marquês depois da festa que viram hoje? Sempre presente. Aqui é Benfica na veia. 39. E como é que vai ser a festa logo? O quê? E a festa onde é que continua agora? Continua até amanhecer. Até amanhecer. Até amanhecer. Uma boa festa. E em segurança, aqui isso é o mais importante. Vamos ouvir mais alguns benficistas aqui. Porque esta senhora pediu para falar. Boa noite. Boa noite. Gostou da festa? Diga-lhes como não ouvi. Se gostou da festa? Sim, claro que eu gostei. Está maravilhosa. Foi a primeira vez que foi ao Marquês? Não, não. Já venho sempre. Quando ganho, venho sempre. E o que é que gostou mais da festa de hoje? De tudo. Está tudo excelente. Tiveram aqui os jogadores bem perto? Não ouvi. Vocês tiveram os jogadores aqui a passar bem perto? Tivemos. A gente queria alguma camisola, mas não podem dar. A gente compreende. Vem com quem aqui é o Marquês? Não ouvi. Vem com quem? Com amigos? Com a família? Com amigas todas. Amigas todas. Hoje não falta cá ninguém. Não, não falta cá ninguém. Está tudo excelente. O completo. Tudo. Ainda vão continuar a festa a seguir? Claro. Até de manhã de manhã. Vamos acabar com a... Força bem-vindo. Fica a promessa de continuarem a festa até de manhã. Uma festa que já vai bem longa. Vamos ouvir mais alguns. Bem, fica isto. Não sei se posso falar. O campeão voltou. Chora, bebê! Chora! Venha cá que vou lhe fazer mais algumas perguntas. Já quis passar a sua mensagem, agora não quer falar mais. Então eu vou passar aqui. Afinal, este senhor quer falar. O senhor chega-se à frente. Fica a maior. É o amor da minha vida! É a mensagem mais importante hoje, não é? Siga. É a mensagem mais importante da minha vida. E a festa? Gostou da festa? Vim do Algarve do Olhão, para fazer o que a meta cair. Feito propósito? Valeu a pena? Hã? Valeu a pena? Valeu a pena? Já tinha vindo ao Marquês? Já tinha vindo ao Marquês? Primeira vez. E o que é que achou? Espetáculo. Não tenho palavras. E o que é que gostou mais? Gostou mais da vitória. Do 38. E agora a viagem para baixo, como é que é? Para baixo, para a segunda-feira. Ah, ainda fica cá amanhã e só volta o segundo. Minha filhota, minha dora. Amor! Olha aqui, vai. Minha dora e minha filha. Se não querem falar, vamos deixar-lhes estar. Também não há problema nenhum. Continuação de uma boa festa. Vamos ouvir mais alguns benfiquistas. Boa noite. Gostaram da festa? Boa noite. Esta vitória já era merecida. Nós mereciamos isso. É a minha primeira vez no Marquês. Eu vim lá do Porto. Só para ver o Benfica. Só para ver o Benfica campeão. É a minha primeira vez aqui. Eu estou muito feliz. Benfica! Benfica! Quer dizer que estamos perante um benfiquista do Porto. Como? Estamos perante um benfiquista do Porto, não é? Não, eu sempre fui benfiquista. Não, do Porto Cidade. Ah, vim do Porto Cidade. Mas vivo lá. Sim, vivo lá. Pronto, era essa a minha questão. Que é um benfiquista do Porto. Neste caso, da Cidade do Porto. Mas tinha que estar aqui hoje porque é muito especial para mim. É a primeira vez. É para mim a realização de um sonho. Nunca estive no Marquês. Sempre vejo pela televisão. E hoje estou muito emocionado em estar aqui em Marquês com os meus amigos cabordianos. Viva o Benfica! Viva o Benfica! Vai ser o momento que vai recordar com o maior carinho da noite de hoje. O melhor momento de hoje foi quando eu consegui aqui apertar a mão do António Silva. Quando eu estava aqui à frente. E aqui para os seus amigos, o melhor momento de hoje? O melhor momento para vocês de hoje? Ver os jogadores de perto, foi? É uma sensação incrível ver os jogadores de perto. Não estavam à espera? A vitória já era a desesperar, mas foi surpreendentemente incrível. Estar aqui à frente, ver tudo de perto. Para nós que vemos sempre pela televisão, estar aqui e ver de perto, dar a mão aos jogadores, gritar aqui com os adeptos, é uma sensação incrível. O que é que é o Benfica para si? Benfica! Benfica! Benfica é o amor da minha vida! É o nosso amor, é a nossa vida! Benfica ou Benfica! É o clube do nosso coração! Não troco Benfica por ninguém! É uma mensagem forte destes benficaistas, bem, muito satisfeitos por aquilo que viram hoje aqui no Marqueses. Foi uma noite de grande festa, centenas de milhares de benficaistas, não só na praça, mas também por todas as ruas aqui na cidade de Lisboa. Nasceram por todo o lado para ver o autocarro passar, para poderem celebrar juntos os jogadores. Uma noite teve aqui toda a equipa no palco, à mostra para todos os benficistas poderem celebrar o campeonato nacional. O 38, houve discurso do Presidente do Benfica, Rui Costa, disse que se não estivesse ali no palco estaria certamente do outro lado. Mostrar novamente essa veia de adeptos, também o treinador do Benfica, Fougar Schmidt, que recordou a frase forte que disse, quando a chegada a Lisboa, se amas o futebol, amas o Benfica, foi a frase do treinador Fougar Schmidt, que o Benfica é o melhor sítio para se estar depois da festa que viu hoje, considerou incrível, e também Otamendi, o capitão do Benfica, que foi aliás o primeiro a discursar aos benficistas, agradeceu o apoio de todos durante toda a temporada e depois João Mário, que acabou por soltar também outra frase forte de que é incrível a força do Benfica, e foi isso que vimos aqui hoje no Marquês de Pombal, mas não só foi uma festa espalhada por todo o país e por todo o mundo, porque o Benfica foi campeão nacional, conquistou o 38, Zona Cá. Esses discursos que ouvimos, não só do capitão do Benfica, também de Roger Schmidt, de João Mário e até de Rui Costa, palavras alusivas à União, é de facto essa uma expressão que fica desde 38 a ter aqui este expoente máximo neste momento de comunhão, vivido no Marquês de Pombal, numa altura em que depois dessa festa reservada aos jogadores e equipa técnica, em comunhão com esses milhares de benficistas, puderam também acompanhar os jogadores e todos os elementos da equipa do Benfica às respectivas famílias, também com as famílias que vão celebrando neste momento, nesta altura, a tensão dividida então entre os adeptos que continuam em festa no Marquês, a tensão dividida entre esses benficistas e as respectivas famílias, sendo que tudo isto é uma grande família. Vale a pena voltar a recordar também essa palavra União, referida e transversal a alguns dos discursos que ouvimos aqui esta noite direcionados precisamente para esses benficistas, continuam a ser milhares marquês e continuam em festa, celebra-se o 38 mil Marquês de Pombal. Ainda muitos benficistas a acompanhar estes momentos de celebração dos jogadores com as famílias. João Queiroz, relativamente às palavras de João Mário, ouvimos há pouco, o que é que tens a dizer sobre o que disse o médico Benfica? Bem, no fundo, no como de geral, acho que são palavras de circunstância que marcam o momento, mas o que interessa realçar foi o futebol que esta equipa praticou, que emocionou todos estes adeptos que presentearam os jogadores com esta enchente e eu acho que isto é um fator de motivação para que na próxima época, até tendo em conta o futebol que praticaram este ano, consigam oferecer a esta massa associativa muito mais títulos. Portanto, essa é a primeira nota que acho que fica. O futebol que o Benfica praticou ficou claramente aquém daquilo que conquistou, porque o campeonato parece-me que é demasiado pouco para aquilo que esta equipa jogou. Depois, salientar que Roger Schmidt, sempre no seu estilo germânico, muito tranquilo, muito sereno, a falar às pessoas que ali se deslocaram. Roger Schmidt esteve ao seu nível e Roger Schmidt, que criou o impacto e que é um dos pais desta vitória, acaba também por ser um dos grandes vencedores, até porque demonstra que muitas das vezes a educação pode ganhar sobre um estilo mais... Troliteiro. E isso acho que é também uma das grandes virtudes desta noite. E depois, por fim, o presidente do Benfica, que é um enorme adepto, sempre... Ou nunca escondeu que era um enorme adepto do clube. Antes, pelo contrário. O Benfica também dirigiu algumas palavras às pessoas que estavam na praça do Marquês de Pombal. E é peço-me dizer, por mais que um Costa seja presidente e ganhe apenas o seu primeiro título, perante outros Costas que já ganharam vários títulos e de várias maneiras e feiti-os, mas há uma virtude que este Costa tem, é que é campeão como adepto, como jogador, como dirigente e agora como presidente e há outros que, por muito que queiram, nunca serão como futebolistas. João. Olha, dois discursos... São dois discursos do João Mário, do Roger Schmidt e do Rui Costa. Deixa-me eu dizer que, da parte do João Mário, há aqui um simbolismo também tem a ver, não só com a vinda do João Mário, ter passado por outro rival, foi o Sporting. Já lá vai, porque ele já não está a fazer a primeira época no Benfica, antes pelo contrário. Mas a parte do simbolismo que eu vejo no João Mário e aquela alegria dele e a maneira como ele gritou pelo Benfica no fim e os próprios cânticos dos adeptos do Benfica, a dizer, o João Mário é campeão, tem muito a ver com o princípio da temporada. Tu, se fores aos arquivos dos jornais do princípio da temporada, era tiro ao boneco em questão do João Mário. Não era só o João Mário, mas o João Mário era o alvo preferido, porque tinha tido um apagão no final da temporada passada e porque começou-se aqui a construir muito cedo a narrativa de que, bem, o Roger Schmidt vai trazer um futebol muito intenso ao Benfica e o João Mário não tem essa intensidade. Agora vamos ver os números do João Mário, só para nos rirmos um bocadinho no final da temporada. É o terceiro melhor marcador do campeonato. Pois, é o terceiro melhor marcador do campeonato. O Benfica, na questão dos melhores marcadores, acho que resolveu isso bem. Percebeu que fez algo que não é normal, é teres dois jogadores com muitos golos. Geralmente tens um que se destaca, que é o avançado. A determinada altura vejo que o Ramos e o João Mário competiam quase entre si para ver quem tinha mais golos. Mas já estamos todos de acordo que o João Mário faz a sua melhor temporada. E ele reconheceu isso já. Já reconheceu isso, exatamente. E, portanto, acaba por ter aqui um simbolismo, não só pelo passado recente do João Mário, mas, acima de tudo, pelo obstáculo que se criou até fora do Benfica, quando se disse, não, ele não vai ter andamento para esta nova maneira de jogar. Não só teve esse andamento, o João Mário é dos jogadores mais utilizados, como fez uma época de nível de qualidade espetacular. É claro que tem altas, tem baixas, todos os jogadores passam um bocado por isso, mas é indesmentível que fez uma grande temporada. Se passarmos agora para o discurso do presidente, o Rui Costa, eu não me lembro muitos presidentes de clubes, a nível europeu, vamos pôr a coisa assim, numa altura de celebração como esta, que estejam tão à vontade e tão confiantes na altura de agarrar o microfone e enfrentar uma multidão, porque o Rui Costa, há uma coisa que ninguém tira. É que ele vem do Benfica, ele é formado no Benfica, afirma-se no Benfica, faz uma grande carreira no estrangeiro, sempre ligado ao Benfica, nunca se desliga do clube, volta para ser dirigente, acaba como presidente. Eu acho que era quase uma história escrita nos livros, nós estávamos só à espera que isto acontecesse mais ano, menos ano, para primeiro título como presidente. É claro que deve estar a sentir uma alegria imensa. E destaca a maneira como ele olhou e honestamente disse, eu ou estava aqui deste lado a falar com vocês, ou estava desse lado com vocês a festejar um título, porque basicamente o Rui Costa é mesmo um dos benficistas mais dedicados e vê-se ele nas modalidades, ou que acompanha a vida do clube. Portanto, isto é um sonho tornado realidade. Acredito que o Rui Costa esteja a passar uma das suas melhores noites, mesmo juntando nas grandes noites que ele teve, a ganhar Ligas dos Campeões, Campeonatos Italianos e por aí fora, e campeão com o Benfica em 94. Eu acho que é quando tudo faz sentido, não é? E se pensarmos aqui um bocadinho, o João estava a dar aqui este bom exemplo, um adepto que se torna jogador do clube, que se torna uma referência enquanto jogador, capitão do clube, sai, volta, volta por cima, termina a carreira, passa a dirigente, acaba como presidente, e tem esta moral e este carinho perante a multidão do Benfica, eu acho que não há muitos casos a nível, eu estou a dizer europeu, para ser mais de acordo com, parecido com o campeonato português, não vejo nas zonas de celebração um presidente com tanta moral e com tanto apego popular como tem o Rui Costa, espera-se que seja o primeiro de muitos títulos, ele sabe isso melhor do que nós, mas este realmente tem um gosto especial, porque também tem o dedo dele, porque o Rui Costa no ano passado percebeu que há tanta já não dava para fazer nada, não valeu, muita gente, isto começa, este título começa muito, e aqui se calhar vou exagerar na parte mais pessoal, mas eu como estive em Anfield World na segunda mão do Liverpool Benfica dos quartos final da época passada, e a maneira como os adeptos Benfica se despediram da equipa, da equipa técnica, dos dirigentes, a querer mostrar, nós estamos aqui, nós confiamos no vosso trabalho, este ano isto vai correr mal, mas se nós a partir daqui começámos a pensar na próxima temporada, e não é muito tempo depois que aparece o Roger Schmidt indicado ao Benfica, e depois o Rui Costa a confirmar essa contratação, isto é uma aposta do Rui Costa também, e estamos num campeonato que se tornou, longe de ser o ambiente brasileiro, mas se tornou um quintal de treinadores portugueses, se vais buscar um treinador estrangeiro, eu lembro-me o que é que se escreveu na altura, que disparate, o Benfica foi campeão com o Rui Vitória, o Bruno Laje, o Jesus, para que mudar, portanto isto é uma vitória. Alguém é que não conhece a realidade do futebol português, como se isto fosse... Exatamente, não ganhou nada, não foi campeão, ganhou ali umas taças, teve pela China... Os portugueses quando vão para fora conhecessem, enfim, é Luís. É, exatamente Luís, e nós formámos um ciclo de quebra, o Rogério Schmidt. Exatamente, exatamente. Isso também é importante, muitas das vezes há aquela ideia de que só um português é que pode conduzir uma equipe... É banar isto, é banar isto, não é? Não, foi precisamente o contrário, um estrangeiro que veio, pegou e voltou a alimentar a esperança dos benficistas. E eu acho que isso é mérito, não há de ser só do Rui Costa, mas acima de tudo é mérito do presidente Rui Costa, que correu esse risco, assumiu esse risco e avançou nessa direção e defendeu sempre o treinador, numa altura em que é difícil, não é? E, na minha opinião, se deu a tentação de fazer qualquer coisa na segunda metade da época passada. Também a carreira europeia ajudou. Mas houve o sangue frio dizer, bem, ok, vamos lá a isto até ao fim, vamos aproveitar o que aqui está bem feito, o que é que aqui temos de bom e pensar isto com uma nova mentalidade, com um novo rumo. E é realmente, sem dúvida nenhuma, uma aposta ganha do Rui Costa, porque isto é muito fácil, falares na primeira semana em que o Roger Schmidt vem para o Benfica e levantarem-se é no questões, como estas estamos aqui a falar, e no fim, se ninguém vem dar razão ao presidente, então temos sempre razão no princípio e no fim. Eu acho que é um dos grandes vencedores desta temporada, e isto, saindo aqui do contexto do Benfica, olhando para o contexto a nível nacional, entre os observadores e comentadores e jornalistas e artigos de opinião, que isso também conta, também faz parte do nosso dia-a-dia, e aí sim, há uma vitória muito grande do Benfica. Deixa-me só dar uma palavra para o Roger Schmidt, que acho que naquele estilo alemão do Roger Schmidt, consegue ser descontraído, conseguiu falar o inglês que acho que toda a gente percebeu, e percebe-se completamente que ele está rendido ao clube, e isso foi uma grande aposta do Rui Costa, foi ótima aposta, e desde o princípio que ele tem sido acarinhado, tem tido as frases certas, nos momentos certos, viu-se aquela imagem muito forte da família a festejar em Turim, o filho dele a festejar o gol do Benfica, tem tudo corrido muito bem, mas isto também é mérito do Roger Schmidt, saiu de um campeonato holandês onde lutou pelo título, ganhou taças, e supertaças, e a Mostardão, e ao Ajax, e era muito querido lá, olha, o Nisto Arroy nem acabou o campeonato. Deixa-me só ir ali ao Marquês, João, já voltamos à conversa para depois poder encerrar. Quanto ao Marquês, a Marta agora está numa zona um bocadinho mais reservada, isto no momento em que os jogadores e as famílias abandonam o palco. A Silva Cervéves é presidente do Sport Lisboa e Benfica, é que eu pergunto também uma grande festa, esta conquista do 38, tão ambicionada, e quase um ano depois, o Benfica volta e quatro anos depois a conquistar-se o título tão ambicionado. Sim, está uma festa à Benfica, com esta grandezidade, os adeptos a encher completamente uma festa com centenas de milhares de pessoas, mas isto foi um bocadinho a história da nossa época, porque mesmo quando nós tivemos ali um ou dois resultados menos conseguidos, a equipa respondeu de uma forma fantástica em Chaves, em Portimão, o jogo de Barcelos é um jogo absolutamente paradigmático, o estádio em Barcelos completamente cheio de benfiquistas, ou seja, nunca faltam e portanto aquilo que nós hoje aqui temos é muito merecido, é muito dos adeptos, é muito dos nossos torcedores que foi quem levaram a equipa ao colo até ao fim, e portanto uma festa bonita, 38, a equipa mereceu, mas os adeptos mereceram tanto como a equipa. É uma festa à Benfica, como dizia há pouco, quer escolher aqui um momento da temporada, já falou aqui alguns momentos especiais, mas o grande momento da época? É difícil, é muito difícil estar agora a escolher um momento, acho que a vitória no Dragão é absolutamente decisiva para consolidar numa fase inicial, acho que a vitória na segunda volta sobre o Braga, quando alguns acreditavam que podia haver ali um titubear e a forma como foi conseguida, porque o Benfica jogou o melhor durante 90 minutos, foi absolutamente determinante. Depois a vitória em Barcelos e em Portimão foi apenas a... nós sentimos que a equipa estava a jogar tão bem e que não havia nada que nos podia destruir, nem deitar abaixo porque mesmo quando percebíamos que os rivais tinham mais penaltis e menos jogadores a jogar contra, percebeu-se que o Benfica este ano estava muito, muito, muito mais forte e que era praticamente impossível que o título não viesse para aquela que foi de longe a melhor equipa deste campeonato, portanto, se há título que foi merecido, foi o título deste ano. Nós do Benfica temos sempre esta insatisfação, porque na última década, como eu dizia ao Carlos já há bocadinho quando falei com ele a seguir ao jogo, nos últimos 10 anos nós só ganhámos 6, é que para um benficista ganhar 6 em 10 anos parece pouco, nós queremos sempre mais e portanto, sim ganhámos este ano, mas daqui a 48 horas estamos a pensar como é que vamos ganhar o 39, porque isto do 38 acaba em 48 horas de festa, mas que dentro de dois dias temos de estar a pensar, isto é o que o Benfica nos obriga. Parabéns a todos os adeptos, parabéns a todos que nunca faltaram e viva o Benfica. Muito obrigada Silvio, vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica e foi certamente também Susana, uma das frases que tens bem ouvido nesta altura, a frase em que os adeptos já pedem o 39. Não é em ofensão. Momento de despedida, pelo menos dos jogadores e das famílias que já vão abandonando o palco há alguns minutos. Do outro lado permanece essa reunião entre benficistas, também certo é que há muita gente para sair aqui do Marquês de Pombal, naturalmente essa saída poderá e deverá terá tendência a ser mais lenta do que esta a que assistimos, a saída dos campeões nacionais do palco onde decorreu esta festa, mas onde entre os adeptos do Benfica ainda se canta pelos campeões nacionais. São centenas e centenas, de facto uma imagem que marca este cenário de vermelho e branco desta Praça Lisboeta, onde entre benficistas os mais fervorosos ainda festejam a conquista deste 38, estiveram aqui largas horas e puderam também em conjunto com os jogadores, alguns deles até como pudemos ver ao longo desta transmissão fizeram questão de descer do palco e de se juntarem aos benficistas. Foi a festa que pediam juntos comemoraram aqui no Marquês de Pombal a conquista do 38. Há feito um belo resumo por parte da Sona Carro de tudo aquilo que se passou no Marquês de Pombal, o regresso dos benficistas e do Benfica ao Marquês de Pombal, quatro anos depois, uma noite que toda a gente que aqui esteve presente ansiava há muito tempo e que hoje certamente puderam tirar, como se costuma dizer, a barriga de misérias e voltar a celebrar um campeonato nacional, uma noite marcada pelos tons de vermelho e branco em larga escala, multidão massiva no Marquês de Pombal, mas também por todas as ruas de Lisboa para festejar o campeonato do Benfica, mas aqui até estou a ser lisonjeiro porque não foi só nas ruas de Lisboa, foi por todo o país, por todo o mundo, a festa do Benfica sentiu-se por todo o lado, por todo o mundo e aqui alguns adeptos que ainda não arredam pé continuam aqui ainda a celebrar a conquista do campeonato, esta noite certamente vai por dentro, vai por aí a fora, assim é que eu queria dizer, vão continuar a celebrar por todo o lado, por todos os cantos de Portugal e do mundo, foi novamente uma reunião de família entre os benficistas e entre toda a equipa que conquistou o 38 para o Benfica, quatro anos depois. Luís Costa Branco. A obrigação é desmobilizar do Marquês de Pombal para dirigirem-se ou para casa ou para outros pontos de festa. João, interrompito o raciocínio há bocadinho e is a falar sobre Rojas Smith, as palavras que disse e o registro que manteve. Sim, e lembro-me bem que estava mesmo na reta final, só para dizer que elogiei aqui a aposta do Presidente do Benfica no treinador, mas tenho também de dizer que o treinador quando olhou para um projeto e nunca esteve em Portugal, como tu disseste, não sabia o que é que vinha encontrar e aqui tenho de dizer que, porque disse também na altura que as jornadas avançavam, deve ser complicado para um treinador que se habituava um desliga e era divisa e mesmo pela China, de repente chegar a um estádio como o do Rio Ave e não vê bancadas à frente ele durante o jogo, estádios sem topos nas bancadas, ir para a Leiria jogar com casa pia, isto não deve ser fácil para um alemão que está habituado a uma organização de top e talvez tenha passado pela cabeça do Rojas Smith nessa altura, que estava à espera de outra coisa, mas depois da grandeza do Benfica, a magnitude e este carinho, esta loucura dos benficistas à volta do clube, anulam isso tudo e levam para outra dimensão e portanto também elogiar aqui a escolha do Rojas Smith, arriscou, veio para um campeonato que não conhecia, para um clube que só conhecia por fora e está completamente rendido, uma aposta que completamente ganha e agora, já sabe, é como há pouco o doutor Silvio Servais estava a dizer, isto são ali umas boas 48 horas de balanço, celebração, de boa disposição, aqui mais de 48 horas começamos a olhar para o 39 e para a supertaça que vem aí, para a nova época e por aí fora, não esquecer ainda que há aqui jogadores que vão ter que jogar pelas seleções, porque ainda há Liga das Nações em breve. Exatamente, e ficou já a saber que está convocado pela Assembleia da Argentina. Para sorpresa de ninguém, não é? Para os jogos que vão realizar-se. Mesmo para terminar, João, olhando para a equipa, percebe-se que há pessoas que, há jogadores que vão ficar e outros que irão sair, o caso do Grimaldo é o mais evidente, há aqui também já uma extraordinária base de trabalho para a próxima temporada. Ah, mas aqui o que também sobressai é o facto de, com uma equipa nova, praticamente com jogadores que não estavam habituados a ganhar, o Benfica consegue criar um grupo forte, coeso e conquistar este título e, portanto, mantendo a sua base de trabalho, reforçando os setores que a estrutura do Benfica e o seu treinador considerem essenciais, o Benfica, julgo, ter condições para fazer melhor. Há que também aprender aqui um bocadinho com os erros do passado. Eu acho que já se aprendeu em determinadas alturas. Por exemplo, o Benfica, em 2010, tem uma época muito semelhante a esta, acaba campeão depois de uma pré-época absolutamente fantástica e depois não aproveitou a embalagem. A Supertaça desperdiçou aquela oportunidade de derrotar o Futebol Clube do Porto e passou um bocadinho ao lado dessa época e demorou um bocadinho a regressar e a apanhar o comboio e a embalagem. Mas, por exemplo, em 2014, tudo aquilo que fez de bom aproveitou, até com base em sucessos que tinha tido, por exemplo, na época em que perdeu tudo em 15 dias, nos últimos 15 dias da temporada. Portanto, aproveitou todo esse conhecimento para depois ganhar 4 títulos consecutivos. E, portanto, eu acho que isso é essencial e acho que há aqui matéria e há também experiência a nível diretivo e o Rui Costa, não só como presidente, mas também porque andou dentro do campo e porque tem uma enorme vivência e já bebeu muito em grandes clubes, como não só no Benfica, mas sobretudo também no AC Milan. E, portanto, há aqui uma boa base para poder trabalhar e poder cimentar agora, de forma continuada, este sucesso que o Benfica vinculou em 2012-2013. João Gonçalves. Eu acho que a base está lá, não é? O mais difícil foi feito no ano passado. Ou seja, o maior risco, quando digo para o treinador como para o presidente, foi montar um platelo com base em confiança mútua. Ou seja, o Roger Smith teve que confiar em quem já cá estava a trabalhar e aproveitar o que de bom foi feito no ano passado. E o Benfica teve que confiar em escolhas do Roger Smith. Olha, como o Frederick Orson, que veio a sair um dos grandes reforços desta temporada. E olhar em frente, eu acho que o trabalho está para ser feito. Agora o trabalho, quando chegar o fim do mês, abre a janela de transferências e vamos voltar outra vez a esse ramo-ramo. Mas acho que a base do Benfica é muito forte para criar algum tipo de desconfiança. Era o que eu dizia há pouco. Os ciclos que se terminam são ciclos que se terminam de maneira absolutamente natural e normal. Não há drama absolutamente aqui nenhum. Por exemplo, o Otá Mendes não é uma certeza se sai e se fica. Mas é praticamente um caso pontual. Porque tu olhas para o mercado de frente. O Benfica vai à Liga dos Campeões e vai ter esse dinheiro. O Benfica já vendeu este ano um jogador a meio da temporada acima dos 100 milhões de euros. O Benfica vai com confiança para o mercado. O Benfica tem contratado bem. Entre o Gonçalo Guedes por empréstimo, entre o Neres, entre o Orsens, entre o Bá. Estamos a falar de acertos na construção da equipa. Portanto, tudo leva a crer que o caminho vai ser este. E acho que agora é mais fácil para o Benfica ir acertando. Conforme, por exemplo, sai o Grimalva. É óbvio que tens de ir buscar um jogador para aquela posição. Mas parece-me muito mais fácil. Ou seja, deve haver muito mais confiança de quem tem que tomar essas decisões do que há um ano. Tinhas que provar tudo. O treinador tinha que provar o presidente, o presidente tinha que provar ao treinador, a equipa tinha que provar aos sócios. Portanto, isto não era um exercício fácil. Agora não. Com esta confiança, o que se pede, e é sempre o mais difícil, é que uma equipa campeã não se acomode ao título e não acho que a partir de agora as coisas são mais fáceis, porque não são. É chegar ao topo e agora o mais difícil é manter no topo, acertar novamente nas contratações e fazer um plantel bem equilibrado. Deixando-me só um comentário, que nós estamos aqui a falar de um título merecidíssimo, um título campeão, mas a época europeia do Benfica foi muito boa. É certo que, às tantas para si, é que o Inter era uma equipa ao alcance do Benfica, mas o Inter está na final, já limpou a Supertaça, já limpou a Taça de Itália pelo meio, tem um belíssimo plantel, comparado com o do Benfica, um plantel bem mais valioso. E, portanto, acho que o Benfica também tem que olhar pelo canto do olho, também tem que olhar para isso. Tem que estar à altura da fase grupos que fez esta última temporada e tem que tentar apontar, pelo menos para os quartos de final, foi nas últimas duas épocas, e ver como é que é possível, com um bocado de sorte também nos sorteios, com as noites cerdas. Sim, sem sorte, sem sorte, nada acontece. Mas estruturar o plantel de maneira que consigas dar ali mais um passo, para já hoje, João, já se livrou do Bayern. Do Bayern de Munique, sim. Porque o Benfica está no grupo 1, o Bayern não vai para o mesmo pote, iria para o pote 2 se não fosse campeão da Alemanha. E, geralmente, aqui nas noites que nós passamos, ou nas tardes, passamos aqui muitas vezes até contigo, quando estamos a analisar os sorteios, acho que é mais ou menos unânimo, que ninguém quer o Bayern de Munique para nada no caminho do Benfica. Mas acho que vale a pena fazer esse exercício também, ter essa ambição de não pensar só na revalidação do título. Do Bayern e do PSG, não é? Diz? Livra-se do Bayern. Do Bayern e do PSG, sim, como campeão, e Nápoles. Sim, se bem que depois levas ali com as segundas vagas de Itália, Alemanha e Inglaterra, não é fácil. Do City também. Sim, o City como campeão também vai para o pote 2. O Real Madrid vai para o pote 2. Pois, e pode calhar. Mas acho importante nós agora encararmos o verão que vem aí, e pensarmos, ok, queremos revalidar, mas queremos, eu acho que o Benfica está confortável. Foram dois anos de ir até aos quartos final da Liga dos Campeões, acho que é para manter. Muito bem, agradeço-vos a presença nesta edição da BTV, dedicada à conquista do título. São quase 3 da manhã, o jogo a salvos. Muito obrigado pela vossa presença. E, para terminar, uma frase muito simples, o campeão voltou. E, para terminar, uma frase muito simples. E, para terminar, uma frase muito simples. E, para terminar, uma frase muito simples. Legenda por Sônia Ruberti